...aberta esta sessão ordinária do Conselho Nacional, solicitando que cada um tome seus assentos. Cumprimento o artigo, ao disposto no artigo 43, palavra 2º, o regimento interno. Informo que a Secretaria Geral encaminhou a todos os conselheiros via e-mail o relatório de decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 14 no período de 13 a 20 de junho. Informo também, da mesma forma, que a Secretaria Nacional encaminhou o relatório, no mesmo período, de 13 a 20, totalizando 9 decisões. Consta aqui, por indicação dos respectivos relatores, na pauta normal, adiamento dos itens 12 e 23, e, na pauta eletrônica, dos itens 14, 17, 18, 20 e 25. E, não dá água aos ilustres conselheiros, se existem outros itens a serem adiados, pauta normal ou eletrônica. Presidente, o pedido aqui de adiamento do item 22 do ELO, da Associação Cearense do MP, eu estou acolhendo. Mais algum? Tem 22 da pauta eletrônica. Do ELO. ELO, eletrônica. Adiamento, presidente? É adiamento. Adiamento de itens 21 e 23 da pauta normal. 23 já está. E 21. Sim. Mais algum? Ficam, portanto, adiados, por indicação dos respectivos relatores, da pauta física, os itens 12, 21 e 23. E da pauta eletrônica, os itens 14, 17, 18, 20, 22 e 25. Consta que também, por indicação dos respectivos relatores, retirada de pauta, da pauta eletrônica, dos itens 24 e 27. Consulto aos ilustres, conselheiros, se outros itens a serem retirados de pauta, seja da pauta física, seja da pauta eletrônica. 24 já está e 27 já está. Sim, senhor. ELO de eletrônica. Mais alguma? Portanto, por indicação dos respectivos relatores, ficam adiados os itens 24 e 27 da pauta eletrônica. Indago dos respectivos conselheiros, se existe alguma prorrogação de PAD ou sindicância. Sim, senhor presidente. Vamos, conselheiro. PAD ou sindicância? Não, é PAD. PAD. O número? É 1.054. 1.054. Não, é, presidente, é 1.054, na verdade. 54. É, barra 2015, 22, traço 22. Certo. Por 90 dias, senhor presidente, em razão da necessidade de depagração de um incidente de sanidade. Mais algum... Foi não? Prorrogação do PAD 176, 2016. 176. 176. 176. 2016, dia 54. 90 dias. 90 dias. Mais alguma? Prorrogação do PAD? Por não? Eu tenho o PAD, é o PAD 100. 179. 2016, traço 15. 1.054. 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 2.044. 1.054. 2.054. のP beauty. 2.054. 2.054. R E-2.0. 2.054. I-2.0. 2.0. 2.0. 3.0. 3.0. 3.0. 5.0. da sindicância número 223, barra 2016, traço 42, por 30 dias, 308, barra 2016, traço 21, também por 30 dias e 316, barra 2016, traço 77, também por 30 dias. Mais alguma prorrogação de paz da sindicância? Não. Estou de acordo, porque é um resultado do conselho, não me dá de painel, conselho da análise. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem aqui, foi julgado por esse conselho em revisão de processo disciplinar, 350, barra 2015, 14. Mas é alguma prorrogação? É apenas esclarecimento do plenário. Em seguida, então, só para as prorrogações de paz ou sindicância. O conselho, a unanimidade, prorrogou por 90 dias os pades 54, barra 2015, traço 22, 176, barra 2016, traço 54, 179, barra 2016, traço 15 e 56, barra 2016, traço 20. E por 30 dias, 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 tráço 42, 308, 2016, traço 21 e 316, barra 2016, traço 72. Sr. Presidente, eu fui relator da revisão do processo disciplinar, na qual eu julguei pela absolvição da membro do Ministério Público. Só que nessa matéria eu fui vencido, ou seja, o voto vencedor declarou para fixar uma sanção à promotora. Todavia não se alcançou o quórum para ser estabelecido a punição para a promotora. E o Conselho entendeu que eu deveria redigir o acórdão. Só que analisando melhor a questão, eu entendo que o acórdão, ele ficaria mais adequadamente submetido ao regimento se fosse lavrado pelo voto vencedor. Porque não haveria coerência lógica eu fixar na emenda a improcedência, quando na verdade o Conselho, pela improcedência, quando na verdade o Conselho entendeu quanto à questão de fundo, dar provimento para fixar uma sanção. Esta, muito embora... Era redator para o acórdão. Exato. Qual é o nome do processo? É o 350 barra 2015, disto 14. O voto vencedor na oportunidade foi do Conselheiro Duarte. Entendeu que haveria sim elementos de prova para fixar a responsabilidade da membro do Ministério Público. Vou submeter o conselho, o colegiado. O ilustre conselheiro, relator, indica que para a redação do acórdão, como ele foi vencido como relator, e a tese era de procedência e improcedência, ele entende que o relator deva ser o prolator do voto divergente. Estão todos de acordo? Sim, não há problema. Então, retificamos aqui, na questão de ordem, referente ao processo 350 barra 2015, disto 14, redigirá o acordo o conselheiro autor do voto divergente. Eu indago se, dos ilustres conselheiros, se existe alguma proposição de recomendação, resolução, a ser lida regimentalmente nessa oportunidade. Sim, senhor presidente. Tem uma? Pois não, conselheiro Agra? Sim, senhor presidente. Eu deixei com o secretário. Em seguida. Então, vamos lá. Conselheiro Agra, conselheiro Sérgio Ricardo, mais algum? Walter Schwenk. Eu sou a presidente. Walter. Nota técnica também, não, né? E nota técnica também. Walter. Eu também sou a presidente. Fábio, Jorge e Fábio Estica. Serão chamados nessa ordem. Conselheiro Agra. Senhor presidente, eu tenho aqui uma proposta de recomendação que dispõe sobre a atuação do Ministério Público no acompanhamento da substituição dos lixões pelos aterros sanitários em cumprimento ao artigo 54 da Lei nº 12.305, que gostaria que, V. Exª, desse como um líder e determinasse a sua regular... Resolução? Proposta de recomendação. Recomendação. A sua regular tramitação. Dou por lida a proposta de recomendação dos conselheiros do Walter Agra e determina a distribuição regular na forma regimental. Conselheiro Sérgio Ricardo. Sr. Presidente, a proposta que se encontra com a Secretaria-Geral, ela diz respeito a uma alteração para suprir uma omissão em relação à ouvidoria que tem causado prejuízo no portal da transparência. Por que ela fala em um anexo, a resolução fala em um anexo e não existe um anexo até hoje e não foi providenciado esse anexo. O que está propondo a resolução é exatamente a inclusão desse anexo a que se referia à resolução. Só que é uma matéria relativamente urgente em razão da questão do portal da transparência. Está certo? Ela diz respeito a esses dados. Dou por lida, portanto, proposta de autoração da resolução 95 apresentada pelo ouvidor nacional do Ministério Público e termina o seu processamento regular na forma regimental. Conselheiro Walter Schwenk. Sr. Presidente, eu trago em razão da crise orçamentária pela qual o nosso país atravessa, passa, crise que atinge também o Ministério Público e que nos impõe uma análise mais eficiente quanto à utilização dos recursos e especialmente recursos humanos. Eu trago uma proposta de resolução com base em convenção da OIT, com base em um acordo celebrado em Bruxelas em 2002 sobre teletrabalho no âmbito do Ministério Público brasileiro a fim de estimular esse tipo de gestão de recursos humanos. Então, eu me espelhei na resolução do CNJ recentemente aprovada e peço que seja considerada como lida e que seja regularmente distribuída nos prazos regimentais. Dou por lida, portanto, a proposta de resolução do ex-conselheiro Walter Schwenk, determinando o seu processamento na forma regimental. Conselheiro Fábio Jorge. Sim, Sr. Presidente, eu trago uma iniciativa de nota técnica. Colegas do Ministério Público que atuam na área do combate à violência doméstica estão preocupados com a realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas, com presos que agridem e acabam sendo liberados sem que as medidas de que trata a lei Maria da Penha sejam adotadas. Então, a proposta de nota técnica tenta compatibilizar esses dois importantes institutos. Ao mesmo tempo que garantem que esses presos venham realmente, se não houver necessidade a sair, a ficar livres, também que as vítimas sejam devidamente protegidas. Eu enviei por ofício a todos, não sei se todos tiveram ciência e condições de ler, porque havia inicialmente uma ideia de que se dispensasse o prazo, mas, obviamente, isso fica a critério deste Conselho. Diante da urgência do fato de que muitos agressores estão sendo liberados sem que se tenha a adoção dessas cautelas de que trata a lei Maria da Penha. O Lúcio do Conselheiro Fábio Jorge propõe a edição nota técnica pelo colegiado e indaga sobre a dispensa dos prazos regimentais, consulta usando os conselheiros. De acordo. A nota técnica eu gostaria de ter acesso a ela. Vista ao Conselheiro Sérgio Ricardo. Então, dou por lida a proposta nota técnica. Na forma regimental, pediu vista ao Conselheiro Sérgio Ricardo. Conselheiro Fábio Stica. O presidente está sendo encaminhado aos gabinetes de todos os conselheiros. Também uma proposta nota técnica da Comissão de Preservação e Autonomia, acerca do PLS 233, que trata sobre inquérito civil. Então, está sendo encaminhado, acredito que já esteja recebendo os gabinetes. Então, dou por lida a proposta nota técnica, determinando o seu processamento regular na forma regimental. Senhor presidente, só para complementar, essa nota técnica é oriunda de uma consulta que foi feita a todo o Ministério Público Brasileiro. Então, tem manifestação de mais de 20 procuradores gerais, nove associações e a CONAMP também, todos mais ou menos no mesmo sentido em que foi direcionada a nota. Pois não. Então, determinamos o processamento da forma regimental. Conselheiro Marcelo Ferra. Eu queria pedir, assim, apresentar uma proposta de resolução, que na verdade não muda uma resolução, muda só um anexo da resolução, que cria na resolução 89 do Portal Transparência, que está dando muito trabalho à Comissão de Controle Administrativo Financeiro fazer essas informações. E a proposta, se todos concordarem com a dispensa de prazo, é simples e visa dar mais transparência. Tem um item lá que é genérico, no anexo, que engloba verbas temporárias, verbas de exercício anterior. A proposta é tão somente para separar esse item, verbas referentes a exercício anterior e discriminar a verba. Qual verba se refere referente a exercício anterior, de modo a ficar mais claro, a fim de que, quando o Ministério Público pague uma verba referente a exercício anterior, não precise ir ao contrário. O Ministério Público vir a público e explicar que está acontecendo aquela verba. E sim, já ter específico no site. Essa verba é referente a isso, o valor é tal. Discriminadamente. Discriminadamente. Eu queria, se tivesse as dispensas, não mexe na resolução. A informação continua pública, de domínio público, tão somente visa separar uma da outra. O conselheiro Marcelo Ferro propõe a dispensa de prazo regimental para que haja esclarecimento na divulgação do fato de que, na divulgação dos pagamentos, se faça discriminadamente, de maneira clara e objetiva, qual pagamento é feito e a que título, a que membro do Ministério Público. Estão todos de acordo com a dispensa dos prazos? Sim, senhor presidente. Recepcionalmente, sim, senhor presidente. Avança na transparência. Consta em ato, portanto, foram dispensados os prazos regimentais. E quanto à discriminação proposta, estão todos de acordo? De acordo, sim. Fica, portanto, alterada o anexo para que seja discriminadamente apontada a verba recebida, qual é o destino atalho dessa verba e a que título. Presidente, duas informações rápidas. Primeiro, nós encaminhamos convite, memorandos de convite a cada um dos conselheiros para participarem como membros natos do Conselho Editorial da Revista Eletrônica da Corregedoria Nacional. Vossa Excelência recebeu, é uma revista que nós iremos lançar mês que vem, já o primeiro exemplar, semestral, e os conselheiros estão sendo convidados para participarem do Conselho Editorial como membros natos. Encaminhamos os ofícios para a Vossa Excelência. Fica feito o registro. E o segundo, senhor presidente, é que nós indicamos a realização de uma inspeção suplementar no Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, com o objetivo de inspecionar os itens que restaram prejudicados, presidente, pela auditoria em razão da mudança de sede da PGT. A PGT estava mudando de sede exatamente no momento que nós estávamos fazendo a inspeção, e alguns itens deixaram de ser inspecionados, e nós vamos fazer essa inspeção nos dias 25 e 26 de julho deste ano. Fica feito o registro. Levo a conhecimento do colegiado, que, pela mão do professor Alexandre Coelho, estão presentes na plateia, nessa sessão, 23 alunos do Centro Universitário Euro-Americano Unieuro, responsáveis pela pesquisa, a ambiência jurídica e a compreensão do direito. Sejam muito bem-vindos a essa sessão do colegiado. Senhor presidente, eu queria só pedir para que se registrasse em ata, tal qual deliberado na reunião administrativa, que todos os conselheiros encontram-se aptos a poder apresentar os votos vistas solicitados. Obrigado. Que assim seja. Temos agora julgamento em bloco. Recurso interno são dois. E tem 22 da pauta normal e 21 da pauta elo. O primeiro processo é o 20-2016-56, relator Walter Agra. E o segundo é o processo 101-2016-64, relator eluso-conselheiro Antônio Duarte. Em ambos, negou-se provimento ao recurso. Julgamento em bloco também, em barra de declaração, item 20 da pauta. O processo é o 1-2014-62, relator eluso-conselheiro Fábio Stica. Não conheceram os embargos opostos pelo promotor de justiça, Ronaldo Andrade, e negou o provimento aos demais embargos opostos. Esse aqui é o jogamento conjunto, não? É conjunto, mesmo assunto? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, aqui, julgamento, nosso famoso speed. O primeiro é o 18. Então, vamos ao 16. Não tem nenhum. Pesquisa, a gente já abriu um ponto de ver, gente. Chama o julgamento da falsa física, o item 16 da pauta, ou pedido de providências número 1637, barra 2014, traço 27, relator eluso-conselheiro Fábio Stica, requerente de associação dos servidores do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerido do Ministério Público daquele Estado. É assunto, requer providências do MP daquela unidade federativa em faixa de alegações de diversas situações de desrespeito aos servidores daquele órgão. O ilustre relator julgou improcedente os pedidos, determinando o arquivamento dos autos que foram acompanhados pelos conselheiros. Orlando Rochadel, Claudio Portela, Antônio Duarte inaugura divergência, o ilustre conselheiro Fábio Jorge, que acrescenta determinação para que seja oficiado ao Procurador-Geral da República, visando a análise da questão constitucional posta e adotar, no âmbito de suas atribuições e independência funcional, à medida que julgar, adotado no que foi acompanhado pelos conselheiros Gustavo Rocha, Walter Agra e Leonardo Carvalho. Em bagulho dos conselheiros Fábio Stica, uma divergência é muito pontual, se acolheria a sugestão da divergência. Presidente, esse tema já foi tratado em outros julgamentos aqui e não houve essa determinação, inclusive o caso do mais recente foi aquele de Santa Catarina, em que não houve necessidade dessa remessa, entendendo que a lei dos estados, que os estados teriam autonomia para propor o seu limite. Por esse motivo, eu mantenho o voto na íntegra. Acolho o voto dos demais. Para evitar a divergência, eu já adianto que pedirei cópia integral deste processo para análise autônoma, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, sobre a eventual constitucionalidade ou não. Acolho o voto dos demais. Como vota o conselheiro Otávio Brito? Eu, diante já da iniciativa de V. Exª, eu acompanho o relator. Como vota o conselheiro Sérgio Ricardo? No mesmo sentido, eu acompanho o relator com essa observação. O voto do conselheiro Walter Schwenkner. Agora, eu acompanharia a divergência, mas eu não sei se, pela necessidade de envio, mas eu não sei como é que... Eu já vou... Superou a divergência, então... Eu, independentemente do colegiado, em caminhão ou não, como é a tradição do Procurador-Geral, a análise da constitucionalidade, eu vou pedir cópia e eu vou analisar. Então, para ser coerente com outro caso, eu acompanho a divergência, mas... Divergência. Como vota o conselheiro Marcelo Ferro? Com relator. Como vota o conselheiro Ezra Zandantas? Também com relator. Também eu com relator, proclamando o resultado, o conselho, a unanimidade, julgou improcedentes os pedidos, determinando o arquivamento dos autos, vencidos os conselheiros Fábio Jorge, Walter Schwenkner, Walter Agra e Leonardo Carvalho, que acrescentavam a determinação de oficiar o Procurador-Geral da República para a análise da constitucionalidade. Ponto. O Procurador-Geral da República, como presidente do Conselho, anunciou que requisitará cópia de todo o processado para a análise da eventual inconstitucionalidade da matéria. Chama o julgamento do item 18 da pauta normal. Esclareço aos ilustres advogados inscritos para sustentação oral, que é o costume agora do conselho, adiantar a pauta rápida para que possamos lograr julgamentos mais, enfim, uma quantidade maior de julgamentos, em seguida daremos espaço às sustentações orais. Item 18 da pauta física, proposição 191-2014-13, relator do conselheiro Otávio Brito Lopes, proponente ao ilustre conselheiro Walter Agra, proposta de recomendação acerca da necessidade de legislação local específica para a conversão de férias em pecúnia no âmbito dos ministérios públicos estaduais e da não incidência de imposto de renda. O ilustre conselheiro Otávio Brito vota pela rejeição da proposição do que foi acompanhado pelos conselheiros. Conselheiro Carlos Portela, Antônio Duarte, Walter Agra, Fábio Jorge, Corio Vox e os demais. Como voto, o conselheiro Fábio Estica. Com relator. O voto, o conselheiro Orlando Rocha Adel. Com relator, silêncio. O voto, o conselheiro Sérgio Ricardo. Com eminente relator. Conselheiro Walter Schwenkner. Com relator. Conselheiro Marcelo Ferro. Com relator. Conselheiro Iás Dantas. Com relator. Conselheiro Leonardo Carvalho. Com relator. Conselheiro Gustavo Rocha. Com relator. Também eu procuro o resultado do conselho. A unanimidade votou pela rejeição da proposta. Nós temos no voto o relator. Com ajustamento, o item 19 da pauta física. Procedimento de controle administrativo número 799-2014-48. Relator. Conselheiro Otávio Brito. Requerente do Conselho Nacional do Ministério Público. Requerido do Ministério Público do Estado do Ceará. Visa apurar a análise dos contratos 74-2010, 89-2010, 40-2011, 41-2011. Referente a obras e reformas realizadas no Ministério Público do Estado do Ceará. Relator de inspeção, item 22.7. O iluso conselheiro relator. Ele julga procedente o presente procedimento para propor a remessa de copo integral dos autos à Corregedoria Nacional do Ministério Público, a quem competirá em sede de sindicância por a autoria das infrações funcionais, a qual, devido aos fatos retomados dos anos 2001-2012, com inúmeros envolvidos, ainda se encontra incerta. Ainda determinou o envio de copo integral dos autos aos órgãos do Ministério Público do Estado do Ceará competentes para adoção de medidas cabíveis em relação às condutas narradas que, em tese, caracterizam crimes previstos na lei de licitações, bem como atos de improbidade administrativa. Por fim, acolhendo sugestão contida em parecer da CCAF, propôs a instauração de novo procedimento de controle administrativo no âmbito desse Conselho, visando a realização de levantamento de todas as demais obras realizadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará, nos últimos cinco anos, para verificar se as irregularidades constatadas no presente feito repetiram-se nas demais contratações. No que foi acompanhado pelos conselheiros Cláudio Portela, Antônio Duarte, Fábio Jorge e Orlando Rachadel. Existe uma divergência pontual do conselheiro Walter Agra, que sugere que seja fixado o prazo de 90 dias, para que o Ministério Público do Ceará informar ao CNMP sobre as medidas adotadas em relação à persecução penal. Indago do conselheiro Otávio Brito se adequa ao seu voto. Não existe uma divergência adequada à sugestão do iluso conselheiro Walter Agra, acolho o voto dos demais. Como vota o conselheiro, Fábio Sticca. Acompanhe. Como vota o conselheiro, Sérgio Ricardo. No mesmo sentido. Walter Schwenkner. No mesmo sentido. Marcelo Ferra. No sentido, entendendo que a providência é tão somente para informar, se instaurou, se arquivou, não determinar nada. Nos termos da providência, nos termos da sugestão do iluso conselheiro Walter Agra. Conselheiro Ezra Dantas. Conselheiro Leonardo Carvalho. Ausente momentaneamente. Conselheiro Gustavo Rocha. Relatou. Também eu, procurando o resultado do conselho, a unanimidade, julgou procedente o presente procedimento. Ausente justificadamente o conselheiro Leonardo Carvalho. Pauta elo, também no speed. Proposição 333, 2015, traço 96, relator, ilustre conselheiro Sérgio Ricardo, proponente, o presidente do conselho, proposta de resolução, instituição, unidade nacional de capacitação do Ministério Público, no nome do Conselho Nacional do Ministério Público. O ilustre relator vota pela aprovação da proposição, no que foi acompanhado por todos os relatores, falta soltanto o meu voto, falta somente o meu voto, e misturei italiano aqui agora. E eu, como a proposta é minha, óbvio que eu vou acompanhar o voto do relator, procurando o resultado, considerando a unanimidade, votou pela aprovação da proposição. Tem oito da elo, também speed, procedimento de controle administrativo, 209, 2015, traço 49, relator, ilustre conselheiro Orlando Rachadel, requerente André Luiz Alves de Mello, requerido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Por indicação do relator, está adiado o item oito da pauta elo. Doze. Vamos aqui, item doze da pauta elo, pedido de providências 344, 2015, traço 94, relator Otávio Brito Lopes, requerente Suzane Maria Carvalho do Prado, requerido do Ministério Público do Estado do Paraná, procurando o Jogado de Justiça do Estado do Paraná, designação para participação em audiências, para da vagem vara de origem. O ilustre relator julgou o pedido parcialmente procedente no sentido de determinar o Ministério Público do Estado do Paraná para que se abstinha de realizar compensação de processos com base na livre indicação dos membros ministeriais que substituírem o promotor de justiça da terceira promotoria de justiça de Ponta Grossa, em razão do impedimento deste, e passe a adotar critérios prévios e objetivos para a redistribuição dos processos nessa hipótese. Divergiu o ilustre conselheiro Cláudio Portela, acrescentando que a determinação do MP do Paraná para que regulamente a questão da distribuição nos moldes apresentados pelo relator em todo o MP estadual, de primeiro e segundo graus, a fim de evitar a ocorrência de fatos idênticos e outras comarcas. Como a divergência parcial do ilustre corregidor nacional se destina a ampliar a decisão no âmbito de todo o ministério, me indaga os... Concordo. Não existe mais divergência, já que o relator adota a sugestão do ilustre corregidor nacional e o julgamento, portanto, com as achegas do corregidor nacional, é que julga parcialmente procedente o pedido, acompanhado pelos conselheiros, Orlando Rochadel, Sérgio Ricardo, Walter Schwenkner, Cláudio Portela, Antônio Duarte, Marcelo Ferra, Walter Agra, Fábio Jorge, Gustavo Rocha, colho o voto dos demais, como voto do conselheiro Fábio Stico, acompanhe, como voto do conselheiro Esdras Dantas, também eu proclamo o resultado do conselho, a unanimidade, julgou parcialmente o procedente do pedido nos termos do voto do relator. Obrigado. 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 Vamos começar, portanto, as sustentações horais. O primeiro é esse aqui. É o item 14 da pauta, o processo é o 451-2014-51. Relator e luz conselheiro Fábio Stica. Senhor presidente, por favor, pela ordem, eu tenho um processo em pauta, o número 19, processo eletrônico, processo administrativo disciplinar 362 de 2015, onde eu recebi o subestabelecimento, depois de receber o subestabelecimento, já havia encerrado a inscrição de sustentação oral eletrônica. Quando eu requeri o subestabelecimento, requeri também a sustentação oral e a preferência. O processo permaneceu em pauta para hoje e eu estou submetendo ao Conselho, a fim de que seja apreciado esse pedido que foi feito no pedido de requerimento de subestabelecimento e não foi inscrito eletronicamente, tendo em vista a peculiaridade do caso, eu gostaria de submeter a questão de ordem, a fim de que V. Exª ou o Conselho se pronunciasse a respeito da possibilidade de minha participação na sustentação oral. V. Exª está dizendo, então, que o advogado que o antecedeu perdeu prazo para a inscrição. É, não se inscreveu. Perdeu prazo, portanto. Perdeu prazo. Então, submeto a questão de ordem, acredito que é uma questão de... A inscrição é feita com disciplino próprio no regimento interno. Se o advogado que o antecedeu, como dito pelo próprio advogado, não fez a inscrição e V. Exª entende que isso é necessário a defesa do seu cliente, eu sugeriria, enfim, vou colher a opinião do colegiado e, em seguida, que ela seja desfavorável que se cooficie a ordem desvogada do Brasil para que o Conselho de Ética ali examine a conduta do profissional. Já antecipo meu voto que havia profissional habilitado inscrito que deixou voluntariamente de se inscrever para a sustentação e isso não pode ser superado por um subestabelecimento e adesão ao feito de novo advogado. É a minha opinião. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento, inspirado do Conselheiro Leonardo Carvalho, se o advogado pudesse me esclarecer da tribuna, quando foi que ele fez esse pedido de habilitação com o pedido para a realização de sustentação oral. Desde o dia 14, Excelência, quando ingressei com o pedido de subestabelecimento... Então, se foi feito no dia 14, é anterior ao decurso do prazo. Então, seria o caso... Não, mas a pauta está trancada para inclusão de processos. A pauta não está trancada para pedir sustentação oral, que é até duas horas antes do início da sessão. Então, se foi feito dia 14, penso eu que esteja duas horas antes da realização... Não, não. Conselheiro, a pauta, quando tranca, também tranca para pedido de sustentação oral. Creio também eu. Pauta trancada é pauta trancada. Se o nobre advogado vem da tribuna e critica o trabalho profissional feito pelo advogado anterior, que pode causar prejuízo a cliente ou o cliente do nobre causítico, eu entendo que a solução, minha opinião pessoal, vou colher os votos, é que a solução seja disciplinar no âmbito da ordem dos advogados do Brasil e não que se abra aqui uma possibilidade eterna de subestabelecimentos com novas inscrições. Sr. Presidente, só para um esclarecimento, por favor, de fato, o advogado anterior, que era advogado da própria Associação do Ministério Público, ele requereu, na época, o pedido, a pauta foi para o dia 13 e requereu que fosse completado o material do julgamento e de fornecimento de material. O ilustre relator, o doutor Sérgio Ricardo, pode me confirmar ou não exatamente isso. Através de uma solicitação de relatório e foi diferido o pedido, por isso ele achou, acredito, não estou criticando o advogado, ele achou que deveria, que poderia fazer essa sustentação oral e requerido depois que fosse entregue isso. Como foi diferido o material, no dia 14, que foi um dia depois da realização do julgamento anterior, da pauta anterior, foi solicitado esse subestabelecimento, sem nenhuma excelência aqui, com toda a minha total e absoluta boa-fé, jamais foi feito o subestabelecimento com propósito, com qualquer intenção. Tanto é que, diariamente, foi telefonado para esse conselho, procurando saber uma forma de requerer essa sustentação oral. E no próprio requerimento do subestabelecimento foi feito. Só gostaria de fazer esse esclarecimento, eu não estou aqui nem acusando o colega anterior, nem muito menos me propondo a trazer um subestabelecimento com o fim exclusivo de protelar o julgamento. Pelo contrário, queria que fosse realizado, tanto é que vim para esse fim. Senhor presidente, só me permite um observo. Pois não, conselheiro. Eu me lembro bem das aulas de latim que tive ainda na vetusta Casa de Afonso Pena, eu diria res ipsa locuito. Pois não. Senhor presidente, apenas lembrar a vossa excelência, os demais conselheiros, que nós vivemos neste momento um momento de absoluta excepcionalidade, porque nós marcamos uma sessão, duas sessões, para votar os processos, e me parece que houve um bloqueio no sistema para as inscrições orais, no dia de hoje. Então, para os advogados, houve aí alguma dificuldade de... Conselheiro, eu vou colocar a questão de ordem já. Senhor presidente, eu sou o relator, só para dar um esclarecimento. Na verdade, estava na pauta anterior, havia inscrição na pauta anterior, não se inscreveu, o advogado não se inscreveu. Então, aí pediu um adiamento na pauta anterior, mas sem se inscrever. Fora até do normal, eu terminei deferindo o pedido dele e apresentando um relatório, dando ciência a ele de um relatório que nem cabia no caso concreto. Mas eu fiz isso, mas ele não se inscreveu. E, em razão disso, houve o adiamento para esta sessão. Nesta sessão, é que o nobre advogado não conseguiu inscrição, mas na anterior, a inscrição estava liberada e ele não se inscreveu. Na anterior, que houve o adiamento para esta. Ele pediu um novo adiamento e eu indeferi, porque não tinha mais motivo, uma vez que é um processo que precisa ser votado. V. Exª, então, como o relator encaminha para o indeferimento da sustentação. Na verdade, por esse fundamento, eu acho que não se justifica, porque ele já não havia se inscrito. Na 11ª sessão, ele já não havia se inscrito. Ele já tinha passado o prazo. Sr. Presidente, o anterior é advogado, o advogado é anterior. Eu acho que o tempo da discussão já dava tempo de o advogado ter feito... Vamos escolher, então, os votos? Não, mas a questão não é o fato de fazer ou não os 10 minutos ou não. A questão é a tese e o precedente que se cria. Então, se aprovado isso, nós estamos dizendo o seguinte. Qualquer mudança de advogado autoriza novo pedido de sustentação oral e alteração do fluxo procedimental. Essa é a tese. Não é a questão de 10 minutos. Com certeza, nós vamos discutir aqui essa questão de ordem por muito mais do que 10 minutos. É a tese que se fixará. O advogado tem essa oportunidade de, chegando aqui, o antecessor não ter feito o que deveria ter feito, no entendimento do atual advogado, ele alterar o fluxo do procedimento, porque se trata de um novo caosítico na ordem. Essa é a questão. E vou colher os votos dos demais. O conselheiro relator, ele encaminha pelo indeferimento com o voto do conselheiro Walter Schwenkner. É só uma dúvida. Quer dizer, o anterior já não se inscreveu na sessão que estava pautada. E, no caso dele, ele não pode se inscrever porque já está travada em razão de... É, porque aí ele pediu o adiamento e foi deferido o adiamento para hoje. Mas ele sem se inscrever, ele pediu o adiamento porque ele queria ter acesso a um relatório. Ah, eu... Então, naquela, o anterior não poderia ter se... Não poderia ter se sustentado. Conselheiro Walter Schwenkner, me permite uma parte. O que a gente tem que discutir aqui é o seguinte. Quando a gente tranca a pauta, quais os efeitos desse trancamento da pauta? Esse trancamento da pauta inviabiliza a inclusão de processos? Apenas isso? Ou esse trancamento da pauta também impede que sejam realizados pedidos de sustentações orais? Não, pedidos de sustentações orais, de maneira que alterem o status que já acontecia. Quando a pauta é trancada, o causídico não havia se inscrito para a sustentação. É isso que eu falo, senhor presidente. É trancada. Me permita concluir. Pois não. Me permita concluir apenas. Olha, qual é a tese que eu entendo aqui? Trancou-se a pauta, o processo estava lá e não foi julgado. Veio para a pauta de hoje. Aí a pergunta é, o fato de trancarmos a pauta flexibiliza ou não a regra do regimento interno que possibilita a realização da inscrição com o pedido de sustentação oral até duas horas antes da sessão. Porque a sessão de hoje não é a continuação da anterior, é uma nova sessão, é a 12ª sessão ordinária. Por isso que eu coloco, o fato de trancarmos a pauta, com isso nós estamos trancando também a possibilidade de realização de inscrição para a sustentação oral, a meu sentir, é isso que vamos decidir agora. Conselheiro Walter Agas, se você me permite... Pouco sempre, até porque com a palavra o conselheiro Walter Schwenkler. Eu só queria delimitar direitinho o que é que eu ia votar. Quando o momento de fazer o requerimento da sustentação oral é quando o processo foi inserido a primeira vez. Lá atrás, tanto que nós temos quatro sustentações orais e a pauta está trancada. Então, quem queria fazer a sustentação oral requereu, na primeira oportunidade, que o processo entrou no sistema. Depensivamente. Entrou no sistema lá atrás. A antecedência é de até duas horas antes da sessão na primeira ocasião. Mas é óbvio, né? Sim. Senão, aqui será uma eterna insegurança. A qualquer momento se pode tudo. Exemplo disso é o Ministério Público do Trabalho, que está vindo todas as sessões aqui para fazer a sustentação e o processo vencido. Mas eu vou coelhar os votos. Cacheta está aqui, três sessões. Três sessões. É como vota o conselheiro Walter Schwenkler. Bom, considerando que no momento que o regimento interno com a redação atual prevê para a inscrição, para a sustentação oral, não havia inscrição e que o trancamento, até pelo que se tem feito em relação a momentos anteriores, ele tem bloqueado, ia discutir se no futuro isso vai subsistir ou não, mas até então ele tem bloqueado a possibilidade de nova inscrição, eu acompanho o relator. Voto do conselheiro, Cláudio Portela. Bom relator, por favor. Voto do conselheiro, Antônio Duarte. Bom relator. Voto do conselheiro, Marcelo Ferro. Excepcionalmente, eu vou deferir a sustentação oral, já que eu acho que é uma situação muito excepcional de subestabelecimento posterior, situação que só vai ocorrer quando a gente trancar a pauta e valer para a próxima sessão, porque senão vai chegar duas horas antes de inscrever. Então, como se trata de processo disciplinar, excepcionalmente, eu vou deferir isso. Voto do conselheiro, Esdras Dantas. Vou acompanhar o eminente conselheiro Marcelo Ferro. De ver, gente. Com voto do conselheiro Walter Agra. Senhor presidente, eu gostaria de ler o parágrafo primeiro do artigo 53 de nosso regimento. As inscrições para sustentação oral serão realizadas no sítio eletrônico do conselho, desde a publicação da pauta no diário oficial, até duas horas antes do horário programado para o início da sessão. A sessão é esta. Trancado ou não, é uma sessão, não é a continuidade anterior, a 12ª sessão. E o pedido foi feito no dia 14, portanto, duas horas antes. E com essa justificativa que eu defiro também o pedido para a realização da sustentação. Conselheiro Leonardo Carvalho. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência, até porque, salvo engano, na composição anterior, nós tivemos discussões a respeito da questão do advogado fazer uso da tribuna em situações que fogem da normalidade. E na perspectiva de observar que o que está se colocando aqui foge da normalidade, eu entendo, a exemplo de vossa excelência, que, de fato, esse conselho precisa normatizar essa situação, mas nós não podemos, digamos, limitar aquele que não tinha conhecimento de uma orientação aqui do conselho nesse tópico, de caso de subestabelecimento. Então, eu entendo, até porque o advogado vem de outro estado, tem seus custos, está aqui à disposição. Então, sempre é importante ouvirmos, até mesmo para se firmar o convencimento, o que é dito da tribuna, é importante a participação dos advogados na formação do nosso julgado. Então, eu vejo que existe uma excepcionalidade hábil a ensejar o deferimento, seja pela fundamentação do conselheiro Marcelo Ferra, seja pela fundamentação do conselheiro Agra, e já cria uma nova fundamentação, em que, como nós não podemos limitar, quando não sabemos qual regra aplicar, e já que nós estamos chegando a essa conclusão, que isso seja fixado para os próximos julgamentos, e não limitar agora o advogado a participar da sessão. Por essa razão, o senhor presidente, pedindo-lhe a divergência, ou melhor, há o que foi fixado, acompanha a divergência para autorizar o advogado a usar da tribuna. Pode o conselheiro Fábio Jorge. Presidente, antes de votar, eu tenho uma dúvida que eu queria solicitar do relator. Esse adiamento por ele realizado foi antes das duas horas que antecederam a sessão passada? Foi sim, vamos esclarecer novamente. No dia 3, o advogado se dirigiu ao relator, pedindo que fosse apresentado um relatório. Embora sabendo que esse relatório não era cabível, para evitar discussões, eu preferia apresentar o relatório. Com a apresentação do relatório, surgiu a necessidade de intimação da parte. E, em razão disso, houve o adiamento. O adiamento sem que houvesse pedido de sustentação. E houve o adiamento, foi anterior sim. Não, mas aí, então, o senhor não está autorizado a falar. Foi o advogado anterior. Então, o advogado tinha ciência prévia que ia ser adiado. Ele pediu o adiamento. E não pediu a sustentação. Ele fez o requerimento de sustentação. É isso que é isso. Não, não, não. Não, não é isso, não. Vossa Excelência não está... Até porque eu entendo que, se ele pediu o adiamento e sabia que foi deferido, não tinha por que ele se inscrever para a sustentação. Não, e mais uma dúvida. Pelo que eu pude ouvir agora, o julgamento não poderia ter ocorrido naquela data. Porque não dava até para intimar. Então, se não poderia ter ocorrido naquela data... Pelo errado e fácil do relatório que ele... Hoje é a primeira oportunidade em que ele poderia ter ocorrido. Presidente, o senhor me permite, eu acho que neste caso aqui, houve sim uma falha da relatoria. Não deveria ter deferido a elaboração do relatório e a apresentação. Isso terminou, de qualquer forma, contribuindo para que houvesse esse equívoco. Em razão disso, eu acho que talvez seja o caso de uma exceção. Uma exceção pontual para este caso. O relatoria, então, indica o deferimento das cartas. Eu até não diria nem como exceção. Eu diria que o horário para inscrição, ele foi dilatado. Então, houve um bloqueio indevido, digamos. Então, vamos estar bem cientes do que nós estamos decidindo. Toda vez que trancarmos a pauta... Mas eu estou apontando nesse sentido, por exceção. Aqueles processos que não existem sustentação oral na pauta trancada, eles podem, pode haver inscrição de sustentação oral até duas horas antes da sessão, antes da pauta que foi previamente trancada. A pauta trancada em que se tinha conhecimento de quem sustentaria, de quem não sustentaria. E a gente tranca a pauta, não é à toa. Tranca a sustentação. É para que a sessão evolua. Não é? Então, temos já 15 sustentações, 12 sustentações. Vamos trancar a pauta para permitir que essas sustentações ocorram e que o Conselho possa chegar a julgar. Então, nós estamos dizendo, se prevalecer esse entendimento aqui, pauta trancada, processos em pauta, qualquer um antes de duas horas da sessão pode requerer sustentação oral. E voltaremos, numa pauta trancada, em vez de quatro, termos 10, 12, 15 sustentações. Não, Sr. Presidente, é que na verdade... Não, 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 isso... Na verdade, eu concordo com o primeiro ponto de vista. ...de colocar aqui essa questão específica. A questão em que houve o equívoco da relatoria e em razão disso é que estaria sendo definido. O resto, outras situações seriam votadas pontualmente quando ocorressem. Essa aqui seria exclusivamente para este caso, porque tem essa particularidade aqui do relatório, da reabertura do prato, mas sem vincular para outros casos. É um caso específico... O Sr. Presidente, então, acompanha a retificação do voto do relator. A retificação no sentido que havia... ...definindo a sustentação. Havia essa impossibilidade de julgamento daquela oportunidade. Como voto, o Conselheiro Fábio Jorge. Eu acompanho também, Sr. Presidente, mas em razão apenas do fato do relator ter adiado, e isso foi feito mais de duas horas antes, e nesse sentido o advogado criou a expectativa de que não seria julgado naquela sessão e, portanto... Um voto, o Conselheiro Gustavo Rocha. No meu sentido, em razão das peculiaridades do caso, eu... Um voto, o Conselheiro Otávio Brito. No mesmo sentido também, Sra. Em razão apenas das peculiaridades do caso, e até pela divergência que nós estamos vendo aqui, a possibilidade de uma anulação lá na frente, eu acho que traz um prejuízo maior do país do que qualquer coisa. Como voto, o Conselheiro Alano Rochadel. Com o relator, em silêncio. Eu vou dividir... Como voto, o Conselheiro Walter Schoen. Eu vou dividir... Também eu, em silêncio. Antônio Duarte. Sr. Presidente, eu até acho que o senhor, o caso de como você está nos alterando, mas parece que está dando um problema aí para a divergência, eu acho que seria adequado, porque dentro da dimissão que hoje existe, que o agro ali realmente foi específico no ponto, eu acho que dá em silêncio a essa discussão. Então, eu pretendo... Eu também farei isso, ainda na sessão de hoje, Sr. Presidente, já pedi isso para assessoria, para incluir outro arreglamento, para quando estiver trancada, é vedar a realização das inscrições. Mas, para o caso em si, como não há vedação, por isso que eu... O Conselheiro Cláudio Portela também retifica o voto? Eu vou, pedindo, vem a enorme maioria, eu vou divergir, entendendo que é um precedente que está sendo criado, e eu queria que isso constasse em ata, nós estamos decidindo que pauta trancada, qualquer processo da pauta trancada, até duas horas antes da realização da sessão, pode haver inscrição de sustentação oral. É isso que foi decidido, fica, portanto, proclamado o resultado, e o Conselho, por maioria, entendeu de definir a questão de ordem da sustentação oral não inscrita, isso é verdade, ela não estava inscrita, dentro de uma pauta trancada, porque duas horas antes da realização da sessão, houve a inscrição da sustentação oral, vencido o presidente. Obrigado, senhor presidente. Como os demais processos, eles não têm nenhum processo de sustentação inscrita de natureza disciplinar, esse, portanto, passa a ser o processo apregoado para julgamento, chama julgamento, item 19 da pauta, processo administrativo disciplinar 362, 2015, traço 76, relator, é o Conselho de Sérgio Ricardo, requerente, com a regidão nacional, requerido membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, objeto, portaria, CNMP, CN, número 145, 2015, membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, RD 710, barra 2015. Com a palavra o ilustre relator para relatório e voto, esclarecendo que haverá sustentação oral por parte do membro requerido. Senhor presidente, na verdade, esse relatório já foi apresentado à parte, o relatório conclusivo, na verdade, já foi apresentado, então, eu gostaria de consultar o nobre advogado se há necessidade de exposição de toda a matéria ou só a conclusão, porque tudo que está no voto é o que já está com vossa excelência. Excelência, baixa a pontuação realmente da matéria. Então, eu vou apenas ler a emenda, realçando aqui, eu vou realçar, que na apuração que eu fiz, três condutas que restaram demonstradas, mas, seguindo a orientação da jurisprudência desse Conselho, ao invés de propor a aplicação de três apenamentos cabíveis, que seriam três penas de advertência, eu estou apontando aqui apenas uma condenação de advertência e não três, por entender que, na verdade, a conduta desidiosa ocorreu de forma contínua. então, em razão disso, foram três anos, apurado que durante três anos houve essas condutas desidiosas, mas eu estou apontando uma única pena em razão de ter sido apurado tudo num único contexto. Então, ao invés de sugerir três penas de advertência, eu estou sugerindo apenas uma pena de advertência, lerei aqui a conclusão do voto e estou em condições de tirar qualquer dúvida se houver. Portanto, restou devidamente comprovado que, no período compreendido entre 1 de dezembro de 2011 e 19 de dezembro de 2014, a Procuradora de Justiça, doutora Darcy Pinheiro, com atribuições vinculadas à 11ª Procuradoria de Justiça, violou de forma permanente o dever funcional de obedecer rigorosamente os prazos processuais, ocorrência constatada de forma continuada pela inspeção da Corregedoria Nacional por levantamentos e inspeções da Corregedoria Geral local, que, inclusive, provocaram a expedição da recomendação à Corregedoria Geral e Grande do Norte e por ofícios encaminhados pelo Tribunal de Justiça à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cobrando a devolução de processos remetidos à 11ª Procuradoria de Justiça. A inobservância da recomendação sopracetada, cujo escopo era a regularização das pendências quanto aos excessos de prazos dos processos em gabinete, enquadra-se ainda em desobediência às determinações e instruções dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no caso, a Corregedoria Geral. A conduta negligente da investigada quanto ao controle dos prazos processuais configura, por fim, prática de ato reprovável ante a exposição da instituição ministerial perante outras instituições, causando descrédito ao parquê, o que se depreende dos ofícios supramencionados encaminhados pelo Tribunal de Justiça Local. Com essas considerações, rejeito as preliminares suscitadas pela processada Darcy Pinheiro e, no mérito, julgo procedente o presente processo administrativo disciplinar para que seja aplicada a processada a penalidade de advertência diante da negligência no exercício de suas funções, da desobediência às determinações e instruções dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público e da prática de ato reprovável nos termos do artigo 214, inciso 1, combinado com o artigo 215, incisos 1, 3 e 4 da lei complementar a estadual 141 de 1996 do Rio Grande do Norte. Quanto à dosimetria da sanção, saliento que as condutas imputadas a processadas não se amoldam a outras penalidades legais taxativamente previstas na lei local, na lei local, em consideração à natureza e à gravidade da infração aos danos que dela provieram ao serviço e aos bons antecedentes da infratora, critérios insculpidos no artigo 221 do Estatuto Funcional, a pena de advertência mostra-se adequada e suficiente para o caso imputado a procurador de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutora Darcy Pinheiro. Então, é essa a proposta que estou fazendo e afastando a preliminar de prescrição. Muito bem, conselheiro Sérgio Ricardo, muito obrigado. Doutor, Vossa Excelência tem 10 minutos para sustentação. Vossa Excelência, Eminente Presidente, Caríssimo Relator, Eminentes Conselheiros, como consta do relatório, Vossas Excelências podem conferir o relatório também no processo administrativo 362-2015, eletronicamente, gostaria só de pontuar esses aspectos que foram levantados, Excelência, e veja o seguinte, foi afirmado que, através de uma inspeção realizada no ano de 2014, em agosto de 2014, a processada tinha em seu desfavor alguns processos atrasados, constatado no primeiro momento da inspeção, 208 processos. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, que, para essa representante do Ministério Público, nos quatro anos em que foi apurado, 2011, 2012, 2013 e 2014, foram distribuídos 4.100 processos, 905 no primeiro ano, 856 no segundo, 1.087 no terceiro e 1.204 no quarto ano. estes processos no final de cada exercício, estes 4.100 processos, no primeiro ano, 2011, só restaram 9, 34 processos, em 2012, 9 processos, em 2013, 37 processos, em 2014, 25 processos, tendo em dois anos ainda os processos sendo entregues, devolvidos, no mês de dezembro. Outros dois anos, 2014, 2013, 2014, foram ainda devolvidos dez dias depois do final do ano, ou seja, dos 4.100 processos, foram devolvidos todos no período que havia recebido. Quando houve essa inspeção, a procuradora tinha voltado de férias, constatou 208 processos. Quando constatou 208 processos, houve a correção ordinária. Ao fazer essa correção, foi recomendada para o tratamento de ser devolvido esses processos. Quando o ofício chegou para devolver em 45 dias, dos 208 processos, ela já tinha devolvido mais de 100, só estava restando 47. E os 45 dias que foi dado para ela cumprir, os 47 processos que faltavam, ela cumpriu em 14 dias e foram devolvidos todos os processos antes do prazo da recomendação. E no final do ano de 2014, apenas e tão somente, 25 processos restaram no final do ano que ainda foram entregues 10 dias depois de dezembro, ainda no mês de janeiro, 10 dias depois do termo do exercício de 2014. coisa. Então, eu não sei onde é que está aí o fato de se chegar em todas as procuradorias, gabinetes de Ministério Público, gabinetes de juízes, desembargadores, ministros, quando se chega num determinado momento, é possível se constatar uma quantidade de processos. Agora, no final do ano, eu tirei todos os processos, eu cumpri todo o meu dever funcional daquele exercício, cumpri. Num tempo em que se recebe processos de massa, como aqui no caso, 4.100 processos nos quatro anos, 1.025 processos em média por ano, onde é que existe o descumprimento do dever dessa servidora, que tem mais de 30 anos de Ministério Público, nunca foi contra si, sequer posto uma dúvida com relação à sua atividade. Diz-se que recebeu reiterados o ofício do Tribunal. Excelências, no processo constam dois ofícios do ano de 2012. Dois ofícios cobrando três processos, que quando os ofícios chegaram no gabinete da Ilustre Procuradora, já havia sido devolvido para o Tribunal. Estão constando dos ofícios no processo. 151 de 2012, foi recebido em 11 de junho, solicitado da devolução, e devolvido em 6 de junho, antes de chegar o ofício, cobrando, e o outro processo, o primeiro apelação, o segundo agravo de instrumento, devolvido no dia 13 de 6, dois dias depois que foi solicitado. Os dois processos. O terceiro processo, uma apelação cível, cobrado no dia 14 de junho. Quando o ofício chegou, o ofício 166 de 2012, já havia sido devolvido em 6 de 6, oito dias antes do ofício chegar, cobrando. Onde é que está a falta dessa servidora? Os casos mais graves são esses colocados como de desilha dessa procuradora, senhores conselheiros. E aí, reforçando esses argumentos, eu quero dizer que em 2015, a procuradoria, ao realizar uma correição ordinária, em março de 2015, constatou o quê? Da análise do conteúdo das pastas livres e revela que a procuradoria, a 11ª procuradoria, seus processos judiciais com vista à justiça, no momento da visita, havia cinco processos. E qualquer, com relação à técnica de julgamento, conceito ótimo, com relação à segurança, conceito ótimo, e ressalta demais, é inexistente de processo no gabinete com prazo excedido para a manifestação no momento da correição. Quer dizer, em outro momento de outra correição, não tinha nada. Quer dizer, isso é momento, isso é cíclico. E é sabido que em qualquer gabinete se constata 20 processos num dia, 50 na outra semana, 10 na outra, nunca tem zero. Eu não acredito que processo tem zero, porque se recebia aqui nesse período 122 processos por mês, 122 processos por mês, não dá para se receber, não dá para dizer que não tem processo nunca. É possível até ter 50 sem processo. E ela havia chegado, e nesse ano de 2014, ela gozou dois meses e 15 dias de férias. Havia chegado, tinha tirado o mês de julho de férias, havia chegado, realizado a inspeção, no mês de agosto foi constatado, no mês de novembro, todos os 208 processos, e mais processos que ela tinha recebido já havia sido devolvido. Senhores canselheiros, uma pena de advertência a quem tem mais de 30 anos, se for para alcançar uma questão de abalo emocional e de custos para se defender de um processo dessa natureza, já está alcançado. Agora, me parece que não tem motivo jamais de constar qualquer anotação de assentamento de uma procuradora que tem uma responsabilidade em toda uma carreira de mais de 30 anos, porque, eventualmente, um dia tem 20 processos, tem 50, tem 100. Qual é? Quem é que não tem? Quando se recebe mil e tantos processos por ano, 120 processos por mês, a média de recebimento, todos esses dados estão dentro do processo administrativo. É uma procuradora, senhores conselheiros, que no ano de 2000, nos anos 2008 a 2011, foi membro da comissão de concurso da procuradoria. Em 2011, inclusive, trabalhando como membro da comissão. Nos anos de 2011 a 2013, participou de conselho editorial de publicações da procuradoria, participou de comissões de concurso de 2008 a 2011. é atuante no seio da instituição do Ministério Público, como professora da universidade também, quer como pesquisadora, estudiosa, que participa de eventos, como ministrar palestras para o Ministério Público, substituto no curso, realizado em abril de 2014, a 30 de maio de 2014. Membro de comissão de estudo para redistribuição de atribuição de promotores de justiça, bem como sobre proposta de criação e extinção de promotores de justiça. Autora de trabalhos citada em obras nacionais, como, por exemplo, o Código Processo Civil Anotado de Nelson Nery, desde a 5ª edição, atualmente, no artigo 27 do Código, pode constatar exatamente a atuação dessa procuradora e dessa membro do Ministério Público como professora, pesquisadora e de trabalhos. Isso não parece que ela deu que foi objeto de análise quanto ao mérito de que mereceu até hoje citação em livro nacional. Onde há advertência? Qual o fato para ter uma advertência? Qual foi o descumprimento que ela fez? Qual o ato direto que houve de descumprimento de uma recomendação? Doutor, o senhor tem um minuto. Estou encerrando, Excelência. Qual a falta cometida? Qual a recomendação que deixou de entender? Qual a caracterização da desídia? Senhores conselheiros, se há algum elemento para anotação na ficha funcional desta procuradora, deve ser de uma pessoa prova, responsável, portadora de idoneidade, zelo pelo trabalho, que realiza e que engrandece o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Esses são elementos que se extraem e se ressalta da atividade desta membro do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Estes fatos são todos constatados em todos os documentos que se encontram apensos ao processo administrativo disciplinar instaurado. Com essas palavras, eu gostaria de pedir a vossas excelências que fosse julgado e procedente o padre, tendo em vista que não há motivo justificador dessa condenação, haveria nem sequer na minha concepção da abertura do processo administrativo disciplinar. Muito obrigado, senhor presidente. devolvo a palavra ao conselheiro Sérgio Ricardo. Senhor presidente, primeiro, gostaria de parabenizar a fala do nobre advogado, que de forma aguerrida defendeu os interesses da sua constituinte, esclarecer que esse procedimento foi instalado pela Cogedoria Nacional e que, na verdade, não se trata de um único ano. Foram três anos apontados aqui, os autos têm depoimentos, números, foram três anos de conduta desidiosa. E mesmo havendo a recomendação, os alertas da Cogedoria local e também da Cogedoria Nacional, o problema não foi solucionado até que 2014, com os dados de 2014, esses 208, é que se partiu para a instauração do procedimento. Então, está bem caracterizado aqui, ao contrário do afirmado, é reiterado e o motivo pelo qual eu estou apontando uma única punição é porque a instauração só se deu a partir de 2014. Estou considerando que os anos anteriores, 2011, 2012, 2013, eu estou considerando como uma conduta continuada, uma desidia continuada, e já que não foi feito nada nos anos anteriores, estou apontando uma única punição, mas não há dúvida nenhuma, a desidia está demonstrada em números, em fatos e em depoimentos contundentes que estão aqui no voto. Muito obrigado, conselheiro Sérgio Cato. Conselheiro Leonardo Carvalho, a senhora vai a gente pedir o visto. Sr. Presidente, a despeito do bem lançado voto do conselheiro Sérgio, inclusive quanto ao aspecto da dosimetria, me chamou a atenção os dados apresentados pela tribuna em relação ao volume de ofícios que foram encaminhados. Então, nesse tópico, para melhor compreensão dos fatos, eu peço o venho ao relator para pedir vistas para melhor exame da matéria. Conselheiro, volta a diálogo. Sr. Presidente, eu tenho como praxe todo aquele processo que eu estudo e que não tenho dúvida, independentemente do pedido de vista, adiantar meu voto. Já lancei na sessão eletrônica e depois tive o cuidado de examinar detalhadamente o memorial apresentado pelo professor Barros Dias e, para quem não o conhece, o professor Barros Dias, além de ser um professor, como ele próprio se intitula, e o é, o professor Barros Dias também foi desembargador federal da quinta região, onde detinha um dos gabinetes mais ágeis daquele regional. Se você tivesse sorte do seu processo e você quisesse agilidade, por óbvio, como advogado, se o processo caísse lá, Dr. Edras, era a felicidade de todo advogado que queria um rápido deslinde porque o processo lá não dormia. E, diferentemente, ocorre aqui, a meu sentir, no caso da senhora procuradora. Primeiro, alguns argumentos que eu gostaria de refutar. Primeiro, produção processual não pode ser analisada como extrato bancário que se analisa o resultado final no final do ano para fim de imposto de renda. Esse fato de dizer, olha, no final do ano não estava limpo, não é isso. Os processos têm prazo e esses são estes prazos que devem ser observados e foram estes prazos que aqui o conselheiro Sérgio Ricard demonstrou que não vinha sendo observado em 2011, 2012, 2013, 2014. Espero que não tenham sido desobservados, não pela grande gama de atividade extra, exterior à atividade do Ministério Público como decantado aqui na tribuna e isso é muito bom. E a capacidade dessa procuradora eu queria aqui também asseverar porque todas as informações que eu tive dela são de uma membro do Ministério Público produtiva, dedicada, mas que não se ouve com o cuidado administrativo do seu gabinete. Tá certo? E queria lembrar que quando se tira férias, foi um dos argumentos da tribuna, a distribuição é suspensa. Você tirou dois meses e quinze dias de férias, os processos param a distribuição pra você. Tá certo? Então é assim que ocorre nas procuradorias especificamente ou pelo menos pelas informações que eu obtive no estado do Rio Grande do Norte e por isso e com as razões e motivação já aposta na sessão eletrônica é que eu mantenho o meu voto para acompanhar integralmente o conselheiro Sérgio Ricardo, senhor presidente. Senhor presidente, sim, conselheiro. Eu apenas, eu gostaria, eu normalmente eu tenho por hábito e vou manter esse hábito de esperar quando um colega pede vista mesmo que eu esteja já firmado aqui na minha compreensão mas sempre pode vir alguma outra luz e nesse sentido eu sempre aguardo. Mas eu queria também fazer coro com a manifestação com o pronunciamento do conselheiro Walter de Agra porque o conselheiro Sérgio foi muito feliz em ter demonstrado de forma bastante lúcida que não é a questão de se encontrar 100, 200 processos no gabinete da promotora o problema é não dar os impulsos que lhe cabia dar. E a prova maior disso me permitiu a parte do conselheiro do Arte é que em 14 dias ela limpou tudo quando? 14 dias depois de instada significa que a lapsinha estava lá então parece-me que competência não lhe falta o que faltou foi a ausência da inação ou seja a determinação em realmente atender inclusive o que é algo realmente condenável sobre todos os aspectos aguardar que o tribunal de justiça lhe envie ofícios solicitando a devolução dos feitos isso de fato aqui consta os ofícios encaminhados pelo TJ cobrando a devolução de processo remetido a referida procuradora a procuradoria quer dizer hoje nós estamos aqui tanto o CNMP quanto o CNJ irmanados num esforço constante e permanente no sentido de se dar celeridade de aqui a corrigedoria está aí o seu corrigedor que não me deixa mentir que um dos pontos mais fulcrais de toda a inspeção é justamente a questão de se dar impulso então aqui não está em debate a competência ou não da procuradora o senhor advogado foi muito feliz na expressão da competência que ela possui e demonstrou isso porque realmente num prazo agilíssimo ela colocou em ordem o seu gabinete por que não fizeram isso antes porque necessitou que houvesse todo esse procedimento essa inspeção então eu só quero aqui registrar que não é não é incomum aqui no conselho nós arquivarmos representação por inércia em razão do atendimento do ofício então só refletir sobre esse tema porque são quatro anos não é um ano só mas essas perspectivas conselheiro agro é que me motivaram a pedir vistas agora o processo está esclarecendo que ela não atendeu não vocês só podem trazer outro voto me fazer modificar ela não atendeu não houve as recomendações ela não atendeu não passaram mais alguns anos até que isso eu pedi o conselheiro Antônio Duarte terminar a palavra depois vou dar a palavra ao conselheiro Rochadel em seguida ao conselheiro Otávio eu até obviamente já ouve o pedido de vista eu não não pretendia com a minha fala discutir debater largamente o processo mas colocar essas questões até para que o próprio colega que pediu vista também sobre elas se debruce ante a evidência do que está aqui que foi retratado pelo eminente conselheiro Sérgio Ricardo muito bem conselheiro Rochadel não silêncio pedindo venas a quem pediu vista eu já tinha antecipado meu voto eu acompanho o relator antecipo meu voto senhor presidente sim conselheiro Otávio presidente eu eu normalmente aguardo a vista por praxe mas neste caso diante do do voto e diante da própria sustentação oral meu conhecimento está formado o próprio advogado da tribuna enalteceu a atuação acadêmica da procuradora ela tem uma vida acadêmica bastante muito forte o que demonstra que ela deixou de lado a atuação funcional em detrimento da atuação funcional ela se dedicou mais à vida acadêmica o que gerou obviamente esse atraso e eu quando o nosso conselho autoriza que o exercício da vida acadêmica nos limites que estabelece obviamente sem prejuízo do jurisdicionado sem prejuízo das pessoas que procuram o ministério público e no caso houve um prejuízo sim então é razão do que foi dito da tribuna dessa atuação acadêmica ao longo desse período em que houve o atraso efetivo eu acompanho o relatório muito obrigado conselheiro eu vou só encerrar o debate eu vou me socorrer da matemática da tribuna foi dito que são 120 processos por mês isso na minha conta dá 30 processos por semana são disso nós temos os processos com ciência então todo processo que vem para o parecer ele volta com ciência depois então a metade é de ciência são dois tem aqueles que não tem intervenção de acordo com a antiga resolução 16 cada procurador de justiça tem dois assessores então eu não vejo justificativa para atraso estou me socorrendo só da matemática por enquanto conselheiro Fábio Jorge você não está falando também peço venha para adiantar meu voto com o relator e era a consideração que eu ia fazer era essa atuação na segunda instância com recebimento de 100 ações em média por mês com dois assessores as estruturas do MP na segunda instância são infinitamente melhores e a quantidade de recursos de ações é infinitamente menor também do que a atuação na instância inicial então considerando isso é inadmissível que se acumule mais de 200 processos durante três meses e faço esses registros portanto realçando e louvando a atuação da Corte de Direito Nacional que pela primeira vez na história com o beneplasto deste Conselho teve a decisão de que as inspeções e as correções fossem feitas também de maneira regular na segunda instância da atuação do MP muito obrigado conselheiro proclamo o resultado senhor presidente eu também gostaria de rapidamente se antecipar voto pedindo o veneno o conselheiro Leonardo que pediu vista também procuro prestigiar a vista mas assim como os demais colegas fizeram acho que o esclarecimento dos fatos já está mais do que maduro o suficiente para o benício também um advogado brilhante advogado pela sustentação e só queria destacar na linha da matemática que me chamou também a atenção no voto é de que dos 50 processos recebidos no gabinete apenas 5 foram devolvidos que corresponde a apenas 10% dos processos chegaram ao gabinete e que foram devolvidos dentro do prazo então se isso não é inércia ao longo de 3 anos eu confesso que não saberia dizer o que é inércia como os demais que já votaram disseram quer dizer havia estrutura suficiente para atender a esta demanda então nessa linha afastando a prescrição porque a prescrição só ocorrerá em novembro deste ano e acompanho o relator no MEC muito obrigado conselheiro Valdo Schenker algum outro conselheiro para atender não havia votado ainda mas também pedindo vênia ao conselheiro que pediu vista vou antecipar também o voto só fazendo uma pequena ressalva eu acho que a simples matemática nem sempre ela se aplica ao caso especialmente no processo de segunda instância que tem um volume uma complexidade muitas vezes um pouco maior do que aqueles que tramitam na primeira instância você tem que fazer uma análise muito mais apurada de todo procedimento mas acompanho o relator alguém mais pretende antecipar voto com o relator também também eu proclamo o resultado conselheiro relator Sérgio Ricardo rejeita as preliminadas de prescrição e supressão de instância e ausência de justa causa para acusação e no médico julga o pedido procedente para aplicar a penalidade de advertência ao membro do Instituto do Rio Grande do Norte acompanharam o relator os conselheiros Cláudio Portela Marcelo Ferra Walter Agra Fábio Geórge Otávio Brito Fábio Estico Orlando Rochadel Walter Schuenck na ausência justificadamente o presidente pediu vista o conselheiro Leonardo Carvalho aguardam os demais chama a julgamento senhores o item 7 5 da pauta ELO por risco de prescrição procedimento administrativo disciplinar procedimento de revisão de processo disciplinar 1.00117 2016 30 relator o conselheiro Fábio Bastica requerente Corregedoria Nacional requerido ministro da Pouco Estado de Minas após o voto do relator no sentido de julgar improcedente o pedido pediu visto o conselheiro Fábio Geórge ausentes ocasionalmente o conselheiro Walter Agra e justificadamente o presidente Rodrigo Janot aguardam os demais o conselheiro Fábio Estica relatou julgo improcedente o conselheiro Fábio Jorge tem a palavra para manifestação sim senhor presidente eu adoto o relatório bem lançado excelentíssimo relator conselheiro Fábio Estica no mérito entretanto eu peço venha a sua excelência para seguir a posição da corrigidoria nacional dou portanto uma conformação jurídica diversa aos fatos que foram aqui noticiados eu quero lembrar do caso que foi tratado na sessão passada a doutora Mônica Sofia Pinto Henrique da Silva do Ministério Público do Estado de Minas Gerais deixou de comparecer no dia 21 de abril de 2013 sem justificativa ao plantão realizado no Centro Integrado de Atendimento Adolescente autor de ato infracional na capital de Minas e no dia seguinte subscreveu todas as atas os termos de audiência e as peças processuais como se estivesse participado da audiência instaurou-se então no MP de Minas Gerais o PAD número 24 22.663 com vistas a apurar infração disciplinar na seguinte forma artigo 212 é assim que entendo que o enquadramento está com a máxima vênia mais adequado a pena de censura será aplicada em caso de reincidência e com infração punível com pena de advertência e também e também nas seguintes hipóteses uma das hipóteses indica o inciso 2 procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo entendo que é um procedimento funcional absolutamente incompatível com o desempenho do cargo colega que não participa das audiências e depois subscreve todas as atas os termos como estivesse presente eu quero registrar aqui como ressai dos autos não há dúvida quanto a ocorrência de infração disciplinar já que a própria requerida admite ter esquecido segundo ela que estava designada para o plantão e apenas assinou os atos respectivos e eu não estou aplicando a sanção porque ela esqueceu de participar de um plantão ou de uma audiência isso é possível que ocorra é possível inclusive que haja choque de audiências que impeça o colega de estar ao mesmo tempo em ambos os atos mas é inadmissível que os colegas do Ministério Público que não tenham participado dessas audiências desses atos venham a tentar dar um ar de legalidade à atuação subscrevendo o que é pior em audiências de atos infracionais das quais já se sai com aplicação imediata de sanção aos infratores sem que o Ministério Público que é órgão essencial tenha tido a oportunidade de se manifestar a respeito desse fato com efeito na esteira do que defende a Corredoria Nacional entendo que a conduta apurada se reveste de gravidade peculiar não só porque a requerida deixou de comparecer os atos nas quais a sua presença era obrigatória como porque falseou a verdade ao subscrever atos processuais como se presente e estivesse em audiências de sete processos relativos a atos infracionais praticados por menores nessa medida entendo que a conduta apurada molda-se inteiramente a infração disciplinar descrita no artigo 212 inciso 2 da lei orgânica do MP de Minas Gerais e sejando por consequência a aplicação da sanção disciplinar de censura registro a propósito a inocorrência de prescrição caso se venha a acolher a aplicação da pena de censura de outro modo a pena de advertência já se encontra prescrita por outro viés verifico que e aqui quero chamar a atenção deste conselho por outro viés verifico que esta é a quarta ou quinta sessão seguida em que há notícia de que membros do Ministério Público não participaram de atos de audiências e assinaram em seguida eu acho que essa realidade demanda por parte deste conselho uma recomendação uma orientação a todas as corrigidorias do país para que não deixem que isso ocorra isso não é correto isso não é legal isso não é adequado nesse sentido eu proponho além de aplicação da pena de censura que seja oficiada todas as corrigidorias do país no sentido de evidenciar que esses atos estão ocorrendo estão sendo noticiados em todas as últimas sessões que este conselho realizou para o fim de que fiscalizem e coibam tal prática repito pode ser até que em alguns estados e lembro muito aqui da situação do estado da Bahia existe um claro muito grande não há membros para acompanhar todas as comarcas mas uma coisa não podemos estar presente na audiência outra coisa completamente diversa é quando isso ocorre e nós subscrevemos de maneira indevida esses atos como se o Ministério Público estivesse presente e isso é mais grave em estados como em Minas Gerais cito aqui também em São Paulo quando não é a simples assinatura nesses atos mas o comparecimento em audiências em plantões pode gerar efeitos pecuniários financeiros ou até mesmo de compensação com outros dias de atuação diante disso senhor presidente eu peço venha ao excelente seu relator para aplicar a pena de censura consoante defendido pela Corregedoria Nacional e ainda preocupado com essa situação levo a análise deste conselho sobre a oportunidade e a conveniência de expedição de recomendação para que as corregidorias fiquem atentas e não admitam a repetição de tal prática muito obrigado conselheiro Fábio Jorge conselheiro Walter Agra pediu a palavra senhor presidente depois sessão passada nós apreciamos um caso semelhante a este do estado da Paraíba naquela sentada a promotora de justiça teria recebido valores para se deslocar para uma determinada comarca e para tanto ela pediu que fosse consignado na pauta da audiência a participação dela na audiência só que ela não participou da audiência e aqui ela tinha tomado uma pena de advertência o corregidor do estado da Paraíba recorreu para mudar a fundamentação aqui sua excelência o corregidor nacional sugeriu aplicação de pena de suspensão por 90 dias e esse conselho entendeu por bem julgar procedente do pedido de revisão e aplicou suspensão suspensão 45 dias e eu estou me referindo na semana passada naquela oportunidade eu defendia tal qual defende agora o então relator daquele processo do conselheiro Fábio Geotti em aplicar a pena de censura certo eu acho que a conduta é uma só não posso posso singir audiência por audiência é o conjunto e isso é o que consta ao meu sentir da portaria de instauração do PAD e por isso eu acompanho integralmente o conselheiro Fábio Geotti porque naquela assentada restei vencido quando defendi a pena de censura mas por coerência entendo que para este caso também seja pertinente a aplicação da apenação de censura por isso pedindo todas as venhas ao conselheiro Fábio Estica apresento o voto acompanhando a divergência para a aplicação da pena de censura obrigado conselheiro Walter Agra conselheiro Estica você lhes pediu a palavra na condição de relator só dois pontos salvo engano e o conselheiro Walter Agra me corrija se estiver equivocado salvo engano nesse caso nesse estado da semana passada houve aplicação que havia também o pagamento de diárias não era esse caso que era sim que ela devolviu antes da instauração do procedimento mas havia o requerimento do pagamento formulado pela própria autora então por esse motivo é que a pena foi muito mais grave até em razão desse fato nesse caso especificamente foi reconhecido e não é e por esse relator não foi deixar de reconhecer a gravidade do fato foi dito isso na semana passada o fato é grave o fato ocorreu não pode se repetir evidentemente e por esse motivo a própria instância local quer dizer a corrigidoria local o procurador-geral de justiça local reconheceram o fato a gravidade do fato e aplicaram a pena entenderam que a pena cabível seria a pena de advertência e foi aplicada essa pena ocorre que a pena de advertência estava prescrita mas aí é uma questão que não depende é uma questão processual por esse motivo é que foi reconhecida a prescrição mas a pena foi aplicada o fato é grave o fato foi reconhecido a pena foi aplicada eu entendo sinceramente com a devida vênia tanto do corrigidor nacional bem como do conselheiro Fábio Jorge que abriu a divergência que não só pelo fato da pena estar prescrita nós teremos que agravar a pena para poder sim aplicar uma pena ao membro do Ministério Público que comete algum deslize nesse caso específico e levou-se em consideração na origem e levei em consideração eu o que? o histórico e isso é o que nós temos feito aqui em todas as sessões levando em consideração o histórico do membro do Ministério Público se trata de uma promotora com mais de 16 anos de carreira que nunca teve uma única falta funcional isso contato com vários membros do Ministério Público Mineiro que conhece atestaram todos sem exceção todos atestaram a conduta a retidão dessa promotora então por esse motivo é que eu levei em consideração a aplicação das duas penas de advertência que foram duas penas de advertência que foram aplicadas mas reconheceu-se a prescrição mas as penas foram aplicadas então por esse motivo senhor presidente louvando os argumentos do voto divergente mas entendo que a situação já foi bem resolvida na origem o que o conselheiro sabe que eu só vou fazer um senhor presidente para a ordem sim eu gostaria de saber se nós estamos votando só a questão disciplinar ou se estamos votando a recomendação para todas as corrigidorias para atuar de determinada forma vamos voltar a primeira a questão disciplinar conselheiro sobre esse ponto eu gostaria de que se tratando de uma recomendação que seguisse o rito eu acho que proposição que seria recomendação seria uma proposição não seria para uma parte interior acho que acho válido acho necessário mas acho que deveria seguir o rito vamos voltar primeiro a questão em seguida nós trazemos essa questão eu só vou fazer um esclarecimento senhores este processo originariamente a corrigidoria geral do ministério público de minas gerais sugeriu a aplicação da penalidade de censura ao membro do ministério público de minas gerais por quê? porque num dia a promotora deixou de comparecer a sessão e no dia imediatamente posterior ela foi lá ao local de trabalho e assinou os documentos como se tivesse comparecido o que ocorre indo os autos a quem aplica a penalidade o procurador geral entendeu no presente caso que deveria cindir a conduta a conduta é uma só falta e em seguida assina a ata implicaria no inciso segundo do artigo 212 da lei local o procurador geral entendeu que o fato de faltar é uma infração do artigo 211 inciso sétimo e o fato de no outro dia assinar a ata é uma outra infração diferente que é do artigo 211 inciso terceiro daí ele aplicou a advertência em relação ao primeiro dia e a advertência em relação ao segundo o que a corrigidoria nacional propôs independentemente de estar ou não prescrito é a aplicação da penalidade inicialmente proposta pela corrigidoria local que é a realização de um fato só mais grave que é um conjunto de condutas de não comparecer e em seguida assinar a ata por isso é que a corrigidoria nacional propôs a revisão disciplinar só esse esclarecimento que eu entendo só mais um esclarecimento senhor presidente nesse caso houve a compensação porque normalmente quando há um plantão a pessoa adquire direito a uma folga ou é remunerado pelo plantão nesse caso o senhor sabe informar o relator se houve alguma remuneração ou alguma compensação eu não tenho essa notícia não sei se o corrigidor nacional teria mas eu não tenho sim conselheiro na verdade permita-me a resolução a resolução 56 da procuradoria geral de justiça de 8 de julho de 2015 estabelece as normas para designação de membro do ministério público para plantões e no artigo 10 ela diz é assegurado ao promotor que atuar nos plantões o gozo dos dias em que esteve escalado a razão de um dia útil para cada dia que integrou a escala de plantão então lá é automático estar na escala significa que o membro recebe a compensação do dia de folga tem uma vantagem que ele vai no dia de trabalho isso eu não tenho notícia não sei se não eu não sei porque lá é automático em Minas eu sei que eu estive fazendo inspeção na corrigidoria no estado também tem automático é automático mas você goza mediante requerimento posterior não lá não é automático não como assim automático automático lá em Minas pressupõe-se que o membro se eu explicar lá em Minas pressupõe-se que o membro que está na escala ele foi ao plantão então computa pelo fato de ele estar na escala o dia de folga para ele gozar posteriormente sim, mas acho que a pergunta do conselheiro sempre é se ela chegou a utilizar esse dia não, não, a pergunta não é se eu queria saber se ela tiraria algum proveito de alguma natureza a folga que a folga é isso que eu acho que é relevante eu vou acompanhar antecipando já oi votando o relator no caso concreto que eu perguntei sobre esse caso e o que aconteceu se ela tivesse faltado o plantão e no dia seguinte assinado como modo de ocultar a falta dela ou como modo de obter o benefício eu aplicaria a pena mais grave mas pelo que eu soube ela faltou assumiu o erro ou seja falou eu esqueci perante todos os colegas não conversou e chegou para os colegas e falou o que eu faço agora eu peço nulidade de tudo já que o juiz já consignou a presença do membro no Ministério Público eu assino eles falaram assina então eu vi esse ato como uma forma de evitar um prejuízo maior assim então pela qual assim eu vou acompanhar o relator nesse caso concreto porque em nenhum momento o membro teve a intenção de ocultar diferente se ele assinasse aquela audiência com intenção de ocultar do órgão correcional a falta dele daí eu aplicaria a pena mais grave conselheiro rochadel senhor presidente também eu acompanho o relator pelas ponderações feitas pelo relator e pelo Marcelo Ferro conselheiro o Fábio Jorge teria dito na sessão passada que em algum local alguém teria dito que é comum faltar e assinar eu vi isso de vossa excelência na sessão passada já é a terceira ou quarta sessão seguidas em que a gente trata aqui dessa matéria eu estou vendo os advogados virem aqui até colegas do bichampu dizerem ah mas foi só uma assinatura no ato que não ocorreu e é essa minha preocupação eu concordo com a sua preocupação e acho que realmente é o caso de sair uma recomendação uma resolução possamos dizer que o conselho não aceita e não admite esse tipo de prática senhor vamos escolher os votos então como vota o conselheiro Sérgio Ricardo como na verdade eu fiquei na dúvida em dúvida pró-investigado eu vou votar com o eminente relator mas com a recomendação de que seja anulado qualquer efeito pecuniário ou de folga decorrente do ato então vossa excelência estende estendo só com o eminente relator mas anulando qualquer efeito de folga ou alguma coisa que estão ocorridos que lógico que não teve tanto que ela foi punida pela falta então se ela foi punida como eu não tenho certeza eu prefiro que o desencargo de consciência consignar que eu estou anulando qualquer efeito que ela que tenha obtido do ato efeito pecuniário ou de folga conselheiro Walter Schwenk senhor presidente eu entendo que não há como cindir essas condutas elas devem ser identificadas como um único ilícito em que a assinatura teve como propósito evitar os efeitos da nossa terceira e a própria membro do ministério público em relação a sanção então eu acho que o objetivo aqui não é o de unificar para aumentar a sanção ao contrário cindir é que seria uma medida que acarretaria a prescrição acho que o natural caminho seria o de considerar como uma única conduta e na avaliação da corredoria local e nacional eu acompanho a divergência pedindo vênia ao relator conselheiro Antônio Duarte vossa excelência tinha indicado voto conselheiro Antônio Duarte conselheiro Esdras Dantas com a divergência conselheiro Leonardo Carvalho senhor presidente essa é uma situação que como destacou o conselheiro Fábio Jorge é algo que precisa ser objeto de bastante reflexão nos estados de fato não é incomum isso acontecer mas as ponderações do conselheiro Marcelo Ferra elas foram cirúrgicas ao meu modo de ver não é houve aí intencionalidade por parte da promotora de não estar presente eu penso que não não há provas nesse sentido diferentemente do caso do Piauí que nós aplicamos uma punição porque a promotora havia combinado com o juiz de que nas sessões e que houvesse a necessidade da presença ele consignasse que ela viria depois ou seja ali naquele caso haveria o propósito indiscutivo de não comparecer aos atos processuais diferentemente do que foi colocado nos autos aqui presentes e destacado com muita propriedade pelo conselheiro Marcelo Ferra então por essas razões pedindo vênia ao conselheiro Fábio Jorge no que comungo a necessidade em sendo colocado a votação em segundo plano essa proposição ou a nomenclatura que o conselho vem a atribuir eu acompanharei mas no tocante ao mérito eu vejo que a a a corrigidoria agiu entendeu aplicar a advertência mas reconheceu a prescrição não a corrigidoria atendeu a suspensão o procurador geral é que aplicou cindiu e aplicou a advertência com prescrição mas bem ou mal houve a atuação por parte do ministério público local não por esses fundamentos eu peço vênia aos que divergiram para acompanhar o relator conselheiro Gustavo Rocha tal qual diz o conselheiro Schwenk eu entendo que não é caso de cindir por essa razão eu acompanho a divergência pedindo vênia ao relator conselheiro Otávio Brito presidente eu tenho muita preocupação quando quando determinados atos que a meu ver são graves quando nós damos um tratamento de um ato de menor gravidade e nós percebemos que eu vejo vários e vários procedimentos já vi até ações de improbidade contra servidores que assinam o ponto sem ter comparecido ou é substituído por outro e aqui eu tenho uma situação que a meu ver é grave se a intenção foi boa de assinar um documento e a assinatura desse documento significa o que? que o promotor participou do ato assinar um documento que atesta que participou que o promotor participou do ato quando ele sabe que não participou ainda que a intenção possa ser louvável de não anular o ato mas é uma falsidade e a intenção foi de falsear agora eu posso até conjecturar e dizer não mas a intenção foi boa foi para não anular o ato processual mas não é melhor anular o ato processual pela falta do promotor porque ele faltou mesmo do que convalidar um ato quando o promotor que deveria instalar para ele ter validade não estava e independente de ter havido pagamento de ter havido compensação isso é o de menos até porque um ato desonesto um ato improbo e para mim isso chega próximo porque assinar um documento e a assinatura atesta um comparecimento quando não se compareceu para mim é uma falsear a verdade e dizer que a intenção foi de não anular o ato processual quando o ato é nulo se a presença é indispensável o promotor devia ser o primeiro a dizer olha excelência eu tenho que refazer o ato porque eu não estava presente e a minha presença era indispensável é assim que tem que acontecer acho que as coisas tem que ser assim quer dizer a gente não pode imaginar que os fins justificam os meios em tese porque se nós começamos a utilizar esse raciocínio de que os fins justificam os meios nós vamos ficar numa situação como ministério público muito fragilizada eu tenho muito receio de situações como essas que realmente significam com todas as letras falsear a verdade perde a credibilidade perde a credibilidade e quando esse procedimento praticamente idêntico os análogos a esses ocorrem perante a sociedade os cidadãos comuns trabalhadores servidores públicos e outros mais nós processamos pedindo penas não por outro motivo recebeu duas penas de advertência foi punida o ato a gravidade do ato foi reconhecido agora evidentemente o que está se discutindo aqui é a gravidade da pena mas punida foi mas eu acho que o ato foi grave e a pena aplicada lá não foi adequada a gravidade lá por isso que eu vou pedir vênia a relator e vou acompanhar a divergência inaugurada pelo conselheiro Fábio Jorge muito obrigado conselheiro Otávio Brito vossa excelência votou com a divergência conselheiro Antônio Duarte vossa excelência tinha adiantado voto vossa excelência senhor presidente eu só queria sanar uma dúvida no caso conselheiro Fábio vossa excelência sugere a aplicação da pena de censura em função do ato em si mesmo é essa a prevista ou seria a advertência porque eu ouvi vossa excelência e ler que haveria necessidade de reincidência só para que fique claro o artigo 212 da lei local diz a pena de censura será aplicada em caso de reincidência é uma hipótese e depois e nas seguintes hipóteses aí ela não depende de reincidência uma dessas hipóteses é o inciso 2 quando fala procedimento funcional incompatível com o desempenho das funções então é esse o quadramento que eu considero nacional eu também senhor presidente eu queria aqui dizer antes de mais nada que este conselho não usa régua para poder julgar aqui os casos então todos os casos tem suas particularidades tem seus aspectos próprios aquele que nós julgamos relacionado a Paraíba tinha outros elementos e portanto levou uma punição mais grave enfim e há várias e várias situações que geram punições que correspondam a gravidade que é demonstrada eu confesso que eu tenho uma preocupação muito grande quando membros de uma instituição que realmente assume compromissos tão sérios que tem uma fé pública inclusive que gozam de uma respeitabilidade possam usar a chamada cultura do jeitinho a cultura do jeitinho ela infelizmente ela causa um grande impacto na nossa cultura nacional e isso de se tentar de alguma forma arrumar aquilo que foi mal iniciado é algo que não deve ser incentivado ser estimulado especialmente dentro do Ministério Público onde nós temos que praticar os nossos atos à luz do dia ou seja o sol tem que nos iluminar em tudo aquilo que nós fazemos e portanto não é razoável que o membro realmente procure algum atalho procure fazer algum ajuste mesmo que como já ressaltado tenha por propósito tenha por desiderato acertar um passo que foi mal dado anteriormente por qualquer motivo por qualquer razão eu tenho conhecimento de que se trata de uma promotora realmente que tem uma competência muito grande tem uma história que a recomenda mas eu na minha consciência eu de fato vejo que a medida da punição foi menor do que a que realmente correspondia à gravidade do seu agir me parece que os membros do Ministério Público tem que ter sobretudo deste conselho uma orientação até no sentido pedagógico se me permite embora já sejam bem grandinhos não deveriam estar a derrapar na curva como nesse caso em questão em outros que nós temos assistido mas venhamos e convenhamos nós temos que ter responsabilidade sobre os atos que praticamos e embora todos aqueles que venham aqui muitas das vezes vem com uma trajetória ímpar singular infelizmente nós julgamos os fatos que nos são trazidos e eles não correspondem a esse passado tão ilibado tão impregnado de atitudes e atos adequados é lógico que isso também é avaliado mas nesse caso em particular até porque isso vai reverberar e é bom que reverbere espero que o conselheiro Fábio Jorge traga a recomendação porque nós precisamos realmente disseminar uma cultura a cultura da transparência a cultura da estrita legalidade do respeito aos princípios e valores que norteiam a nossa república com essas palavras senhor presidente eu acompanho a advertência muito obrigado conselheiro Marcelo Ferro eu também tenho muita preocupação com a régua e queria só citar um caso naquele caso do promotor em Minas Gerais que a gente julgou a gente falou que aplicou a pena de advertência porque não tinha como nos moldes da lei orgânica aplicar uma pena mais grave já que ele não tinha anterior agora nesse caso a gente está aplicando uma censura naquele caso a gente entendeu que era uma mera conduta reprovável nesse caso a gente está entendendo como uma conduta incompatível com o cargo cá para nós eu acho aquele caso milhões de vezes mais grave aquele caso que ele falou no Espírito Santo também o juiz o promotor praticando a advocacia de uma censura agora faltar esquecer de um plantão agora e só completando eu o que eu refuto assim até eu concordo quem falou que a a conduta em si isoladamente aplica a pena de censura tudo bem mas eu não concordo em considerar condutas única como que você vai falar que faltou um dia é uma conduta depois assinou é a mesma conduta você teria que encarar como uma continuidade sem que teve o intuito de ocultar eu tenho dificuldade de acolher a tese da conduta única que que é se a gente for transportar para o delito penal vai ser o que é um crime subsistente ou seja por vários atos ou unisubsistente então cada um é separado ou a gente vai entender que já que é conduta única é caso conflito aparente de norma que um absorve o outro ou que é consunção qual que é ou é alternatividade só vale um dos dois então eu tenho dificuldade de interpretar como conduta única então meu voto assim é que os dois casos mereceriam uma pena de advertência e que foi aplicada meu ver só essas considerações muito obrigado conselheiro Marcelo Ferra eu vou acompanhar a divergência indicando que para mim chama-se progressão e utilizando lá do direito penal a progressão criminosa proclamo o resultado o plenário por maioria oito votos julgou procedente o pedido para aplicar a pena de censura ao membro do Ministério Público de Minas Gerais nos termos do artigo 212.2 da lei orgânica vencidos os conselheiros o relator o conselheiro Fabi Stica o conselheiro Orlando Rochadel Sérgio Ricardo Marcelo Ferra e Leonardo Carvalho ausente o presidente o segundo ponto colocado pelo conselheiro que aplicavam pena de advertência que aplicavam pena de advertência que aplicavam duas penas de advertência na verdade julgavam improcedentes mantendo as duas penas de advertência da origem o conselheiro Fabio Jorge você pretende apresentar aqui eu retiro do voto a questão da recomendação e até o final da sessão eu vou propor como recomendação autônoma que tenha trâmite portanto se dê por líder e nas próximas sessões ok muito obrigado conselheiro Fabio Jorge senhores uma questão de ordem conselheiro Sérgio Ricardo apresentar uma questão de ordem a procuradora que apresenta o relatório de gestão fiscal do Ministério Público da União que não ultrapassa o orçamento relacionado à aprovação do projeto de lei 6697C de 2009 que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e das carreiras dos servidores deste Conselho Nacional apresenta-se o relatório com a demonstrativo de que não o projeto de lei encaminhado não ultrapassa o orçamento e eu submeto a questão ao plenário alguma divergência de vossa excelência na aprovação dessa questão de ordem o plenário a anonimidade aprova a questão de ordem que consubstancia-se no relatório de gestão fiscal do Ministério Público da União para encaminhamento à PGR e ao Senado Federal onde tramita o respectivo projeto de lei chama julgamento o item 14 da pauta física o processo 451-2014-51 senhores voltando ao processo anterior foi designado o conselheiro relator foi designado não foi? não? foi o voto reabriu pode me atribuir a relatoria senhor presidente e eu trago como relatório e voto não, eu digo o processo disciplinar reabriu o pregão só para designar o conselheiro Fábio Geórges como relator do processo anônimo iniciou a divergência processo 117-2016-30 fazer o adendo no pregão processo físico 14 a consulta 451-2014-51 relator conselheiro Fábio Stica requerente sindicato nacional de servidores do Ministério Público da União assunto consulta acerca da possibilidade de analistas do Ministério Público da União do cargo de perícia engenharia de segurança do trabalho e do cargo de perícia medicina do trabalho ingressar e transitar livremente em empresas investigadas sem a presença de um membro do Ministério Público para a realização de inspeções e vistorias técnicas a pedido de sustentação oral conselheiro Fábio Stica vossa excelência quer fazer uso da palavra o voto foi disponibilizado já há um certo tempo poderia fazer apenas algumas considerações sim sim na verdade é um ou fazer a leitura da emenda também né mas a emenda está assim vazada e faço as considerações consulta sindicato dos servidores do Ministério Público da União realização de inspeções e vistorias técnicas dispensável a presença de membro regular designação do servidor consulta conhecida e respondida não é necessária a presença física de membros do Ministério Público da União para a realização das diligências especificadas nas portarias numeros tais é necessária a designação específica das diligências pela autoridade responsável pela atividade ministerial dois garantir a segurança funcional de membros e servidores do Ministério Público Brasileiro no exercício suas atividades funcionais é responsabilidade da unidade ministerial conhecimento da consulta na verdade é uma consulta formulada pelo sindicato nacional dos servidores do Ministério da União em que solicitavam que membros acompanhassem os peritos nas diligências realizadas entendi entendo que não há necessidade tendo em vista que são peritos e peritos realizam a diligência independentemente faz parte da própria atividade fim desses servidores por esse motivo entendendo que não há necessidade desse acompanhamento não tendo também que não há se comparar aqui a decisões anteriores desse colegiado em que entendeu-se a exemplo do que houve no Ministério do Estado de São Paulo em que entendeu que a presença do membro seria necessário quando se tratava naquele caso específico de incineração de entorpecentes aí sim a própria lei prevê a obrigatoriedade da presença do membro do Ministério Público mas aqui se trata de perícias em perícias não haveria necessidade do membro com a palavra o doutor Sebastião Cacheta pelo prazo de 10 minutos senhor presidente excelentíssimo senhor corredor nacional doutor Cláudio Henrique Portela cumprimentando os senhores conselheiros em especial nosso conselheiro relator Fábio Estica também peço permissão fazer um cumprimento especial doutor Otávio Brito Lopes nosso representante digno representante aqui do Ministério Público do Trabalho nesse colegiado peço permissão também para fazer um cumprimento ao nosso secretário geral doutor Silvio Amorim tive a grata satisfação de iniciar a carreira em Porto Velho quando sua excelência também lá oficiava cumprimento ao nosso secretário geral doutor Bleu sou representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados fica muito claro pela emenda lida pelo conselheiro relator que o tema é muito simples na verdade aqui nós estamos tratando de cargos que são criados especificamente para são analistas para a função específica a lei criou analistas para o Ministério Público do Trabalho para a função específica de perícia engenharia e segurança do trabalho e também para a função de analista perícia medicina do trabalho então a função da criação do próprio cargo é para realizar essas vistorias essas inspeções e a portaria do procurador geral veio dar concretude as funções detalhar as funções e ela detalha dizendo que essas inspeções são realizadas porque exigem um conhecimento técnico nós estamos falando aqui de engenheiros do trabalho nós estamos falando aqui de médicos do trabalho e detalham como devem ser feitas essas inspeções claro sempre mediante determinação e designação do membro em procedimento próprio instaurado dentro das procuradorias do trabalho nos diversos municípios do país então sobre esse aspecto chamando apenas atenção para mais um dado aqui que me parece relevante que a própria CLT ela determina que quando se trata de meio ambiente do trabalho para se determinar questões de insalubridade somente um engenheiro ou médico do trabalho pode fazê-lo daí a necessidade de criação específica desses cargos para auxiliar o membro na sua atividade fim do Ministério Público também como bem especificado no voto do relator a questão da segurança institucional ela é preservada pelo próprio Ministério Público do trabalho de um cargo existente no âmbito do Ministério Público da União que é o técnico de segurança e de transporte e segurança institucional que deve sempre que requisitado acompanhar o analista nas suas inspeções ressalto que esses técnicos tem habilitação inclusive curso de tiro de acordo com a legislação específica também habilitação para condução de veículo automotor e esses mesmos técnicos são aqueles que dão segurança aos membros do Ministério Público então sempre que necessário a instituição oferece esse suporte aos analistas e no mais também outro ponto dito em relação a questão da consulta é o pagamento da gratificação que é feito de acordo com a lei e também com a regulamentação do Procurador-Geral da República então nesses termos Sr. Presidente agradecendo a possibilidade de sustentar aqui essa matéria queremos pedir que se vote de acordo com o voto do relator muito obrigado muito bem devolvo a palavra ao Conselheiro Relator a Vossa Excelência eu apresentei uma divergência pontual ao voto do relator alegando em síntese dois fundamentos primeiro que não teria o parecer e de forma muito didática o relator me mostrou que haveria sim o parecer nos autos então esse primeiro argumento meu ele padece o segundo argumento da minha divergência foi no sentido de que o membro do Ministério Público não poderia delegar atribuições suas próprias para os eventuários e no caso aqui eu estei convencido de que a atribuição não é do representante do Ministério Público e trata-se de processo administrativo tem esse outro detalhe trata-se de processo administrativo que as perícias a serem realizadas por peritos do Ministério Público do Trabalho só podem ser por óbvio na área administrativa que fora desse espectro precisaria de uma determinação judicial então assim também entendo que para este caso específico não há a delegação de atribuição porque se precisa de um perito para fazer isso é porque a matéria técnico-científica se distancia da área jurídica então os dois obstáculos que inicialmente tinha como impedientes para acompanhar o relator vejo neste momento como transpostos e por isso retiro a minha divergência para acompanhar a sua excelência relator Conselheiro Walter Schoenck Sr. Presidente há aproximadamente um mês atrás eu recebi uma consulta formulada pelo secretário-geral do Ministério Público da União a respeito de um procedimento estatório em matéria de se não me engano contratação de um software específico sistema de atendimento enfim e cheguei até a minutar a consulta quando fui lembrado pelos colegas que a nossa jurisprudência pacífica consolidada no sentido de que nós não conhecemos consultas formuladas em relação a atos estranhos ao Conselho e eu até enfim havia esse processo antigo havia formulado um voto quanto ao médico mas queria pedindo ver no relator mas para ser coerente com a posição que adotei recentemente que na verdade eu retirei o voto e não conheci da outra consulta também não conheci dessa consulta a fim de evitar uma mudança de entendimento e que nós nos tornemos um órgão de consulta então é nesse sentido a minha divergência eu também senhor presidente havia lançado o voto na sessão eletrônica nesse sentido só que na oportunidade estava acompanhando os fundamentos do Conselheiro Agra mas de fato muito embora ele tenha evoluído para dela conhecer eu penso que a orientação dos precedentes desta casa são no sentido que cabia a consulta em relação às normas internas deste Conselho salvo engano pelo menos que eu não pude depender do relatório foi apontada alguma normativa deste Conselho para dele se extrair alguma dúvida apta a gerar o esclarecimento por parte desse órgão não é? senhor conselheiro na verdade até pela emenda aqui a consulta sobre a extensão e interpretação de um ato da Procuradoria Geral da República e não daqui do Conselho pois é e aí ainda um outro debate que eu não me recordo que tenhamos tenhamos a nesses precedentes destacado se nós poderíamos responder uma consulta que vessa sobre atos concretos então eu não sei se esse Conselho estaria habilitado a responder uma consulta que deveria ser em tese mas está se apresentando com ato concreto com reflexos inclusive financeiros de gratificação então eu penso que não vejo que este seria o caminho processual mais adequado para que o Conselho venha a dar uma autorização no sentido do que se está se pretendendo no caso em comento ou seja de não haver necessidade da presença de um membro do Ministério Público nas perícias eu vejo que a consulta e aí eu não entro no mérito da questão eu não conheço da consulta um porque os nossos precedentes é para conhecê-las em relação aos normativos internos e segundo que consulta só poderia ser versada se fundada em normativo interno em casos em tese e não em atos concretos não é? Então você acompanha o Conselheiro Valdechon acrescentando o aspecto do que a consulta formulada apresenta-se não em tese mas apresenta-se em casos concretos eu vou colher os votos Conselheiro Rochadel nós temos o conhecimento não seria uma questão de ordem não porque o que eu votei e tirei a divergência é quanto ao mérito essa questão de ordem que o Conselheiro Valdechon aborda que é o não conhecimento da consulta considerando que ela não se trata de consulta sobre normas do Conselho Nacional do Ministério do Público então vamos trazer a questão de ordem para votarmos como o Conselheiro Valdechon que não apresenta a divergência como o voto Conselheiro Antônio Duarte apresenta a questão de ordem na verdade é a questão de ordem Conselheiro Volta Schwenk especificamente nesse caso eu vou divergir eu voto no sentido de não se conhecer então vocês acompanham o Conselheiro não conhecia acompanha o relator ele conheceu aí eu sustei essa questão de ordem porque eu entendo que o relator conhece conhece então vocês acompanham o relator Conselheiro Marcelo Ferro eu embora no mérito acompanho o relator assim até confesso que eu fico tentado a conhecer da consulta para resolver a situação mas assim eu fui o autor dessa primeira divergência sobre esse assunto então eu me sinto obrigado a seguir a questão de ordem embora no mérito eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o relator entendendo totalmente desnecessário em caso de perícia a presença do membro do Ministério Público junto até porque a perícia pode inclusive ser terceirizada Conselheiro Égios Dantas Presidente a consulta de fato tem que ser feita em tese eu por esse motivo eu vou acompanhar o Walter Suin Conselheiro Walter Agra também senhor presidente eu acompanho a prejudicial de mérito aventada pelo Conselheiro Walter porque se assim não for amanhã estaremos julgando aqui consulta de todas as normas de todos os tribunais e nós não somos substitutos ou conselheiros no sentido de aconselhar o que vai fazer um órgão gestor antes mesmo dele decidir a gente traça balizas mas aí é norma interna própria e não normas do CNMP ou seja fugindo das balizas do CNMP entendo que a consulta não deve ser conhecida Conselheiro Fábio Jorge acompanho o relator senhor presidente Conselheiro Gustavo Rocha também presidente acompanho o relator eu acho que a matéria precisa ser esclarecida como disse o conselheiro Marcelo Ferra e entendo que é possível a gente larguecer um pouco o conhecimento dessas consultas Conselheiro Otávio eu tenho muito receio de nós conhecermos matéria aqui de consulta sobre lei e tese e é o caso concreto aqui a consulta é bom esclarecer ela não foi feita pelo Procurador Geral do Trabalho Procurador Geral do Trabalho não tem dúvida lá nós sabemos como aplicar como interpretar a norma e a V do Ministério do Trabalho está interpretando corretamente essa dúvida não é do Procurador Geral do Trabalho quem trouxe essa questão aqui foi o Sindicato de Servidores o Sindicato de Servidores trouxe deveria ter trazido então como um PCA exatamente como um PCA apontando uma eventual ilegalidade mas não há dúvida do MPT de que o perito na realidade quem detém o conhecimento técnico e ele não tem que ser acompanhado pelo Procurador para fazer a segurança dele não quer dizer quem detém o conhecimento técnico é ele então quem vai lá é o perito o Procurador se entender que é conveniente pode acompanhar também mas é uma conveniência dele ele é quem determina isso quer dizer então é só para esclarecer porque aqui como os precedentes são todos no sentido de nós interpretarmos prestarmos consultas sobre normas internas se nós elastecermos muito isso daqui a pouco nós estamos interpretando toda a legislação brasileira em tese aqui e é complicado realmente então em razão desses precedentes eu vou pedir venha ao relator e acompanhar em relação a prejudicial a divergência o que conselheiro Rochadel senhor presidente eu queria inicialmente parabenizar o voto do doutor Chica dizer que se eu superasse essa fase no mérito eu acompanharia um voto muito bem feito muito bem fundamentado mas desde que eu assumi aqui no CNMP cada mês eu vejo uma decisão diferente não há ainda uma uniformidade cada relator que se debruça sobre as consultas o faz de uma maneira eu que fui procurador-geral de justiça acho que o sonho de consumo de todos nós é ter um órgão consultivo eu não daria um passo se na minha época fosse assim eu não daria um passo sem consultar o CNMP para saber se eu podia tomar esta ou aquela medida mas acho que você inviabiliza o funcionamento desse órgão colegiado como disse o Marcelo Ferra o regramento da consulta foi justamente para fazer uma peneira para que nós não ficássemos aqui destino sobre tudo e sobre todos então por essas questões e assim muito atento para o que vai acontecer daqui para frente para que a gente tenha um procedimento uniforme eu acompanho a questão de ordem conselheiro Sérgio Ricardo eu também pedindo vênia ao iminente relator mas até porque essa questão de ordem na verdade não foi apreciada diretamente por ele eu vou acompanhar o voto iminente conselheiro Walter Schwenk também eu proclamo o resultado senhor presidente não é querer não é querer ser digamos demasiadamente digamos polêmico mas quanto ao mérito vários integrantes desse conselho já externaram que acompanharia sim né eu indaguei aqui o conselheiro Fábio Estica se nos autos possuíam informações do procurador geral do trabalho sobre o tema e e nos autos há essas informações por qual razão eu indaguei porque se nós tivéssemos a analisar um procedimento de controle administrativo necessariamente deveria constar essas informações né ou seja aparelhar o procedimento de modo a ter um conteúdo e alcance da situação fática que venha a ser né é provocada este conselho e aí eu coloco aqui né a consideração para se haveria e aqui eu consulto aqui os colegas até mesmo pela questão da celeridade porque nós estamos não conhecendo do mérito por uma questão processual né e uma vez o procedimento já está suficientemente instruído maduro se nós poderíamos conhecer desta consulta como procedimento de controle administrativo tá e admitindo-se essa conversão ir ao mérito para enfrentar eu 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 não conheci e transformar né mas só uma parte se me permitir dentro dessa linha tudo que for consulta não conhecido e tiver informação a gente vai virar penseado eu acho até em tese eu concordo eu acho até que é possível agora desde que o conselho ao se deparar com a consulta perceba ali um princípio ou um indício de legalidade mas aqui não tem nenhum que aqui é o contrário nós vamos dizer que o procurador-geral está certo em fazer o que ele já está fazendo quer dizer então eu acho como seria o dispositivo desse PCA mas no caso concreto não vejo a necessidade eu trouxe ao debate apenas uma reflexão porque senão nós vamos em tese converter quer dizer nós vamos converter de ofício em PCA para dizer na mesma assentada que não tem legalidade não há legalidade por isso só lembrando o que diz o artigo 123 do nosso regimento e o conselheiro Marcelo olha o que é que diz o artigo 123 o controle de atos administrativos praticados por membros órgãos e serviços auxiliares do Ministério Público será exercido pelo conselho de ofício ou mediante provocação aí vamos ao que interessa sempre que restarem contrariados em tese os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal se me indicar o artigo que está contrariado aí para nós convertermos eu acredito que a única solução possível é jogar improcedente porque o procurador-geral está fazendo tal qual determina a lei que tal só assim não conheço a consulta e não vislumrando qualquer irregularidade deixamos de instaurar o PCA de ofício pronto isso aí resolve o conselheiro relatou vossa excelência adere a alguma divergência senhores então doutor Leonardo não tem nenhum estarecimento a fazer ao contrário as manifestações do conselheiro Marcelo vieram apenas foi trazer luzes eu preciso só eu só preciso o conselheiro Marcelo repita para que a secretaria processual é aquele não conhece da consulta e não tendo o colegiado vislumbrado a priori qualquer irregularidade nas portarias deixa de instaurar procedimento de controle administrativo pronto é esse o o é essa proclamação do resultado a secretaria processual o conselheiro Marcelo Ferris esclareceu o conselheiro Sérgio Ricardo agora de uma profundidade ímpar senhores senhores conselheiros chama julgamento o item 26 da sessão eletrônica do duelo na verdade então não foi conhecida da consulta não foi conhecida o meu voto era pelo conhecimento então nesse caso a divergência foi aberta pelo conselheiro Schwenklin que será designado o relator o voto Schwenklin será designado o relator com a o dispositivo nos termos indicados pelo conselheiro Marcelo Ferro o do conselheiro Walter Agra tem uma proposta para leitura presidente ao longo do início dessa sessão se verificou a problemática com aquela questão de ordem alusiva a realização da sustentação oral e naquele momento eu dizia olha aplicando o parágrafo primeiro do artigo 53 do nosso regimento interno a interpretação que dá que é possível então por isso e sobretudo diante do auxílio diligencioso do conselheiro Orlando Rochadel ele me mostra que a gente em precedente aqui onde não concedemos a sustentação oral em caso de pauta trancada está aqui o relator foi o conselheiro Luiz Moreira o processo 548 2013 e que o prejudicado ingressou em juízo e a sentença e o acórdão confirmado no TRF é justamente por dizer que não há previsão expressa no nosso regimento interno no parágrafo há apenas a previsão geral do parágrafo primeiro do artigo 53 e por isso anulou o nosso julgamento para que fosse feito outro e nós o fizemos aqui já sob a relatoria do conselheiro Otávio Brito então por isso apresento uma alteração a redação do artigo 54 do regimento interno acrescentando dois parágrafos os parágrafos 5º e 6º o parágrafo 5º que diz no caso de haver trancamento para inserção de novos processos na pauta de julgamento fica vedada a inscrição para sustentação oral da parte ou dos seus representantes mantendo-se as inscrições orais realizadas na sessão anterior cujos processos foram não foram apregoados e aí a gente sana e por fim o parágrafo 6º em se tratando de sessão que teve a pauta trancada a Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público tomará as medidas necessárias para que tal informação conste nas publicações referentes à alusiva alusiva pauta por quê? porque quando se destacar publicar a pauta dizendo a pauta está trancada certo? então os advogados já saberão que não vão poder fazer novas sustentações diante desse outro regramento é a proposta do comulido a proposta de emenda regimental mas por que não podemos dada a relevância do tema porque nós vamos ter esse problema já na próxima nós vamos precisar ler a próxima é dia a próxima sessão é final de julho nós podemos julgá-la na próxima sessão então fica deliberado que quem for o relator pode vir a trazer extra pauta pode sim sim quem for o relator dada a relevância sugiro que traga como vai para o elo e no elo nós temos a possibilidade de lá no início da pauta elo ter a sessão eletrônica os votos extra pauta inserir e pedir fazer inserir esse procedimento como extra pauta muito obrigado só para que eu não esqueça trazer aquela iniciativa de recomendação considerando que o conselho nacional tem reiteradamente se deparado com a ausência de membros de atividades funcionais a exemplo de audiências e plantões com assinatura dos atos que seja recomendado as corrigidorias de diversos âmbitos do Ministério Público que fiscalizem coibam tal prática não tal prática não tão somente mas especialmente quando houver alguma forma de retribuição para esses casos como compensação ou pagamento de verbas pela participação e plantão e só para que se dê como lido e que tenha trânsito ok conselheiro Fabio Jorge dou como lido determina a Secretaria Processual a distribuição regular para processamento senhores chama julgamento do item 26 da sessão eletrônica do elo processo administrativo disciplinar 1.00283 2016-73 relatou o conselheiro Orlando Rochadel requerente de corrigidoria nacional requerido do Ministério Público da Bahia o conselheiro Orlando Rochadel eu vou passar a palavra depois eu queria após a pregada desse processo é que há nos pedidos de suscitação oral procedimentos que a despeito não serem autuados como disciplinar mas tem reflexo disciplinar e eu diviso aqui na na plateia o advogado de um dos interessados que já há três sessões já se encontra aqui chama em seguida eu chamo em seguida o conselheiro Leonardo Carvalho vossa excelência me lembra ao final do julgamento desse processo conselheiro Rochadel eu só quero em relação a esse processo 2.008.003 perquerir se há na plateia alguém a parte ou advogado a parte ou advogado desse processo que foram devidamente intimados não quero solicitar a secretária processual que conste na ata relativamente a esse processo que devidamente intimada da parte ou advogado não compareceram à sessão esse registro é importante porque eles disseram que fariam sustentação oral vossa excelência tem a palavra muito obrigado excelência então por conta disso fica registrado que eles não vieram se viessem seria oportunidade dada oportunidade para se fazer a sustentação oral senhor presidente é um voto extremamente longo então eu vou apenas ler a emenda processo administrativo disciplinar membro do ministério público do estado da bahia entrevista em rádio local liberdade de manifestação excesso de linguagem crítica exacerbada a juiz federal e aos tribunais violação de deveres funcionais autoria e materialidade comprovadas aplicação de penalidade de advertência procedência parcial trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado a partir da portaria número tal de tal data para exame de eventuais faltas funcionais atribuídas ao procurador de justiça do ministério público do estado da bahia rômulo de andrade moreira pelos fatos constantes da portaria inaugural lavrada nos autos da reclamação disciplinar número 250 2016 o cnmp não possui competência para censurar conceder licença ou exercer o controle prévio quanto a quaisquer manifestações a serem exaradas por membros do ministério público é assegurada portanto a ampla liberdade de manifestação aos membros ministeriais contudo e friso contudo este órgão de controle pode proceder a apuração na esfera disciplinar inclusive de ofício nos casos em que a manifestação importar em violação as vedações previstas na constituição federal e aos deveres funcionais estabelecidos nas respectivas leis orgânicas assim conhecemos o pedido por quanto foi observado o disposto no artigo 130 e parágrafos e no artigo 18 inciso 6 e artigo 77 inciso 4 do regimento interno deste órgão de controle segundo o disposto no artigo 228 da lei complementar do estado da Bahia a pretensão punitiva estatal prescreve em dois anos para as faltas puníveis com advertência censura ou suspensão contados do dia do cometimento da infração considerando que a entrevista no veículo de comunicação foi concedida no dia 9 de março e que o processo administrativo foi instaurado no dia 4 de maio não há que se falar em prescrição nos presentes autos haja vista que não decorreu período superior a dois anos entre tais marcos temporais no dia 9 de março de 2016 doutor Romulo de Andrade Moreira procurador de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia ao conceder entrevista ao veículo de comunicação Rádio Metrópole FM 101.3 na condição de membro do Ministério Público imputou ao juiz federal Sérgio Fernando Moro as características de analfabeto histórico e midiático que gosta muito de mídia de aparecer ao tempo em que declarou que o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais ignorariam as supostas nulidades praticadas no bojo da Operação Lava Jato porque não tem coragem para anulá-las eu ponho não tem coragem entre aspas na mesma ocasião ao ser questionado acerca da opinião que a sociedade tinha acerca do suposto envolvimento do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em práticas criminosas declarou acusado que 90% da sociedade e eu vou soletrar a palavra para não repetir a palavra 90% da sociedade e M E R D A para mim é a mesma coisa fecha aspas ao ser questionado por um ouvinte quanto a conotação da expressão acima referida retificou sua manifestação declarando que 100% E M E R D A e que ambos os interlocutores o ouvinte e o próprio procurador de justiça estariam inclusos nesse percentual Os membros do Ministério Público assim como todos os indivíduos são titulares do direito fundamental à liberdade de expressão positivada no âmbito constitucional no rol dos direitos fundamentais sob o enfoque das liberdades de consciência de crença de manifestação de pensamento Todavia é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que os direitos fundamentais consagrados no texto constitucional não são absolutos Admite-se, portanto a relativização de tais direitos quando em confronto com outras garantias de patamar superior ou de mesma relevância O representante ministerial deve pautar suas manifestações pelo respeito às garantias constitucionais não menos essenciais tais como o direito à honra à intimidade à privacidade e à imagem Além disso o direito de livre expressão do membro do Ministério Público deve observar as vedações legais e os deveres funcionais que lhe são impostos Assim ao utilizar expressões inadequadas ao se referir à opinião pública 90% da sociedade I, M, E, R, D, A para mim é a mesma coisa e 100% é M, E, R, D, A o acusado com manifesto excesso de linguagem deixou de zelar pelo prestígio de suas funções realizando conduta inaceitável para um membro do Ministério Público e incompatível com o exercício do cargo por ele titularizado Ao se referir de modo desrespeitoso à autoridade judiciária federal imputação de adjetivos como analfabeto histórico e midiático que gosta muito de mídia de aparecer aos tribunais constitucionais afirmação de que eles não têm coragem e compactuam com os atos de abuso de poder praticados pelo juiz com a atuação na operação Lava Jato e ao próprio Ministério Público a alegação de que as medidas supostamente legais decretadas pela Justiça Federal partiram de iniciativa do Ministério Público Federal o processado a um só tempo infringiu os deveres funcionais de manter conduta compatível com o exercício do cargo de zelar pela dignidade da Justiça e pelo prestígio de suas funções de respeito aos membros do Ministério Público e aos magistrados e de tratar com a humanidade os magistrados e demais agentes do meio jurídico o contexto fático probatório evidencia que a conduta do processado importou em violação dos deveres legais de manter pública particularmente conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo de zelar pela dignidade da Justiça e pelo prestígio de suas funções bem como de tratar com a humanidade os magistrados os advogados as partes as testemunhas os funcionários e os auxiliares de Justiça há aqui senhor presidente e senhores conselheiros manifestações de cunho político partidário no bolso do voto eu deixei de fazer análise dessa conduta porque a portaria da corrigidoria ela se restringe senhor corrigidor a essas expressões que ele utilizou então eu não abordei a questão embora reconheça que existam aqui eu faço um estudo muito aprofundado dessas manifestações de cunho político partidário mas não o faço nesse pádio porque fiquei adstrito ao que me impunha a portaria de instauração fizemos um estudo comparado e eu queria dizer um fato interessante aqui para vocês perguntei até para o doutor Walter Schwenkner que fez doutorado na Alemanha estudou nos Estados Unidos como é que era um dos outros países porque muito se fala no Brasil que no Brasil não tem democracia no Brasil não há liberdade de expressão bom é os Estados Unidos bom é a Europa bom é a Espanha bom é a Alemanha e lá a jurisprudência é muito pouca porque juízes e promotores lá tem outro tipo de postura não ficam falando sobre os acontecimentos não se manifestam politicamente tem uma atitude absolutamente discreta esse estudo não vou cansá-los com estudo mas está no bojo dos autos e lá há sim uma orientação para que promotores e para que membros do judiciário não se manifestem sobre todos os procedimentos seja em redes sociais seja através da imprensa o doutor Fábio Jorge nos trouxe essa semana uma decisão referente àquele massacre que aconteceu na cidade de Orlando em que um promotor se manifestou indevidamente no seu Facebook o Facebook foi menos grave e ele está suspenso então nos países civilizados o bom tom ou a boa conduta é aquela que dá liberdade para que seus membros se manifestem eles se manifestam livremente mas depois essa conduta pode ser apurada no aspecto disciplinar por estas razões senhor presidente antes posto votamos pela procedência parcial do presente processo administrativo disciplinar com a consequente aplicação da pena de advertência ao procurador de justiça do estado da Bahia Romulo de Andrade Moreira nos termos que se põe o artigo 212 da lei complementar estadual número 11 de 18 de janeiro de 1996 lei orgânica do ministério público do estado da Bahia ele foi parcial porque o corregidor na portaria de instauração propôs a pena de censura e nós entendemos que o histórico do promotor do procurador com mais de 20 anos de casa e por ser este o primeiro doutor Walter procedimento que aporta aqui deveríamos começar por essa pena por essa razão então é um procedimento parcial no sentido de aplicar a pena de advertência como votamos senhor presidente muito obrigado conselheiro Orlando Rochadar em discussão o conselheiro Walter Agras pediu a palavra dois assuntos o padre quando a gente julga a gente julga procedente ou imprecedente a conduta e não a imputação da pena então penso eu que talvez fosse o caso de julgarmos procedente para aplicar a pena de advertência como disse o conselheiro Rochadar e não parcialmente procedente qual foi a parte do padre porque o padre a gente julga julga tudo é procedente na verdade discordamos só com relação a pena mas é procedente procedente então então faz essa adequação feito essa adequação senhor presidente eu não tenho dúvidas de que este é o primeiro processo em que esse conselho julga a questão de verborragia indevida por membros do ministério então na sessão de hoje o conselho está tendo a oportunidade de mandar o recado para toda a comunidade jurídica maiormente para os membros do ministério público de que esta conduta não pode ser praticada e se for praticada iremos punir energicamente mas um outro fato narrado pelo conselheiro Orlando Rochadel me causa espécie também que é a questão de atividade de cunho político partidário que é mais do que tudo é uma conduta vedada então senhor presidente eu abro uma divergência parcial para que além de ser julgado procedente para aplicar a pena de advertência e nisso comungo inteiramente com o conselheiro relator que seja remetido cópia integral do procedimento para a corrigidoria nacional para fins de analisar se há ou não indícios de atividade de cunho político partidário para aí sim instaurar a RD ou PAD conforme entender a corrigidoria nacional eu adiro as sempre profundas ilustras ponderações do doutor Walter de Agra ok senhores vamos a votação senhor presidente só esclarecimento aqui ao conselheiro Rochadel mas pelo que eu é isso mesmo que consta na emenda no item 9 o que conselheiro assim a utilizar expressões inadequadas ao se referir a opinião pública 90% da sociedade merda para mim é a mesma coisa eu me recusei a repetir essa palavra porque eu acho que é uma palavra exatamente isso mas eu estou aqui surpreso com isso o áudio está disponível e a degravação também exatamente isso eu fiquei tão surpreso quanto o senhor porque não acreditei aí um ouvinte liga dizendo o senhor estava indo muito bem procurador falando dos aspectos jurídicos mas o senhor dizer que 90% e MRDA é a mesma coisa ele disse não estou equivocado não é 90% não 100% e MRDA é o que nós somos ele dizendo da sociedade só uma dúvida ele se apresentou como procurador ou como professor olha essa pergunta do doutor Walter Schoenck ela é fundamental a entrevista toda ele é apresentado está aqui a transcrição como procurador de justiça em nenhum momento ele ou o entrevistado ele é apresentado como professor e ainda que fosse e ainda que fosse eu faço esse parênteses ele o tempo todo é apresentado perfeito como procurador de justiça do ministério da Bahia mas ainda que fosse apresentado como professor eu só aceito esse tipo de manifestação em sala de aula para os alunos que quiserem ouvir esse tipo de linguajar inadequado mas ainda que se apresentasse como professor eu entendo que ele não deixa de ser procurador de justiça e tem que ter uma conduta um linguajar adequado foi importante o que o doutor Walter disse porque esse tipo de conduta aqui está acontecendo no Brasil todo vários colegas estão transpondo o limite do razoável o limite da crítica acadêmica o limite do que é possível de ser dito para usar esse tipo de linguajar então eu acho que se esses procedimentos chegarem aqui nós temos que realmente dar uma resposta à sociedade Conselheiro Walter Schoenck só para esclarecer a vossa excelência as palavras do membro do Ministério da Bahia começam a ser dita no minuto 13 eu não estou com nada aqui eu sei porque fui eu que fiz esse instaurei esse parte no 13 minutos e 47 segundos alguns segundos antes o entrevistador o jornalista ele pergunta doutor Romulo o senhor como procurador de justiça da Bahia entende como a sociedade a sociedade vem dizendo que 90% da sociedade não concorda com as atitudes do ex-presidente Lula o que é que o senhor diz disso e ele diz entre aspas 90% eu vou pedir licença a quem está nos ouvindo para lhe dizer a palavra que o conselheiro Rochadel não quer dizer ele diz 90% da sociedade e merda para mim é a mesma coisa no final da entrevista lá pelo minuto 33 um ouvinte liga na rádio e diz olha o doutor Romulo estava vindo bem eu gosto do doutor Romulo ouço do doutor Romulo mas doutor Romulo eu não entendi o senhor dizer que 90% da sociedade é merda é a mesma coisa ele diz eu me enganei 100% é merda aí o ouvinte pergunta doutor Romulo inclusive o senhor e ele retruca inclusive eu e você com o ouvinte se 100% é 100% todo mundo é o ouvinte está no 100% ele não está no outro e por que que a corredoria nacional instaurou esse procedimento disciplinar e por que que eu voto acompanho o relator por que e o doutor Romulo no processo ele se defende dizendo que ele queria se referir a opinião pública mas as palavras dele textuais são 90% da sociedade e eu instaurei esse procedimento por um motivo muito simples ainda que fosse a sua opinião a sociedade é o único motivo da existência do ministério público se deixar de existir a sociedade não tem necessidade de nós ministério público existirmos então o motivo da nossa existência é a sociedade quem nos banca é a sociedade quem paga os nossos salários é a sociedade e a ela que nós devemos respeito e nós não podemos em hipótese nenhuma chamar ou classificar ou comparar o nosso patrão que é a sociedade com excrescências ou com merda como disse a ele nós estamos num julgamento com adultos nós podemos dizer as palavras então por isso é que a Constituição Nacional tomou essa providência posso colher os votos senhores então o conselheiro relatou rejeita as preliminares de não conhecimento pela prescrição no mérito julga parcialmente procedente para aplicar a pena de advertência ao membro do ministério público da Bahia aderindo a sugestão do conselheiro Walter Agra de remessa de copos dos autos à Cogedoria Nacional para verificação da questão atinente à atividade política partidária como voto do conselheiro Sérgio Ricardo senhor presidente eu acompanho integralmente o brilhante voto do relator realçando que estou acompanhando porque o relator pontuou detalhadamente está respeitando o direito de crítica do representado do processado na qualidade de um professor conceituado ele está respeitando o direito de crítica o que ele não aceita e ninguém aceita e por isso se enquadra no desvio de conduta é o excesso que ele praticou em uma das rádios mais ouvidas lá no estado da Bahia ao falar dessa forma desrespeitosa em relação à sociedade e ao se expressar com excesso também em relação aos membros do poder judiciário é esse excesso que está sendo motivo da punição e não a manifestação crítica dele porque essa todos nós com certeza respeitamos porque é um direito dele com certeza conselheiro Walter Schwenk senhor presidente eu inicialmente gostaria de parabenizar o conselheiro relator conselheiro Orlando Rochadel e pedir a paciência dos senhores eu tenho um voto escrito naturalmente não vou ler mas eu queria apenas trazer algumas passagens pela razão de entender uma avaliação pessoal mas por entender que acho que esse é o processo mais importante que desde que eu cheguei aqui no conselho eu tive de me debruçar porque aqui nós estamos lidando com um direito fundamental dos mais caros que é a liberdade de expressão claro que liberdade de expressão de um agente público mas um direito fundamental que nos Estados Unidos chega a ser considerado como um direito fundamental preferencial acima de outros direitos fundamentais numa ponderação de bens e valores nessa linha nessa linha eu quero apenas não vou ler o voto inteiro só trazer algumas passagens como eu havia dito uma citação por exemplo do professor Jonatas Machado em que ele reconhece a importância de numa democracia se incentivar um governo de opinião a fim de que nós não tenhamos apenas o discurso chapa branca o discurso unilateral que rejeita críticas que rejeita a opinião de quem muitas vezes é minoritário então acho importantíssimo aqui invocando a famosa expressão marketplace of ideas de John Mill John Stuart Mill John Milton também no sentido de que o Estado e aí o CNMP como a gente um órgão estatal ele deve fomentar a maior difusão de ideias de críticas para que se tenha uma evolução da democracia então eu acho que é muito importante e nisso vi a preocupação do relator nesse sentido me alinho com essa preocupação de que o CNMP não seja considerado e não está sendo um órgão de censura porque em momento algum aqui o CNMP e nas palavras do relator se alinha no sentido de proibir qualquer tipo de manifestação os agentes públicos do Ministério Público tem o direito de se manifestar da melhor forma que entender agora que dessa manifestação haja consequências que possam eventualmente responder pelos excessos isso nem é jabuticaba nem é invenção brasileira isso é no mundo inteiro no próprio Estados Unidos onde se defende se difunde liberdade de expressão atos obscenos por exemplo já foram considerados pela Suprema Corte norte-americana como excluídos do alcance da liberdade de expressão então obscenidade não fica abarcada protegida pela liberdade de expressão faço aqui alusão ao caso Luth o famoso caso Luth do Tribunal Condicional Alemão em que a Suprema Corte alemã assenta vou ler rapidamente uma passagem que o direito fundamental à livre expressão de pensamento é enquanto expressão imediata da personalidade humana na sociedade um dos direitos humanos mais importantes ele é elemento constitutivo por excelência para um ordenamento estatal livre democrático pois é o primeiro a possibilitar a discussão intelectual permanente a disputa entre as opiniões que é o elemento vital daquele ordenamento ele é num certo sentido a base de toda e qualquer liberdade por excelência lembro também rápida passagem o famoso caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal já aqui no Brasil do caso Elvanger o habeas corpus 82.424 um dos mais importantes precedentes da Suprema Corte brasileira em matéria de liberdade de expressão e de discurso do ódio do hate speech qual o alcance da liberdade de expressão diante do discurso do ódio e em sua passagem o relator para o acordo do ministro Maurício Correia afirma que as liberdades públicas não são incondicionais por isso devem ser exercidas de maneira harmônica observados os limites definidos na própria Constituição Federal o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito a incitação ao racismo esse foi o caso apreciado em relação a uma publicação racista dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas como sucede com os delitos contra a honra prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica vejam que aqui uma fundamentação não só na dignidade mas também na igualdade de que você não pode dar a um outro ser humano um tratamento desigual como parece ter ocorrido nesse caso há também um precedente mais recente já de 2014 a DI 5.136 da relatoria do ministro Gilmar Mendes em relação a um dispositivo da lei geral da copa lei 12.063 e esse dispositivo eu me recordo bem ele proibia que os torcedores que frequentassem os estados da copa do mundo pudessem levar cartazes incitando um discurso racista um discurso de ódio e muito se discutiu no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade daquela proibição sob o fundamento de que aquilo é digamos a tese era de que aquilo violaria a liberdade de expressão e o Supremo Tribunal Federal coerente com precedentes anteriores e coerente também com o que se tem de mais moderno no cenário internacional afirmou que atos que sejam ofensivos à dignidade humana enfim não estão albergados pela liberdade de expressão então é só para que tenhamos aqui uma ideia de que pelo menos como penso que a liberdade de expressão por mais que seja relevante é muito importante em um Estado de Direito em um ambiente democrático ela não é ilimitada como de sorte nenhum princípio é ilimitada da essência que tenha condicionantes na sua aplicação nesse ponto como o direito fundamental a liberdade de expressão não se constitui direito absoluto ou irrestrito estando sujeito desse modo a limitações e restrições trata-se do chamado princípio da proibição de abuso de direito fundamental é uma expressão utilizada para ilustrar que também os direitos fundamentais encontram limites esse princípio em regra guiado pela premissa de que nenhum direito fundamental por mais importante que ele seja deve ser atribuído proteção constitucional se ele for utilizar no sentido de atacar ou menosprezar outros direitos igualmente fundamentais e aí eu avanço enfim destacando que a multilateralidade de opiniões e ideias a respeito de qualquer tema tem que ser garantida e protegida pelo Estado por meio de todas as ações considerar válidas mas impõe que exista um mínimo de respeito em relação aos direitos do próximo todas as constituições ao redor do mundo especialmente o mundo ocidental dos países que se consideram democráticos garantem a proteção dos direitos iguais de todos os cidadãos e nesse contexto reprimem os excessos assim o é pois não se pode tolher da sociedade opiniões só por elas serem antidemocráticas ou por não se concordar com o que a maioria da população defende ou ainda que atende contra valores valores básicos trago também como fez o relator ao final já caminhando aqui para o final um recentíssimo caso do direito comparado foi recentemente julgado em relação a esse caso julgado não mas é uma punição aplicada a um promotor de justiça de orlando que fez comentários negativos e foi em razão de suspenso do exercício das suas funções eu tive a curiosidade de buscar aqui a passagem o que esse promotor de orlando mencionou sobre a morte de 49 pessoas na maior tragédia com arma de fogo da história dos Estados Unidos ele disse o seguinte downtown orlando não tem fundo a cidade inteira deve ser igualada é vazia de uma única qualidade retentora é um caldeirão de meliantes do terceiro mundo e do gueto é falta de cultura se você mora lá você faz isso por sua própria conta e risco e em seu próprio risco se você for na região depois de escurecer existe o sério existe a sério algo errado com você quer dizer supostamente uma crítica àquele ambiente desfavorável de uma parte da cidade mas que levou numa nação que enxerga o direito de liberdade de expressão como um direito mais do que fundamental então levou a uma suspensão enfim eu entendo que determinados comentários relacionados à conjuntura política brasileira eles claro que a análise não pode ser tem que ser casuística mesmo mas devem ser deve-se ter uma certa tolerância em relação a esses comentários mais uma vez em razão da necessidade de se estimular um ambiente livre um mercado livre de ideias mas também no julgamento do Supremo na DPF 130 em que se julgou a enfim a liberdade de imprensa a censura o ministro salvo engano aqui eu não tenho notado mas salvo engano o ministro Ares Brito relator menciona o seguinte em se tratando de agente público e mais especificamente sobre o agente que edita manifestação de vontade ainda que injustamente ofendido em sua honra e mais subjais à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade isso porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania enfim eu não vou me alongar mais só finalizando com uma passagem muito breve de Milton Friedman economista famoso da Universidade de Chicago um saudoso economista em que ele afirma não há excesso de liberdade se aqueles que são livres são responsáveis o problema é a liberdade sem responsabilidade então nesse sentido em razão das frases que foram ditas do pronunciamento excessivo membro do Ministério Público pode responder a meu ver disciplinarmente pelo excesso tendo se apresentado como membro do Ministério Público e não em um ambiente acadêmico não como professor não em razão de uma aula que estaria expondo mas ali ele foi a rádio pelo contexto que eu verifiquei em razão da sua condição de membro do Ministério Público foi apresentado como tal há deveres funcionais em relação a isso e isso foge do tom do que é razoável é mais do que uma obscenidade é algo que atenta a dignidade da função por isso acompanho e parabenizo o relator quando votou pedindo mais uma vez Vênia por ter me estendido e me comprometo a juntar votos escritos sobre essa matéria com certeza só para deixar claro qual a posição do CNMP com relação a manifestação de membros rapidamente o CNMP não possui competência para censurar conceder licença ou exercer o controle prévio quanto a quaisquer manifestações a serem exaradas por membros do Ministério Público é assegurada portanto a ampla liberdade de manifestação aos membros ministeriais ponto parágrafo contudo este órgão de controle como disse bem o doutor Walter pode proceder a apuração na esfera disciplinar inclusive de ofício nos casos em que a manifestação importar em violação às vedações previstas na Constituição Federal e aos deveres funcionais estabelecidos nas respectivas leis orgânicas muito obrigado o conselheiro Antônio Duarte mantém o voto conselheiro Antônio Duarte eu mantenho já tinha me manifestado tendo lido aí o voto muito bem relatado por sua excelência e o voto depois que ele expendeu mas agora sobretudo também com este trabalho aí bastante alentado do conselheiro Walter a quem embora na ausência eu direciono os cumprimentos porque isso robustez fortalece a posição do CNP em relação à matéria porque nós estamos aqui recorrentemente sendo acionados para analisar esses comportamentos então é importante que um trabalho deste fôlego possa servir também como nós porque são referências também de direito comparado não só o nosso direito demonstra a necessidade de se ter uma postura responsável equilibrada mesmo quando se procura transmitir a sociedade alguma informação importante sobre o trabalho do Ministério Público ou mesmo quando quer discutir questões que não sejam pertinentes ao Ministério Público mas na condição de membro é fundamental que haja um policiamento uma vigilância do próprio membro no sentido do que ele vai exteriorizar porque ele representa uma instituição ele está ali como um representante da instituição nesse caso sobretudo porque foi foi qualificado foi dado seu nome ele já goza de um prestígio na região é um professor com um nome já bastante disseminado no circuito tem reiteradamente manifestado a sua opinião e a prova mais inequívoca de que não há nenhum cerceio nenhum tipo de patrulhamento a qualquer manifestação de membro por parte deste conselho é que ele já muito se manifesta em nenhum momento houve qualquer tipo de posicionamento deste conselho quer dizer a liberdade ele exercia enquanto estava nos limites do razoável do tolerável dentro do que a liberdade de expressão permite quando ele infelizmente se excedeu passou do ponto eu penso que o CNP também não pode assistir uma situação dessa sem realmente tentar de alguma forma encaminhar a situação que possa servir também de bom exemplo para todos os membros que querem de alguma forma opinar em relação a qualquer matéria tem limite e esses limites estão sendo impostos pelo próprio ordenamento constitucional e o CNP nada mais faz do que interpretar a constituição pátria eu já tinha adiantado acompanhando o relator deixando claro que não é uma censura censura é algo prévio você pode ter opinião pode ter seus posicionamentos pessoais inclusive diferente do que os tribunais superiores pensaram no caso concreto mas tudo é questão de forma de colocar seu pensamento e forma de expressar quando você sai daquele mínimo eticamente razoável você pode ser punido por aquilo que você falou o problema não é opinião jurídica do investigado diferente o problema foi a forma que ele externou a sua opinião até acho que não é propriamente um exercício de atividade política partidária mas como foi para a corrigidoria tão somente para avaliar não vou me opor a isso mas certamente houve um excesso injustificado no uso da linguagem que merece uma punição na esfera disciplinar nós estamos num momento que eu acabei de olhar até na internet que o próprio Supremo Tribunal Federal hoje recebeu uma denúncia contra um deputado federal por uma manifestação na tribuna ou seja um membro do Ministério Público então logicamente pode ser processado e punido administrativamente quando ao se expressar de público excede aquele limite mínimo que se existe para membro do Ministério Público deixando claro que não é o problema da opinião dele em um sentido ou outro e sim uma questão de forma do modo de se expressar Muito obrigado Conselheira Josandras Sr. Presidente em primeiro lugar eu quero parabenizar o trabalho brilhante do Conselheiro Orlando Rochadel um voto que eu li aqui realmente muito bem fundamentado claro e trouxe aqui sem a menor dúvida deixou claro que houve um abuso de poder por parte desse membro do Ministério Público que sem dúvida nenhuma incomodou e deixou constrangido todo o Ministério Público brasileiro tenho certeza que a emagadora maioria do Ministério Público dos Estados e da União não concordam com essas expressões de baixo nível utilizada numa emissora de rádio quer dizer e sobretudo essa agressão direta perpetrada contra a sociedade brasileira desse modo eu não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente relator muito obrigado conselheiro Egez antes conselheiro Leonardo Carvalho senhor presidente já fiz aqui as minhas ponderações mas destacar que liberdade de expressão não significa libertinagem de expressão então a expressão de linguagem retratada nos autos revela aí que não se trata de uma expressão relacionada a opinião né em que esta é tutelada pela Constituição Federal e até mesmo eventual imunidade que venha ter o mesmo Ministério Público não pode se confundir com impunidade né então nessa parte dessa fundamentação acompanho e parabenizo o conselheiro Rochadel que debruçou né um voto bastante denso de modo que penso que o Conselho Nacional do Ministério Público dá um um avanço né dá um grande passo para harmonização e equilíbrio das manifestações públicas por parte dos integrantes do Ministério Público brasileiro Conselheiro Fábio Jorge Presidente também eu queria louvar inicialmente o voto do conselheiro Orlando Rochadel que como sempre faz votos extremamente profundos amplos e as contribuições que foram trazidas em reforço pelo conselheiro Walter Schwenk né eu também vi como conselheiro Marcelo Ferra a decisão do Supremo que acabou de receber queixa crime contra um deputado federal que disse num ambiente parlamentar né que uma certa deputada não mereceria ser estuprada né porque era feia segundo ele então fica claro que nem a imunidade que historicamente foi garantida para parlamentares e num ambiente parlamentar é absoluta nenhum direito é absoluto e me parece claro voltando ao caso dos autos que o excesso é manifesto né eu espero que com essa decisão este representante do Ministério Público e outros passem a avaliar o dever de urbanidade de respeito de ponderação que é exigido de cada um de nós embora possamos expressar a nossa opinião livremente não me parece ser o caso me preocupa expressamente o caso em tela em que o representante do Ministério Público segundo é noticiado continua no dia a dia a cometer outros excessos fica a necessidade portanto deste Conselho cumprir o seu papel afinal de contas somos um órgão de controle externo e tenho certeza que 99,99% dos colegas do Ministério Público brasileiro aplaudem essa decisão e essa iniciativa sabendo que a repercussão extremamente negativa desses excessos contamina toda a instituição eu acompanho o relatório muito obrigado conselheiro Gustavo Rocha presidente havia lançado voto antecipado acompanhando o relator eu mantenho conselheiro Otávio presidente eu inicialmente gostaria de elogiar o bem lançado voto do conselheiro Rochadel muito substancioso com os acréscimos do conselheiro Walter lembro bem daquele caso citado pelo conselheiro Walter que o relator foi o ministro Maurício Correia uma publicação antissemita onde o autor da publicação justificou e defendeu a sua liberdade de expressão e o Supremo exatamente nesse caso disse que essa liberdade de expressão não é absoluta ela não pode estimular ela não pode fomentar o antissemitismo ou qualquer outro tipo de discriminação e eu vejo que todo o regulamento toda a regulamentação disciplinar dos ministérios públicos estaduais e da União contém regras muito específicas no tocante à urbanidade ao bom trato ao respeito no trato com advogados com parte com público em geral e aqui a linguagem é um desrespeito a sociedade é um desrespeito às pessoas que a sociedade baiana vejo que essa pseudo liberdade de expressão absoluta ela na realidade é uma liberdade sem responsabilidade e liberdade sem responsabilidade é selvageria é selvageria porque no momento que alguém exerce uma liberdade de forma absoluta está cessando a liberdade alheia no momento que um direito o direito de alguém é exercido de forma absoluta alguém está sendo está tendo o seu direito equivalente suprimido então numa sociedade democrática republicana esse tipo de procedimento esse tipo de conduta tem que ser realmente punido por quê porque dessa forma nós vamos garantir efetivamente a liberdade de todos e os direitos fundamentais de todos então eu parabenizo mais uma vez o nosso relator pelo seu brilhante voto e considero também como ministro Walter que esse talvez seja o caso mais importante um dos mais emblemáticos aqui deste conselho e acompanho o relator Conselheiro Estica Sr. Presidente também eu já havia lançado o voto na sessão eletrônica e mantenho o voto que lancei não sem antes elogiar também o denso voto do relator que não tenho dúvida se é duvida na minha especificamente na elaboração que devo disponibilizar aos senhores já no se possível ainda essa semana da recebi como proposta de anunciado mas possivelmente sairá com a proposta de recomendação exatamente sobre as manifestações dos membros do Ministério Público então por esse motivo acompanho o relator mantendo o voto que lancei na sessão eletrônica não modificando muito obrigado conselheiro Estica eu também vou acompanhar o relator e informar para os senhores que a entrevista aqui nos conselheiro Sérgio Carlos já havia votado já votei se eu não votasse eu acompanharia mas eu já votei conselheiro Estica fez as pazes é é o mais importante dizer para os senhores que esta entrevista ela foi dada no dia 9 de março deste ano o conselheiro Rochadel foi a ele distribuído este pad no dia 6 de maio deste ano ou seja há 45 dias o conselheiro Rochadel recebeu este processo e já o traz a julgamento cumprindo todas as etapas garantindo o contraditório e a ampla defesa parabéns conselheiro Rochadel proclamo o resultado do plenário a unanimidade rejeitou as preliminares de não conhecimento e prescrição e no método julgou o procedente o pedido para aplicar a pena de advertência ao membro do Ministério Público do Estado da Bahia com remessa de cópia integral dos aulas à Congedoria Nacional para análise da questão relacionada à atividade político-partidária senhor presidente eu gostaria também que fosse determinada a publicização dessa decisão essa decisão é muito importante hoje e hoje um dia histórico onde a gente sempre completa 11 anos a gente dá um regramento a mais um regramento atualizado e essa decisão sai no mesmo dia em que o Supremo na tarde de hoje recebeu duas denúncias contra o deputado Jair Bolsonaro que tem imunidade parlamentar e o fez e o fez por opiniões palavras e palavras aqui não, não ele tem palavras e votos mas aqui porque ele acusou ele expediu um juízo de valor em relação a deputada Maria do Rosário então isso aí já demonstra que o direito de expressão ela é relativa não é uma garantia absoluta então em grande momento a gente faz isso aí e aí esse é o pleito que faz que seja dada a divulgação essa decisão como norte para todo o Ministério determinamos então a assessoria de comunicação social que assim o proceda senhores como com a quiescência de vossas excelências eu vou chamar a julgamento o processo número 236 barra 2016 traço 19 inspeção extra pauta são três vossas excelências querem que façam em conjunto são três inspeções que foram encaminhadas para vossas excelências via e-mail o relatório nós não inserimos na pauta por conta do trancamento da pauta é a inspeção 238 2016 traço 19 com a realização de aprovação do relatório conclusivo de inspeção ordinária realizada na Procuradoria Geral da Justiça Militar inspeção número 236 barra 2016 traço 11 aprovação do relatório conclusivo da inspeção ordinária realizada na Procuradoria da República do Distrito Federal e a inspeção número 235 barra 2016 traço 77 aprovação do relatório conclusivo da inspeção ordinária realizada na Procuradoria Regional da República da Primeira Região as três inspeções lembrando aos senhores foram realizadas com os dias 25 a 29 de abril deste ano nós já estamos trazendo o relatório conclusivo para os senhores e são esses três relatórios que já foram submetidos a vossas excelências para análise e que eu submeto e pergunto se há alguma divergência em relação à aprovação acho que todos atrás todos atrás do relator então agradeço o senhor o senhor o senhor o senhor quer fazer alguma consideração eu gostaria eu gostaria apenas de comentar a vossa excelência sobretudo pelas pelas proposições que foram endereçadas ao Ministério Público Militar no que pertinhe ao relatório né do ramo que sirvo e percebi que o o afã é justamente o de melhorar aquele parquê das três armas nacionais é trazendo ali proposições que otimizam a atuação da instituição pude ver que vossa excelência também e muito avaliou as virtudes que o órgão hoje possui e as possibilidades que ele tem até saliento e é bom que se diga porque face a expansão das forças armadas no âmbito da Amazônia e até mesmo em decorrência da utilização frequente das instituições militares para diversas situações que se fazem necessárias no país afora especialmente nas chamadas ações de garantia da lei da ordem tem sempre sido pensado e repensado no âmbito da própria instituição no que o Ministério Público Militar pode contribuir mais para poder sobretudo trazer mais paz mais estabilidade para a nossa sociedade e é nesse sentido que tem sido desenvolvido os estudos o próprio planejamento estratégico da instituição que foi previamente encaminhado para todos os conselheiros demonstram inequivocamente essa disposição este propósito da instituição de embora com apenas contando com apenas 79 membros espalhado pelo vasto território nacional nem por isso nem pela sua diminuta composição pelo diminuto contexto dos seus recursos humanos tem deixado de buscar cumprir bem a sua missão realizando aquilo que se aguarda desta instituição que de certa forma até por atuar na repressão as práticas ilícitas ocorridas no âmbito das forças armadas termina por contribuir para que as instituições que são constitucionalmente aquelas que asseguram a tutela da nossa segurança nacional e hoje exercem atribuições conselheiro agra atribuições fundamentais na repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais e vossa excelência infelizmente não pôde estar no grupo que esteve visitando a Amazônia espero que tenha oportunidade nós contamos com isso porque até é importante que as instituições conheçam e é nesse sentido que as viagens institucionais das forças armadas ao mostrar por exemplo a nossa Amazônia remota ali os batalhões de fronteira e demonstrando sem dúvida alguma a importância que as instituições tem de levar o alento levar o conforto para aquela população ribeirinha esquecida os indígenas que ficam lá isolados sem ter inclusive acesso a medicamentos a remédios é justamente nas instituições militares que recebe um certo conforto um certo alento então eu destaco o senhor corrigedor nacional e gostaria realmente de enfatizar isso que esta inspeção que foi realizada na procuradoria geral abre espaço para uma reflexão crítica interna no sentido de se melhorar cada vez mais o trabalho de se melhorar o órgão que é um órgão hoje fundamental que é o CEPADES que é um órgão conselheiro que grossa muito dessa parte das investigações é o nosso órgão que hoje que tem inclusive multiplicado conhecimento não tem nós não temos tido egoísmo nesse sentido porque a instituição tem admitido parcerias estabelecido convênios de cooperação e o CEPADES hoje que é um centro fomentador de mecanismos inclusive de inteligência provoca hoje resultados que nos trazem muita alegria inclusive foi alvo de premiação aqui no CNMP pelas iniciativas bem fazejas que trouxe então é nesse sentido senhor coegedor nacional que quero crer que o nosso ministério público militar acolhe e recebe com muita satisfação com muita honra as orientações as proposições que foram encaminhadas e eu não tenho dúvida que o atual procurador-geral Jaime de Cássio Miranda tudo fará para que no prazo mais ágil possível possa cumprir tudo o que foi apontado pela inspeção que foi realizada e com isso com certeza o ministério público ainda melhor se credenciará para realizar as suas atribuições em postergáveis muito obrigado senhor conselheiro Antônio Duarte nós agradecemos a corrigidoria nacional a equipe da corrigidoria nacional na verdade que faz com que esse relatório seja tenha essa capacidade essa conceituação técnica agradece as palavras de vossa excelência e nós só podemos dizer vossa excelência uma coisa bem simples terminaremos o nosso trabalho aqui deixando o ministério público brasileiro melhor do que nós recebemos se Deus assim nos permitir chamo a declaro então aprovados relatórios de inspeção já mencionados na no chamamento dos processos que encaminhassem a secretaria processual a relação dos três chama julgamento item 11 da sessão eletrônica do elo pedido de providências 1.00092 201693 doutor cristiano está presente relator conselheiro leonardo henrique de cavalcante carvalho objeto pique 1.16.000.000991 2015 8 primeiro ofício de combate à corrupção da procuradoria da república do distrito federal negativa de acesso ao feito de deferimento de cópias irregularidade de redistribuição posterior ao quinto ofício do mesmo núcleo disponibilização da íntegra dos autos ao conhecimento de revista de circulação nacional conselheiro leonardo carvalho vossa excelência tem a palavra senhor presidente em resumo do relatório trata-se de pedido de providências em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aponta irregularidades no procedimento de investigação criminal em três aspectos primeiro ele questiona as inúmeras redistribuições ocorridas ocorridas no âmbito da procuradora da república aqui no distrito federal questiona o acesso aos autos em que haveria em que os advogados tiveram requerimento de acesso aos autos indeferido e também questiona vazamento de informações que estavam sob sigilo e por isso atrairia fundamentos disciplinares a serem observados no caso este processo senhor presidente ele ele foi voltado contra o então procurador Douglas Kirchner que veio até a ser julgado por este conselho e na oportunidade nós decidimos julgar pela sua demissão no âmbito do Ministério Público Federal todavia no curso do procedimento em razão das sucessivas redistribuições e mudanças de procuradores eu entendi que o processo poderia prosseguir até porque diz respeito não ao procurador em si mas os atos estavam sendo praticados no curso do procedimento investigatório criminal então eu vou passar ao voto e o doutor Cristiano já se encontra na tribuna e eventuais esclarecimentos nós podemos prestar no que diz respeito ao relatório então passo ao voto presidente em resumo são três requerimentos formulados na inicial do pedido de providências a determinação para que se deu aos advogados pleno acesso ao PIC 991-2015-008 o controle legalidade das redistribuições do feito e a abertura de processo administrativo disciplinar contra o procurador da república Douglas Kirchner para apuração da negativa de acesso aos autos das redistribuições do feito e do vazamento de informações do acesso aos autos em relação ao acesso de advogados aos autos de procedimentos de investigação a lei 13.245 de 12 de janeiro de 2016 alterou o artigo 7 da lei 8.906-94 estatuto dos advogados do Brasil que passou a vigorar naquilo que importa ao caso com a seguinte redação e aqui faço a leitura do dispositivo que veio a ser inovado com a citada lei parágrafo 11 artigo 7 são direitos advogados no caso previsto no inciso 14 a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligência em andamento e ainda não documentado nos autos quando houver risco de comprometimento da eficiência e da eficácia ou da finalidade das diligências parágrafo 12 parágrafo 12 a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14 o fornecimento incompleto de auxa ou fornecimento de auxa em que houve a retirada de peças incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediram o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente a alteração do estatuto da áudio dos advogados do Brasil resguardou ao defensor do investigado o acesso aos elementos de prova de investigação de qualquer natureza ressalvada a possibilidade da autoridade competente delimitar o acesso aos elementos relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos quando houver risco de comprometimento da eficiência da eficácia ou da finalidade das diligências essa alteração reforçou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria que veio por meio da súmula vinculante número 14 e do Recurso Extraordinário 593727 Minas Gerais depois avalizou as prerrogativas do advogado no âmbito de qualquer instituição responsável por conduzir a investigação o Recurso Extraordinário 593727 julgado 14 de maio de 2015 legitimou ao Ministério Público o poder de investigação obedecido aos limites e os controles íncitos a essa atuação em seu voto o Ministério de Mela afirmou e aqui eu trouxe apenas a parte do que interessa cabe advertir ainda que a semelhança do que se registra no inquérito policial o procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público deverá conter todas as peças termos de declarações ou depoimentos e laudos periciais que tenham sido coligidos e realizados no curso da investigação não podendo o representante do parquê sonegar selecionar ou deixar de juntar aos autos qualquer desses elementos de informação cujo conteúdo por referência ao objeto da apuração penal deve ser tornado acessível a pessoa sob investigação torna-se fundamental reconhecer que assistir ao investigado bem assim ao seu advogado o direito de acesso aos autos podendo examiná-los extrair cópias ou tomar apontamentos observando-se quanto a tal prerrogativa orientação consagrada em decisões preferidas para esta semana corte digo eu o ministro redator do acordo Gilmar Mendes pontuou em seu voto que a atuação do parquê deve observar dentre outros a publicidade de todos os atos salvo sigilo decretado de forma fundamentada juntar a formalização de todos os atos e fatos processuais em ordem cronológica principalmente diligências provas coligidas ou etivas assegurar o pleno conhecimento dos atos de investigação à parte ao seu advogado assegurar ampla defesa e o contraditório este ainda que de forma de ferida ou seja respeitadas as hipóteses de diligência em curso e com potencial prejuízo a caso antecipado o conhecimento conforme consta nos autos o hora requerente protocolou a petição solicitando a extração de cópias das folhas 551 e seguintes ao passo que o Ministério Público Federal Oficiante indeferiu o pedido em 17 de dezembro de 2015 nos seguintes termos indeferiu o acesso tendo em vista a existência de diligências em andamento já em 11 de fevereiro de 2016 novamente o Procurador da República em substituição a titular do segundo núcleo criminal assim despachou defira o acesso a informações já encartadas e referente às diligências concluídas em relação às diligências em andamento e aos despachos que ela faz referência indeferiu o acesso logo o que se vê foi a ausência de justificação para o indeferimento do acesso conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal e nos exatos termos da lei 3.245 barra 2016 que só permite a negativa do acesso quando houver risco de comprometimento da eficiência e da eficácia ou da finalidade das diligências a despeito do membro ter apresentado nesses autos os motivos para o indeferimento do acesso aos advogados uma fundamentação mínima deveria ter sido explicitada nos despachos do PIC somente por esta razão deferia eliminar que nesse caso houve um pedido liminar no qual foi concedido para franquear aos advogados acesso os temas que a lei assim assegura é claro que fundamentar esse tipo de decisão sem que se aprofunde quais as diligências estão sendo realizadas é praticamente impossível entretanto o mínimo que se pode fazer em cumprimento à lei e até por uma medida de transparência é deixar expresso que a negativa de acesso aos autos se deu pelo risco de comprometimento da eficiência e eficácia a sua finalidade das diligências e nesses termos com o contraditório de ferido será possível o adequado controle do ato para determinar se a negativa foi ou não uma medida arbitrária foge a competência do conselho como órgão administrativo determinar que se conceda acesso aos autos isto seria se miscluir na própria investigação e determinar seu rumo podendo inclusive prejudicá-la esbarra-se inevitalmente no início de seis entretanto o conselho pode em caráter genérico determinar que se observe determinados parâmetros para o exato cumprimento da lei como é o caso da necessidade de se deixar expresso que a negativa de acesso aos autos tem por objetivo evitar o comprometimento de alguma diligência em andamento ante o exposto neste tópico no inciso 1 do acesso aos autos o pedido deve ser julgado parcialmente procedente ratificando a eliminar apenas para determinar que o membro oficiante do PIC 991 bar 2015 de 08 observe os exatos termos da lei 13.145 fundamentando de forma expressa que a negativa de acesso do advogado aos elementos de provas relacionados a diligência em andamento e ainda não documentado nos autos se dá em risco de comprometimento da eficiência da eficácia ou da finalidade das diligências das redistribuições em relação às sucessivas redistribuições do feito sem adentrar o mérito das investigações que são irrelevantes para o objeto deste feito as folhas 7.6-8.4 o Dr. Douglas Kirchner apresentou de forma fundamentada o que o levou a redistribuir o feito ao quinto ofício e posteriormente ao segundo ofício juntando cópia das decisões que proferiu à época no primeiro momento mais especificamente em 18 de dezembro de 2015 substituindo o titular do primeiro ofício de combate à corrupção da PRDF e reconhecendo a conexão com os PICS 991-2015 990-2015 o procurador determinou a redistribuição do feito por reconhecer a atribuição do quinto ofício em função da prevenção o fato de o procurador atuar como titular do quinto ofício não tem condão de ensejar a irregularidade da redistribuição notadamente porque o despacho que determinou a redistribuição foi fundamentado e não se apresentou qualquer indício de que a redistribuição ocorreu por uma intenção ou excusa tanto é assim que em 1º de fevereiro de 2016 após pesquisa por eventuais procedimentos investigatórios conexos o procurador determinou novamente a redistribuição agora ao 2º ofício do combate à corrupção promotoria que atuou eventualmente como substituto no período de 11 e 15 de fevereiro momento em que inclusive deferiu o acesso à defesa das diligências já concluídas não procede a argumentação do requerente de que se deveria aplicar ao caso o artigo 169 do código de processo penal tal dispositivo tal dispositivo veicula a competência juridicional que nada se confunde com as atribuições investigatórias do MP o que deve ser observado no caso em função do princípio do promotor natural é a livre distribuição dos procedimentos investigatórios de acordo com as normas internas de divisão de serviços de cada ministério público conforme os termos do parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 3º do conselho nacional do ministério público no ministério público federal as normas de divisão de serviços são estabelecidas na resolução 104 do conselho superior que determina a livre distribuição dos feitos excepciona a hipótese de prevenção artigo 1º inciso 4 o órgão do ministério público federal somente poderá instalar procedimentos relativos a matérias concernantes a sua área de atuação que obrigatoriamente deverão ser submetidos a livre distribuição respeitadas as hipóteses de prevenção nos termos da legislação processual vigente digo eu a prevenção critério extremamente objetivo as distribuições assim não revelam qualquer desvio de conduto procurador ademais vale relembrar as preciosas lições do Luiz Conselheiro Walter Schwenkner no julgamento do pedido providências 60 barra 2016 não cabe ao CNMP decidir que um determinado membro do MP tem ou não atribuição para investigar em um caso concreto em razão da aplicação da regra A, B ou C isso é matérico ultrapassa o limite e atribuição administrativa deste conselho dessa maneira essa parte do pedido não pode ser acolhida seja porque não é competência do conselho analisar de quem é a atribuição para investigar o caso seja porque a redistribuição não revelou qualquer desvio de finalidade eis que observou as normas internas do MPF da eventual prática de infrações funcionais relativamente ao terceiro e último pedido afasto de pronto pelos motivos acima delineados qualquer desvio funcional relacionado às redistribuições que como apontado foram realizadas de acordo com as normas internas e portanto não revelaram desvio de finalidade passemos a análise de outros dois pontos para determinar se há o menos indício de prática infracional pelo procurador da república já apontei que a negativa de acesso aos autos não apresentou uma fundamentação adequada não obstante isso não quer significar que houve fração funcional explico a lei afirma que a recusa implicará responsabilidade quando praticada com o intuito de prejudicar o exercício da defesa não foi esse o caso o procurador apresentou as folhas 786 a fundamentação justificando e demonstrando que o acesso foi definido porque poderia comprometer o resultado útil da diligência e do andamento houve apenas uma falha de fundamentação no despacho proferido sem qualquer intuito arbitrário se o procurador por exemplo tivesse acrescentado ao final do seu despacho a simples frase em razão da existência de risco concreto e prejuízo ao resultado útil da investigação não existiria qualquer providência mínima a ser tomada pelo CNMP avançar da ausência dessas poucas palavras para o âmbito disciplinar se mostra evidentemente desproporcional conforme já mencionei a análise de fato o acesso poderia prejudicar a diligência escapa a competência do CNMP tal situação somente poderia partir para o aspecto funcional se restasse demonstrado que houve a intenção de prejudicar a defesa ou qualquer outra intenção excusa ou aberrante e o que se demonstrou foi o contrário já em relação ao vazamento de informações para a revista época o próprio requerente afirmou em sua inicial que não há elementos para acusar o procurador da república Douglas Kirchner de ter realizado tal vazamento de material sigiloso à imprensa também aqui avançar para o aspecto funcional tão somente porque o procurador era o responsável pelo feito é desproporcional não há nos autos qualquer elemento mínimo para afirmar que o vazamento sequer é a partir do MPF além do mais assim que tomou conhecimento da reportagem o próprio procurador requisitou a instauração de investigação para apurar o vazamento em outras palavras o vazamento de formação sigilosa já está sendo apurado dessa maneira o pedido de abertura de processo administrativo contra o procurador da república Douglas Kirchner deve ser julgado em procedente e aqui vou no dispositivo senhor presidente ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido de providências apenas para determinar que o membro oficiante do PIC 991 bar 2015 de controle 08 observe os exatos termos da lei 13.245 bar 2016 fundamentando expressamente na hipótese de recusa que a negativa de acesso aos elementos de prova relacionados à diligência ainda em andamento ocorre em razão do risco de comprometimento da eficácia da eficiência ou da finalidade das diligências é como voto muito obrigado conselheiro Leonardo doutor Cuxiano será você tem 10 minutos excelentíssimo senhor corregidor nacional doutor Cláudio Henrique Portela excelentíssimo senhor conselheiro relator doutor Leonardo Carvalho excelentíssimos senhores membros desse conselho nacional o voto lido pelo conselheiro Leonardo Carvalho é bastante alentado e bem destacou os principais pontos deste procedimento aqui houve no primeiro plano a negativa de acesso aos advogados constituídos que formularam já no dia 10 de dezembro de 2015 pedido de vista dos autos esse pedido só uma rápida cronologia foi indeferido no dia 17 do 12 posteriormente houve um pedido de reconsideração no dia primeiro de fevereiro já portanto sob a égide da lei 13.245 que entrou em vigor em janeiro de 2016 e esse pedido foi novamente indeferido a despeito disso no dia 19 de fevereiro de 2016 a revista época publica reportagem de capa com material que estava contido nesse procedimento em relação ao qual os advogados não tinham acesso então ele estava tramitando no núcleo de combate à corrupção os advogados não tinham acesso mas a revista teve acesso então esse é um ponto relevante outro aspecto que eu destaco aqui é que durante esse período em que os advogados constituídos não tiveram acesso ao processo ao procedimento houve duas sucessivas redistribuições não informadas aos advogados então os advogados iam ao primeiro núcleo de combate à corrupção onde tramitavam tramitava originariamente o feito e não tinham nenhum tipo de informação a respeito na verdade o procedimento já estava tramitando no segundo núcleo de combate à corrupção depois os advogados tiveram uma informação não confirmada formalmente de que estava no segundo núcleo e ao irem no segundo núcleo tomaram conhecimento que já estava no quinto núcleo de combate à corrupção então toda essa redistribuição e essa tramitação ocorria a revelia dos advogados constituídos e que me parecer que a revelia da própria lei 13.245 como bem reconheceu o voto do conselheiro Leonardo Carvalho esta redistribuição eu peço o Vênia para salientar na verdade ocorria para órgãos do Ministério Público dos quais ou o requerido era o titular ou ele era o substituto natural então quer me parecer que havia uma coincidência muito grande primeiro ele determinou a remessa ao segundo núcleo do qual ele era titular e depois ao quinto núcleo do qual ele era o substituto natural então outro fato relevante eu gostaria de apontar também que esse procedimento já gerou algumas alguns questionamentos no âmbito desse conselho nacional é um procedimento que foi aberto há mais de um ano por ele já passaram sob a condução mais de 10 procuradores da República a própria resolução número 13 de 2006 desse conselho nacional prevê no artigo 12 um prazo de 90 dias para a conclusão é bem verdade que pode haver renovações sucessivas mas que à luz do próprio precedente citado também no alentado voto do conselheiro Leonardo Carvalho o precedente do Supremo Tribunal Federal do RE 593727 que reconheceu ao Ministério Público o poder de investigação mas ao mesmo tempo estabeleceu que esse poder de investigação deve seguir os mesmos moldes da polícia então se a polícia é sindicada a cada 30 dias para dar continuidade às investigações me parece peço vênia apenas com a tita de sugestão que há necessidade até de uma revisão da resolução número 13 de 2006 seja no tocante ao prazo de conclusão seja ainda no tocante a disciplinar o acesso dos advogados aos autos desses procedimentos investigatórios então essa apenas uma sugestão no caso concreto no caso concreto não há qualquer qualquer questionamento em relação a primeira parte do voto do eminente conselheiro Leonardo Carvalho mas data máxima vênia eu entendo aqui que pelas peculiaridades essas redistribuições ocorreram na verdade sem uma justificativa real mais indicando uma situação em que o membro do ministério público queria ele sim conduzir esses procedimentos não foram distribuições aleatórias foram distribuições que o beneficiava como titular ou como substituto natural desses órgãos do ministério público e por fim já indo para a conclusão a questão do vazamento também não é nova nesse procedimento outros questionamentos foram trazidos a esse conselho nacional e a maior parte deles também acompanhados de vazamento e por coincidência ou não para a mesma revista então quer me parecer senhores membros desse conselho nacional que a despeito de já ter sido aberta uma investigação não se tem notícia do resultado dessa investigação e não é um fato isolado na tramitação desse procedimento ao contrário só esta revista já fez ao menos três a quatro reportagens de capa com documentos que pertencem a um procedimento em tese que tramita sob sigilo e que muitas vezes nem o próprio advogado constituído teve acesso então me parece também que em relação a esse a esse ponto data máxima vênia mereceria a atenção desse conselho nacional a realização de um acompanhamento ao menos para que seja identificado e sejam respeitadas as próprias decisões no sentido de impor o sigilo na tramitação se houve a imposição do sigilo então há necessidade evidentemente de se cumprir esse sigilo e aqui como eu disse nós estamos mais ou menos ou no terceiro ou no quarto vazamento e para a mesma revista então com essas considerações cumprimentando o conselheiro Leonardo Carvalho pelo alentado voto eu peço vênia apenas para enfatizar esses pontos e pedir a procedência total dos pedidos que foram formulados muito obrigado doutor Cristiano devolvo a palavra ao relator senhor presidente eu queria parabenizar o doutor Cristiano pela atuação aqui no conselho sempre tem sido muito oportuno os clarecimentos e até mesmo a a dialeticidade que se dá entre os advogados e este conselho mas em relação a ao que diz respeito às redistribuições o procurador ele apresentou justificativas no meu entender plausíveis porque partiu da premissa de que nos termos das resoluções internas do Ministério Federal deve-se observar as prevenções e na na pesquisa que foi feita na oportunidade pelo procurador de fato ele mostra a a redistribuição decorreu dessas investigações dessas pesquisas que ele realizou nos ofícios nos procedimentos que eram não é conexo à investigação então nesse ponto eu entendo que não teria ocorrido violação às redistribuições não é inclusive solicitei o procurador-chefe da procuradoria que caminhasse até mesmo o agrade de plantões porque há um ofício que não está preenchido não é então existe um rodízio de procuradores e foi foi bastante esclarecedor as informações advindas do do procurador-chefe da procuradora república aqui do Distrito Federal no tocante aos vazamentos o procurador informou que a pedido da comissão parlamentar de inquérito que apurava fatos relacionados ao tema objeto da investigação foram compartilhados dados da investigação não é e no ofício que ele anexou foi consignado que esses documentos eram sigilosos e que deveriam observar o guarnecimento dessas informações por aquele por aquela comissão parlamentar de inquérito então não se pode atribuir ao procurador a a a origem desses vazamentos até porque os documentos foram compartilhados e para demonstrar ainda mais que não teria ele uma participação efetiva ou concreta no vazamento desses dados ao tomar conhecimento desse fato ele tão logo instaurou uma notícia de fato para apurar esse 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 vazamento nessa notícia que foi veiculada pela revista época então penso eu que este esta análise deve estar sendo sendo apurada no âmbito dessa notícia de fato inclusive solicitei informações quanto ao procedimento dessa notícia no que foi informado que ela está em trâmite naturalmente os órgãos do Ministério Público em suas correções vão apurar se de fato esse procedimento está sendo está tendo o seu trâmite adequado ou não então por essas razões por entender que não houve comprovação de que o membro do Ministério Público vazou informações para a imprensa não há fato que venha pelo menos a evidenciar o mínimo de possibilidades para uma apuração infracional segundo no sentido de que também não há evidências de que as redistribuições não ocorreram de forma a contaminar ou a via beneficiá-la enquanto membro que estava à frente do curso das investigações eu entendo que não há elementos hábeis a justificar o acolhimento desse pedido diversamente daquele em que consignei logo no início do acesso aos autos e até mesmo esse acesso aos autos que foi limitado não se demonstrou uma intenção a vir a prejudicar o acesso à defesa tanto é que este conselho quando foi provocado vislumbrando essa inovação legislativa esse conselho eu entendi por conceder a decisão para segurar tão somente nos termos da lei que é o que eu estou acolhendo parcialmente que seja observado o que a lei determina no sentido de que se houver comprometimento à investigação que seja impresso no despacho que venha a indeferir e não simplesmente indeferir o pedido porque está em diligência mas consignar que o acesso àquelas informações possa vir a comprometer as investigações que estão em curso então é por essas razões senhor presidente que eu estou acolhendo parcialmente o pedido tão apenas para assegurar a eficácia e a vigência da nova legislação que disciplina o acesso aos autos por parte dos advogados Muito obrigado com a palavra o doutor Eric representando o conselho federal da UAB senhor presidente senhores conselheiros é apenas para reiterar uma preocupação do conselho federal dos advogados do Brasil em relação ao não cumprimento da lei 3.245 que tem sido verificada em muitos casos nesse caso nós verificamos que houve isso e em outros casos muitos outros casos tem havido essa mesma obstrução impedindo o acesso aos autos tanto de PICS quanto de inquéritos civis não sem razão no último dia 31 de maio o conselho federal da UAB através do ofício número 227 de 2016 assinado pelo presidente do conselho federal e pelo procurador nacional de prerrogativas solicitou ao presidente Rodrigo Janot que adeque as resoluções do CNMP notadamente resolução 13 de 2006 e resolução número 23 de 2007 a essa nova resolução porque essas resistências via de regra tem sido colocadas com fundamento nas resoluções mesmo em havendo a legislação própria que já dá uma outra disciplina a esse acesso aos autos então provavelmente o presidente do conselho vai trazer apreciação essas ponderações da OAB mas eu estou adiantando uma vez que o tema aqui diz respeito a essa mesma situação para que nós possamos o mais rápido possível a fim de evitar mais conflitos dessa natureza adequar as resoluções do CNMP no que se refere a tramitação de inquéritos de procedimentos investigatórios criminais e de inquéritos civis seria só isso presidente muito obrigado doutor Eric vamos colher os votos conselheiro o Fábio Jorge como voto a vossa excelência eu queria inicialmente louvar o voto do excelentíssimo senhor relator Leonardo Cavalho ponderado sereno me parece claro que não se pode imputar aqui ao ministério público um vazamento quando diversas outras instituições tinham acesso inclusive foi mencionado aqui a CPI teve acesso integral aos autos e não é razoável admitir que se desconfie de alguém que ele mesmo requisita um inquérito para se apurar esse vazamento eu acho que o que poderia ser feito e aqui eu quero deixar registrado se me permite em que o mesmo ministério público teve a cautela de ao compartilhar fazer aquela ressalva fazer a ressalva de que traço da alcumbia sigiloso que inclusive foi um outro tema que nós debatemos aqui de uma câmara municipal em que houve compartilhamento mas não teria ocorrido essa preocupação essa cautela do mesmo ministério público de também aquele que terá o guarnecimento manter as mesmas observâncias no que diz respeito ao sigilo não é? claro, claro então faço esse registro essa ressalva para reforçar e louvar o voto entendo também como o excelente o senhor relatou com base na súmula 14 do Supremo todos os atos que já foram realizados estiverem encartados no inquérito eles devem ser repassados a defesa e obviamente se houverem diligências a serem realizadas que se justifique a negativa não se encarte aos autos não é? e se dê a justificativa de vida para que obviamente a ciência prévia não possa atrapalhar essas diligências que vão ser realizadas então com esses registros muito simples e breves que eu acho que o voto do senhor disse o relator exaure a matéria e louvando mais uma vez a forma gentil e qualificada como o nobre advogado tratou a matéria eu acompanho o ambiente relativo Conselheiro Estica a desculpa Otávio também a excelência louvando a atuação do nobre advogado na tribuna eu acompanho o relator Conselheiro Estica da mesma forma excelência fazendo registro também tanto do brilhante voto e judicioso voto do relator bem como a sempre agradável e cordata a presença do doutor Cristiano aqui na tribuna Conselheiro Rochadel também a excelência parabenizo o advogado e parabenizo o relator pelo brilhantismo do voto Conselheiro Sérgio Ricardo também senhor presidente mas realçando aqui que a preocupação trazida pelo nobre advogado é uma preocupação de todos aqueles que operam no meio jurídico essa questão desses vazamentos de investigações sigilosas é uma coisa séria uma coisa que não tem merecido devido a apuração porque a gente não vê o resultado das apurações está tipificado como crime no Código Penal e não se vê resultado isso é muito triste não compete ao Conselho mas obviamente compete é que se faça uma apuração todas as vezes acontecer esse tipo de vazamento e uma outra preocupação o Ministério Público de forma brilhante tem exercido os poderes investigatórios poderes estes que o Supremo Tribunal já decidiu que o Ministério Público possui deve possuir mas há alguma resistência e isso é notório em se submeter às mesmas restrições que submetem os delegados as autoridades policiais quando investigam e não foi isso que o Supremo decidiu que ao se dispor a investigar o Ministério Público está sujeito também ao controle judicial sobre essas investigações e isso por parte de alguns membros que ainda bem são exceção dentro do sistema mas não tem que observar dessas eras e principalmente a lei 13.245 que eu acho que isso também merece uma apreciação por parte desse conselho o conselheiro Walter Schwenk é investigado senhor presidente mas eu acompanho o ministro relator muito obrigado senhor presidente inicialmente parabenizo o relator pelo detalhado voto minucioso voto parabenizo também doutor Cristiano Zanin pela defesa dos interesses do seu cliente enfim sempre como de costume aqui apresentando uma sustentação muito esclarecedora muito serena eu queria apenas fazer três colocações em relação a avaliação do CNMP quanto a questão da distribuição até agradeço a gentil referência feita pelo relator quanto a um voto anteriormente proferido em que assentei a tese de que não cabe ao CNMP adentrar essa matéria isso é matéria inclusive que hoje em dia deve ser decidida pelo procurador-geral da república segundo o entendimento mais recente do Supremo conflito no âmbito do Ministério Público qual procurador deve atuar não é matéria do CNMP também acompanho no que diz respeito a inexistência de provas concretas de que o membro do Ministério Público Federal aliás ex-membro doutor Douglas Kirchner foi quem vazou essas informações sigilosas mas com o mundo das preocupações do conselheiro Sérgio Ricardo que enfim ressaltou como isso é perigoso em uma sociedade enfim esse vazamento não só por comprometer as investigações mas também por dependendo do que se divulga o vazamento seletivo ele pode acabar com a vida de determinadas pessoas especialmente quando se tratar de autoridades políticas e por fim que eu acho que é até a parte que mais interessa do ponto de vista da controvérsia jurídica eu não vislumbrei a semelhança do que defendeu o relator qualquer deficiência ou vício capaz de macular a motivação quanto a negativa de acesso a documentação por parte do Ministério Público comum do entendimento de Vossa Excelência quando assenta que no máximo teria havido uma deficiente fundamentação mas não que tivesse o condão de pôr por terra toda a documentação e toda a investigação já realizada acho importante que o Ministério Público na linha do que defendido pelo Conselheiro Sérgio Ricardo também observe a súmula vinculante número 14 do Supremo em harmonia com a lei 13.245 porque a súmula ela autoriza o acesso de toda a documentação por parte do advogado que é importantíssimo mas no caso negativa para fim do acesso em razão de uma necessidade de investigação que isso seja devidamente motivado portanto eu inalteço a parte final do voto de Vossa Excelência quando Vossa Excelência determina que haja a subservância da motivação que isso eu acho que é o mais importante de todo esse processo que a partir de então que haja esse acesso e por fim presidente eu queria só uma questão até de esclarecimento de fato eu não sei se isso já foi esclarecido anteriormente mas gostaria de ouvir do nobre advogado se existe hoje em dia alguma dificuldade de acesso quanto a este procedimento porque já foram tantos os procuradores que passaram por lá enfim se no momento atual já existe essa dificuldade não mais excelência então acompanho o relator muito obrigado conselheiro Antônio Duarte depois de todos os esclarecimentos que foram prestados e do alentado voto aqui do nobre relator os esclarecimentos prestados da tribuna pelo nobre Carlos Ídico eu não vejo outra alternativa a não ser acompanhar ressaltando o trabalho de ambos acompanho o relator conselheiro Ed das Dantas senhor presidente eu queria antes de proferir o meu voto compartilhar com este colegiado a preocupação do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil que recentemente encaminhou a este colegiado e foi um ofício dirigido ao presidente Rodrigo Janot manifestando essa preocupação ou seja as inúmeras reclamações feitas por advogados que se queixam da dificuldade que estão tendo ter acesso como vista aos inquéritos civis extração de cópias enfim não é um caso isolado é um procedimento que foi a mim distribuído que a assessoria me trouxe aqui e que está sendo analisado para uma proposta um amplo debate neste colegiado aqui estamos preocupados realmente há inúmeras reclamações junto à comissão nacional de defesa das prerrogativas do conselho federal e isso precisa ser coibido nós sabemos que a maioria dos membros do ministério público respeitam a lei mas existem alguns ainda que relutam que venham esses procedimentos investigatórios em total desrespeito à legislação essa lei que tem claramente posições e regras definidas são totalmente desrespeitadas em favor do advogado da sociedade e o que é mais grave ainda é que ao invés de conceder cópia à defesa concede cópia aos veículos de comunicação é uma revista de recirculação nacional com nítido propósito de desmoralizar a defesa de modo que eu fico aqui essa preocupação parabenizo também o voto do eminente conselheiro Leonardo Carvalho foi um voto muito bem fundamentado e também ao nosso advogado da tribuna quero parabenizá-lo pelo trabalho realizado e aqui acompanho sem a menor dúvida o voto do eminente relator com esta comunicação de que este assunto vai ser tratado brevemente aqui no colegiado um debate mais amplo de como coibir essa prática realizada por um segmento ainda pequeno mas que cresce do ministério público que se nega a observar as prerrogativas profissionais dos advogados muito obrigado o conselheiro eu acompanho o relator ele já tinha lançado o voto na sessão eletrônica sobretudo com o provimento parcial para o registro que o relator fez ao final do voto muito obrigado eu também vou acompanhar o conselheiro relator e parabenizar o doutor cristiano sempre que vem a essa tribuna com fidalguia com tranquilidade como deve ser um membro da advocacia como deve ser um cidadão que exerce a sua função constitucional de defesa dos direitos do cidadão muito obrigado doutor Cristiano doutor Leonardo Carvalho senhor presidente inclusive após a a colocação do doutor Eric aqui da da UAB e doutor Esdras salvo engano nós estamos em discussão a adaptação da resolução número 13 no que diz respeito aquela equação redacional da distribuição não é eu indago ao plenário se não seria oportuno já aproveitarmos este momento de adaptação da resolução número 13 e não sei qual foi não me reconhecer o conselheiro Walter foi que propôs mas o relator da matéria eu não me recordo quem seria dessa redação da resolução 13 você sabe pode formar não eu não tenho bom enfim aquele que estiver relatando essa adaptação na redação é o é o conselheiro Esdras né pronto que já traga a proposta de resolução exatamente como como colocado vossa excelência as adaptações da lei e a esse a esses parâmetros que foi estabelecido pelo supremo no tocante ao procedimento investigatório do ministério público porque nesse aspecto nós estamos aí aperfeiçoando a a nossa normatização interna ao que o supremo já delimitou conselheiro conselheiro leonardo se me permite até porque é uma questão como já dito por vossa excelência de adaptação de uma redação legal que já está posta não é não é trazer nenhuma inovação para a resolução é apenas adequar a legislação senhores eu vou proclamar o resultado o plenário a unanimidade julgou o pedido parcialmente procedente apenas para determinar que o membro oficiante no PIC 991 2015 08 observe os exatos termos da lei 13.245 2016 fundamentando expressamento na hipótese de recurso que a negativa de acesso a isolamento de prova relacionado a diligências ainda em andamento ocorre em razão do risco de comprometimento da eficiência da eficácia ou da finalidade das diligências ausentes justificadamente o presidente e ausente momentaneamente o conselheiro Gustavo Rocha chama a julgamento o item 13 conselheiro eu vou chamar em seguida eu tenho que sair eu tenho que sair então vamos chamar o 4 o 4 da pauta pode chamar conselheiro o vou disciplinar item 4 da pauta ela é ela é um pedido de vista procedimento procedimento avocado 1.00213 2015 17 relator conselheiro antônio pereira duarte objeto procede processo administrativo disciplinar 006 2013 em trânsito do ministério do estado do espírito santo avocado nos autos do procedimento do conselho nacional 456 2015 64 após o voto do relator no sentido de afastar as preliminares suscitadas e no mérito julgar procedente o pedido para aplicar ao ministério do estado do espírito santo a penalidade de disponibilidade convencimentos proporcionais ao tempo de serviço por motivo de interesse público pediu vista o conselheiro sérgio ricardo aguardam os demais vossa excelência tem a palavra para proferir voto o conselheiro sérgio ricardo senhor presidente eu vou pedir a permissão dos demais membros para resumir porque eu já disponibilizei esse voto vista no nosso sistema eletrônico e eu estou acompanhando o iminente relator nas questões que dizem respeito às preliminares também estou afastando as preliminares nas questões relativas ao mérito eu estou pontuando alguns aspectos porque como fato aconteceu no meu estado eu tenho conhecimento do que se refere ao tema de fundo do processo em razão disso eu até tive a oportunidade de debater com o iminente relator alguns aspectos mas o que eu gostaria de pontuar é que estou discordando parcialmente em relação a utilização do critério da razoabilidade ou da proporcionalidade na fixação da pena em relação a precedentes desse mesmo conselho entendo que embora divirja parcialmente em relação ao próprio mérito porque no meu ponto de vista e pela análise que fiz a atuação do membro distoou da norma porque ele quis ajudar um político amigo dele ex-aluno dele lá na comarca de Colatina no estado do Espírito Santo mas não havia nenhum outro intuito que não o intuito ilícito ilícito sim como bem reconheceu o eminente relator mas o intuito ilícito de compatibilizar a situação do presidente da câmara que estava prestes a assumir como suplente de deputado ele estava prestes de assumir uma vaga na assembleia e o procurou dizendo que havia uma denúncia contra ele uma notícia crime contra ele na delegacia de que ele estaria praticando hachid se apropriando de parte dos salários de uma assessora e dizia o político que estava acontecendo isso essa notícia crime com o intuito de inviabilizar a posse dele como deputado então o promotor mesmo fora das atribuições dele se prestou a ouvir a pessoa que apresentou notícia crime que também era das relações dele e conversou com ela não há nenhum na toda conversa que eu acompanhei nenhum momento nenhuma ameaça mas conversou se não seria melhor reverter e se retratar em relação àquela notícia crime tomou esse depoimento na presença de um outro membro do Ministério Público e depois a promotora titular terminou por representar contra esse membro e nós chegamos ao ponto em que chegamos eu gostaria de realçar aqui que não há uma linha sequer que diga a respeito a qualquer vantagem obtida a partir dessa conduta do membro agora processado mas eu considero assim como o eminente relator que é muito grave o que ele fez porque ele atuou fora as atribuições dele e atuou e eu ressalto isso no meu voto ele atuou como escoteiro às avessas ele fez um ele prestou um compromisso quando tomou posse de bem prestar o seu trabalho para a sociedade é muito bem remunerado para isso e ao invés de prestar o serviço enquanto membro do Ministério Público de cumprimento da norma ele quis ajudar um amigo no caso concreto entretanto é de se realçar isso também consta dos autos mas se não constasse consta da própria lei que como um fato em apuração não dependia de representação seria um crime de aspecto nacional pública incondicionada a própria autoridade policial avisou a suposta vítima que independentemente dela se retratar ou não se tratava de fato que ele continuaria apurando porque chegou o conhecimento dele e ele era obrigado a apurar então mesmo que não houvesse como houve a reclamação da promotora natural não haveria qualquer consequência dessa retratação que foi colhida a termo pelo hora processado porque o delegado tinha o dever e realçou isso o dever de apurar os fatos porque eram independentes de representação então em razão disso eu propus no meu voto que fosse sim considerado uma falta grave e fosse mantida apenas sugerida inicialmente pelo pelo conselho do ministério popular do espírito santo de aplicação de pena de suspensão de 30 dias e não como propósito permanente relatou a pena de disponibilidade porque eu entendo que a pena de disponibilidade é a pena mais grave que nós temos o poder de aplicar administrativamente porque a outra pena mais grave está sujeita ao crime judicial agora pelo diretamente pelo conselho é essa pena de disponibilidade e nesse caso concreto onde o membro tem 26 anos de serviço nunca recebeu uma punição eu acho que essa pena de 30 dias estaria adequada e de acordo com os precedentes aqui deste conselho em casos similares realço aqui também que o no caso presente não cabe mas eu acho importantíssimo que esse membro está trabalhando nessa cidade uma cidade em torno de 120 mil habitantes e ele dá aula na faculdade de lá há mais de 20 anos é promotor há 23 anos foi presidente de honra de clube de futebol ele não tem no meu ponto de vista mais condições de exercer as suas funções naquela comarca nesse procedimento não cabe mas eu entendo que deveria ser tomado providência para ele ser removido compulsoriamente de lá porque ele não tem o envolvimento dele com a comunidade é tal que ele não tem condições de continuar exercendo as atividades lá naquela cidade mesmo que seja acolhida a proposta que eu estou fazendo da pena de suspensão em substituição àquela proposta pelo eminente relator esse é o resumo do voto que eu juntei nos autos muito bem devolvo a palavra ao conselheiro relator vossa excelência então propõe a suspensão por eu propus no meu voto a suspensão por 30 dias e vossa excelência vejam eu queria compartilhar com os colegas que eu de fato na mesma linha do conselheiro Sérgio eu reputo que é uma conduta muito grave porque o doutor João Assis Silverédia ele fez do Ministério Público um balcão de negócios para atender a interesses espúrios e nesse sentido assim penso que todo o procedimento inclusive aqui eu tenho que tecer loas ao que desenvolveu lá o doutor então procurador geral de justiça do santo doutor Eder Pontes que com muita sensibilidade antevendo o interesse institucional foi no sentido de buscar uma solução que melhor refletisse o grau da gravidade dos deveres que foram desatendidos pelo doutor João Assis incorrendo em diversas práticas infracionais nesse sentido a conjugação de todas essas práticas resultaria numa disponibilidade punitiva que seria o correto mas eu estou sensível ao conselho ao plenário em relação a se buscar uma alternativa já que é de fato uma pena extremamente grave a mim me pareceu que estão plenamente configurados os fatos e portanto as infrações em que encrepado o senhor João Assis Silverede a mim não há dúvida alguma tudo foi muito bem descrito agora me parece que o conselho tem tido um olhar de maior proporcionalidade maior razoabilidade ou realmente não me importaria e me daria por satisfeito na qualidade de relator que se pudesse tendo em vista a primariedade ressaltada pelo eminente conselheiro Sérgio Ricardo que se buscasse um meio termo 90 60 dias de suspensão acho que a gente pode buscar também é isso que eu estava conversando aqui com o conselheiro Marcelo Ferra trocando ideia aqui com ele a disponibilidade o que é apenas disponibilidade é o cidadão ficar sem trabalhar e recebendo para quem praticou o que praticou é um prêmio é um prêmio eu não trabalho mais eu continuo com todas as minhas vantagens não, não, não a disponibilidade ainda que seja proporcional eu estou falando proporcional de 23 anos aí se ele tiver averbado algum tempo de serviço anterior sobe mais ainda pois é e eu vejo isso aí talvez a punição mais efetiva que doesse mais para ir fosse a suspensão porque a gente teria uma garantia de sua realização mesmo e aí eu faria aquela dosimetria que o conselheiro Duarte fez em casos passados aqui transformando ela para o máximo mudar a pena imediatamente inferior a ela seria a suspensão eu penso que 30 dias é muito pouco pelo que ele fez ele consitou pessoas a desistir de procedimentos insistir então isso não é conduta como o conselheiro Sérgio falou que é da região ele não tem condição de exercer suas atividades na cidade é o meu sentido conselheiro Sérgio nem na cidade nem no ministério público mas eu não tenho essa forma ainda de fazer efetiva essa decisão na fase administrativa então eu se V. Exª assim me permitir eu acompanho V. Exª para aplicar a pena de disponibilidade convertê-la em suspensão agora no teto máximo por 90 dias eu teria só que verificar se há previsão eu aplico direto a pena de suspensão a pena de disponibilidade mas com a conversão não porque essa equação é que vocês não há essa possibilidade a meu sentido o que caberia era a pena que V. Exª sugere disponibilidade certo mas como eu estou vendo que a efetividade dela pode não ser não ter o efeito que uma reprimenda para esse necessário para esse caso eu minoro a reprimenda para aplicá-la suspensão de 90 dias eu não estou convertendo porque aí para converter eu teria que ter o instituto da conversão e eu não estou passando por esse caminho que pode ser aplico direto a suspensão de 90 dias eu acho que a suspensão pelos 90 dias estou vendo que é um vamos deixar isso para o segundo segundo momento já anotei aqui eu estou aderindo aos 90 dias aos 90 dias propostos pelo conselheiro pelo relator eu acho senhor presidente que dentro do caráter pedagógico que norteia e também dentro do espírito de proporcionalidade que tem sido aqui a tônica dos nossos pronunciamentos eu vejo reputo considero que a proposta que todo o encaminhamento levava a disponibilidade mas penso que nesse sentido de se dar uma oportunidade realmente eu acho que é válido então a vossa sedeca o voto para 90 dias então vamos escolher os votos senhores nesse primeiro ponto depois nós voltamos ao segundo ponto conselheiro rachadel conselheiro marcelo ferro como vota vossa excelência eu acompanho as sugestões que são anônimas de aplicar a pena de suspensão no patamar já sugerido conselheiro erja ajudantes presidente eu também acompanho me parece que a solução encontrada pelo conselheiro volta de agra é a mais adequada porque é um menos prejuízo um prejuízo menor a uma pessoa que há anos vem desempenhando o seu mistério e adotado pelo relator com brilho e que com a incorporação eu acompanho o voto do relator conselheiro Leonardo Carvalho não dissentindo da evolução desse conselho eu entendo por acompanhar o relator conselheiro Fábio Jorge com o relator senhor presidente conselheiro Otá Gustavo Rocha declara suspeição conselheiro Otávio Brito conselheiro Estica conselheiro Orlando Rochadel conselheiro Walter Schoenckner conselheiro Walter Schoenckner conselheiro também eu o plenário a unanimidade afastou-se pela eliminada de impedimento do procurador-geral para proferir a decisão do PAD e da preclusão da aplicação da pena ao acusado e no mérito julgou procedente o procedimento para aplicar ao membro do Ministério do Estado do Espírito Santo a pena de 90 dias de suspensão e passemos agora ao segundo ponto que foi aventado pelo conselheiro Sérgio Ricardo da possibilidade de instauração por este plenário não eu não sugeri isso não é porque eu acho que o Ministério Público lá já tem alguma coisa do gênero e isso é necessário mas eu acho que lá já tem alguma coisa do gênero porque nós seria importante eu acho também eu concordo eu acho assim que a gente poderia fazer o meio termo então encaminhar com a regidoria nacional para verificar se há lá ou caso não haja sugerir ao plenário já encaminhar para lá a gente deveria decidir aqui deveria decidir e condicionar a efetividade dessa nossa decisão ao fato de não haver lá ainda porque se a gente remete até para a congeladoria daqui que volta a gente vai julgar uma remoção em que procedimento senhores é que a remoção não comunicamos ao Ministério Público de lá para que se não houver que proceda a remoção a gente determina se não houver já feito lá é que no sistema do artigo 142 do regimento interno a remoção por interesse público somente poderá ser iniciada ou avocada por decisão do plenário então a pergunta é o plenário vai instaurar aqui um procedimento e distribuir para um relator é melhor se o procedimento é esse vamos fazer porque o relator o relator houve lá embaixo se já tiver perdeu objeto se não tiver até efetivado perfeito exatamente então o plenário além da pena aplicada o plenário determinou nos termos do artigo 142 do regimento interno a abertura de procedimento de remoção por interesse público do membro em questão para que a secretaria determine a distribuição a um relator para processamento nos termos do capítulo 13 do regimento interno do regimento interno do regimento interno do regimento interno não 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 o senhor pretende sim será que ele é o item 4 da pauta eu vou chamar o item 4 o conselheiro você quer devolver vista em seguida eu vou dar uma alegria ao conselheiro Orlando Rochadel presente de aniversário do CNMP o item 4 físico procedimento de controle administrativo 1658 2013 61 relatou o conselheiro Leonardo Carvalho requerente sindicato servidor do ministério público do estado do Rio Grande do Norte requer o controle junto ao ministério público do estado do Rio Grande do Norte dos servidores cedidos ou requisitados de órgão da administração pública municipal estadual ou federal sem que seja para o exercício de cargo ou função de confiança bem como a regularização do quadro de servidores conforme o artigo 37.2 da constituição e artigo 106 da lei complementar estadual 122.94 após o voto do relator o sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para determinar ao ministério público do estado do Rio Grande do Norte a devolução dos servidores cedidos que desempenham atividades para as quais há prestadores de serviços terceirizados contratados a devolução dos servidores cedidos que não ocupam cargo efetivo na origem a devolução dos servidores cedidos que se encontram em exercício de funções diversas das reservadas ao cargo na qual está legitimamente investido bem como a expedição de recomendação àquele parquê para fins de regularização do quadro pessoal e o envio de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado para que tome conhecimento dos fatos e adote as providências que entendem cabíveis e a Comissão de Controle Administrativo Financeiro do Conselho Nacional para a realização de estudo com a finalidade de se verificar a necessidade e viabilidade de regulamentação por este Conselho dos institutos da acessão e requisição de servidores de outros órgãos ou entidades para o Ministério Público pediu visto o Conselheiro Esdras Dantas a participou o voto inaugurando a divergência o Conselheiro Walter Agra que não concordava com a devolução dos servidores cedidos que desempenham atividade para as quais há prestadores de serviços terceirizados contratados Conselheiro Esdras Dantas Vossa Excelência tem a palavra para o Proferir Presidente como bem destacou Vossa Excelência esse é um procedimento de controle administrativo instaurado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte por meio do qual requer o controle e manutenção supostamente indevida de servidores cedidos e requisitados à administração pública municipal estadual federal sem que eles fossem designados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança o que eu estou acompanhando o voto do eminente relator no que diz respeito à substituição desses servidores o que me levou a pedir vista Conselheiro Orlando Rochadel foi o fato da parte dispositiva do voto de sua excelência que determinou aqui o seguinte que antes exposto voto pela parcial procedência do pedido no sentido de determinar ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte que imediatamente devolvam esses servidores e parece que essa imediatamente esse termo pode comprometer a continuidade a continuidade do serviço do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e aí é que eu pedi vista para ponderar este colegiado e pedir um prazo razoável eu já já conversei com o eminente relator aqui e sua excelência na sua sensibilidade no seu preparo na sua sempre sempre bom senso e sabedoria ele me parece que já finalizou no sentido de concordar com o prazo razoável que eu apontei para ele de 120 dias há 120 dias não sei se é seis meses seis meses acho que seis meses já que é um prazo dá para manejar bem esse pedido de vista já tem algum tempo quer dizer já está sabendo da intenção do colegiado e eu vou indagar do conselheiro relator se sua excelência mantém eu pedi a ele ele apontou 120 mas seis meses me parece que já que você vai fazer uma indagação ele poderia só me permitir aderir a sua indagação e inserir mais uma que é a seguinte o doutor Walter fez uma observação com a qual concordo que nessa devolução se priorize os requisitados qual a diferença entre requisitado e terceirizado o requisitado ele tem algum vínculo com o poder público então é um servidor público e o terceirizado não o que diz o doutor Walter que eu concordo com ele concordo com seis meses que vossa excelência está propondo e também consulta o relator se ele poderia inverter essa ordem ou até mesmo tirar esse item mas devolução deixa eu apenas o conselheiro Rochadel a exemplo do que me foi fiquei convencido dessa preocupação do conselheiro Esdras eu vou ler aqui a parte do voto porque esse é um processo já há bastante tempo foi julgado e eu acho que se nós lermos se eu proceder a leitura dessa parte específica dos dos terceirizados o que é que eu disse aqui o Ministério Público do Rio Grande do Norte informou a sua solicita que os cargos de auxiliar do Ministério Público do Norte de nível fundamental estavam em vias de extinção a lei complementar a 425 de 8 de junho de 2010 que dispõe sobre o plano de carreiras cargos e remuneração dos servidores efetivos dos serviços auxiliares de apoio administrativo assim preceitou o artigo 6º parágrafo 4 a carreira do quadro de servidores auxiliares de apoio administrativo do MP do Rio Grande do Norte é constituído os seguintes cargos aí vem o parágrafo 4 os cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça de auxiliar ministerial em processo de extinção nos termos da lei complementar 297 de agentes de portaria de motorista em processo de extinção nos termos da lei complementar 413 passam a receber a denominação de auxiliar do Ministério Público Estadual os quais devem ser extintos com a vacância assim digo eu optou a Administração Superior por terceirizar as atividades secundárias periféricas antes exercidas pelos auxiliares ministeriais sendo contraditório que se mantenha servidores cedidos exercendo atribuição de cargo efetivo extinto em quase sua totalidade os cargos de auxiliar ainda restantes serão extintos com a sua vacância há de se considerar ainda que alguns dos servidores cedidos que desempenham atividades para as quais há empregados terceirizados os são com ônus para o Ministério Público do Rio Grande do Norte podendo essas verbas serem utilizadas para ampliar o quadro de empregados terceirizados reforçando o ideal da terceirização que é reduzir ou suprimir a participação do Estado em atividades não essenciais buscando diminuição dos gastos públicos ao mesmo da qualidade e maior eficiência na máquina administrativa não restou comprovada a real necessidade de manutenção dos cedidos sem ônus que desempenham atividades para as quais há empregados terceirizados então eu estou destacando aqui é que existe cargos que estão em extinção há servidores terceirizados para o exercício e aí a administração tem o optar olha até quando esses servidores que receberam a nova nomenclatura e que estão em processo de serem extintos vai ficar com quem é uma opção para o administrador saber se ele vai ficar com esses ou com os terceirizados pois é eu posso explicar a divergência nesse ponto é o seguinte o conselheiro relatou ele oferta diversos itens devem ser cumpridos e eu concordei com todos exceto o item 1.1 o que é que diz o item 1.1 e aqui a minha justificativa é não concordo com a determinação de devolução dos servidores cedidos que exercem também cuja função também é exercida por servidores terceirizados então aqui não se está falando de cargo extinto ou não extinto não é isso o Ministério Público requisitou servidores cedidos que exercem função de terceirizado aí aqui eu estou dizendo ora por que privilegiar o terceirizado que não tem nenhum vínculo com o ente público em detrimento dos cedidos onde o terceirizado o administrador pode manusear isso de outra forma certo o custo inclusive é outro porque o terceirizado ele ainda vai ter todo o custo da rescisão porque se a empresa não pagar a responsabilização direta é do ente público e com os cedidos já não tem até para os cedidos já não tem esse custo então a minha divergência é simplesmente nessa parte em que sua excelência determinou pelo menos sugeriu que seja privilegiado os terceirizados em detrimento dos cedidos que exercem a mesma função a mesma atribuição se você buscou pessoas no município tal por exemplo no município de Caicó lá do doutor Egers Dantas e ele buscou lá uma função que tinha lá que era uma função de vigia e contratou terceirizado para ser vigia então o cedido e o terceirizado estão exercendo a mesma função sua excelência relator entende o seguinte que esses cedidos não deveriam exercer essa função embora tenha na origem exerça na origem essa função privilegiando o terceirizado eu entendo que nesta esta parte deve ser excluída porque a gente deve privilegiar sempre e sempre aquele que tem vínculo com o ente público então a minha divergência é pontual e é com essas considerações Sr. Presidente também eu faço adiro a divergência do Dr. Walter ele lembra o caso de motorista é muito comum você ter terceirizado motorista e requisitado motorista de outros órgãos de alguma secretaria então se você tiver que liberar que demitir que exonerar alguém ou devolver alguém que seja o terceirizado que não tem vínculo com o poder público é só isso Dr. Leonardo no mais o seu voto está perfeito e acompanha na íntegra com os seis meses propostos para o Dr. uma dúvida não sei nem se é dúvida acho que esse item 1.1 ele está se referindo a servidores cedidos que ocupam cargos efetivos na origem claro se não tiver não pode ser só não existe faxineira no Ministério não existe faxineira no Ministério Público esse serviço ele é terceirizado e aí numa comarca lá no Caicó a prefeitura tem um faxineiro aí ele traz um faxineiro da prefeitura para trabalhar no Ministério Público certo para exercer uma função que é do terceirizado e aí vai aquela discussão ele que é a presença de servidores da administração pública tem todas essas críticas que nós estamos aqui a debater a pergunta que eu fiz na verdade é pelo seguinte então a gente parte de uma premissa de que a sessão pressupõe que o cedido vai ocupar um cargo em comissão pode ser cedido para não ocupar um cargo em comissão aí que está eu discordo pois é mas essa que eu discordo eu acho que a sessão ela pressupõe e é assim no âmbito federal por exemplo que ocupe um cargo em comissão ou função de confiança então partindo dessa premissa o cedido vai ter que desempenhar uma função de direção somente de chefia então não vamos ter essa hipótese do cedido do faxineiro e se ela existir ela é irregular inconstitucional por ofensa 37.5 o chefe dos faxineiros tudo bem mas a minha preocupação é a seguinte a divergência é tão mínima vamos colher voto o problema o conselho de volta é a peculiaridade do estado é um estado muito pobre e que não tem esses cargos na comissão e que esses funcionários eles são até beneficiados com essas requisições muitos dos quais recebem deve receber alguma facilidade alimentação vale alimentação só aquilo ali que ele recebe muitos cedidos só para receber o vale é quase igual ao salário senhores permitam-me colher os votos como voto o conselheiro o presidente acolhendo aqui sendo sensível a questão até porque o impacto disso pode ser na arquitetura eu entendo por acolher a sugestão do conselheiro para seis meses seis meses para ele fazer uma ampla reformulação eu também eu também e vossa excelência mantém o item 1.1 então vamos lá como vota o conselheiro otávio brito acompanhando o relator como o relator como vota o conselheiro fabstica também com a divergência do conselheiro Walter que é no mesmo sentido não o 1.1 não o 1.1 não ele mantém ele mantém o item 1.1 o conselheiro Walter agostia com o item 1.1 presidente você considerou o meu voto lançado já porque como me pulou estou sim 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 o conselheiro Fabio Jorge já votou com a divergência o conselheiro Gustavo Rocha o conselheiro Gustavo você tem que me policiar o conselheiro Gustavo Rocha votou com a divergência o conselheiro otávio brito eu achei que o relator tivesse acolhido a não só a questão dos seis meses esse aspecto até lançado é questionado pelo conselheiro Walter que me veio agora o Walter desculpe a insistência mas assim eu não consigo imaginar a sessão sem que seja para ocupar cargo em comissão então a gente em função de confiança não existe isso não existe para permitir desde que desde que seja cargo em comissão sem ônus mas para ocupar um cargo em comissão sem ônus desobriga o sessionário do pagamento mas não existe porque ele vai ter que ocupar algum cargo então vamos lá o conselheiro Walter com a autoreza desde que haja a ocupação de cargo em comissão desde que a sessão seja feita para cargo em comissão porque não existe sessão sem cargo em comissão sobre confiança não existe mas a lei lá do estado parece que permite mas como é que vai ocupar com o cargo na federal então conselheiro Orlando Rocha presidente estou vendo aqui que há uma há uma há uma divergência em relação único tópico então para não haver questionamento até mesmo colher nas lúcidas observações do conselheiro agra na discussão da busca e a pressão do escritório se é resolução recomendação o conselho para até fortalecer seu entendimento quanto às suas decisões é sempre bom nós mantermos a harmonia e a unanimidade nesse tópico ressalvando o meu entendimento pessoal eu acompanho acolho incorporo essa premissa estabelecida pelo conselheiro agra e pelo conselheiro esdras para integrar o voto retirar o item 1.1 unânime retirar o item 1.1 com a fixação de seis meses do conselheiro agra ressalvando o meu entendimento pessoal conselheiro Orlando Rochadel o relator excelência parabenizando essa foi uma parte pequenininha do voto o voto é maravilhoso é um voto extenso parabéns pelo voto conselheiro chuenco você mantém a sessão com a carga comissão então ficou o item 1.1 deixou de existir aí o item 1.2 ficou devolvo servidores cedidos que não ocupam um cargo efetivo na origem e a minha a minha posição de vencida no sentido que também deve devolver servidores que tenham sido cedidos sem que haja a correspondente o correspondente cargo comissão de confiança porque na sessão existe a necessidade que ele ocupe um cargo e se não existe cargo sessão não fez concurso para o outro cargo nesse ponto eu anotei ao não ter o voto de vossa excelência nesse ponto eu estou acompanhando também o conselheiro Walter relatou e o conselheiro Walter em relação ao o iteiro Otávio acrescentava mais um tópico que saiu exatamente o que eu estou na verdade é simples na verdade é só um detalhezinho no item 1.2 acho que a posição também acompanhada pelo conselheiro Otávio é exatamente de que também determina a devolução de servidores cedidos sem que haja o correspondente cargo de sessão só isso e vossa excelência acompanhado pelo conselheiro o item 1.2 ele fala em cargo efetivo na origem acrescentando para outra hipótese que ele não mencionou e que eu fiquei vencido ele está vencido no ponto entendeu fica vencido no ponto o conselheiro Antônio Duarte vossa excelência conselheiro Marcelo Ferra eu acompanho o relator assim com o ajuste que foi feito sem esse tópico da necessidade de ocupar cargo apesar de em Mato Grosso assim como na União a legislação funciona dessa forma você só pode mas assim eu estou julgando um caso do Rio Grande e do Norte assim eu não sei qual que é a realidade do Estado e no mais é uma reclamação do seguinte caso é só para observar observar o plano o plano legal do Estado a lei a lei complementar 122 barra 94 que estabelece o regime jurídico ele não condiciona essa ação não pois é mas senhores nós já eu não posso ir além do que a lei não prevê senhores nós já colhemos o encerramos a votação o plenário a unanimidade julga parcialmente procedente para determinada devolução dos servidores cedidos que não ocupam cargo efetivo na origem para que devolva os servidores cedidos que se encontrem exercícios de função diversas reservadas ao cargo da qual está legitimamente investido expedição de recomendação ao Ministério Público para regularização do quadro pessoal envio de cópia ao Tribunal de Contas para que tome conhecimento dos fatos e adotem providências que entendem cabíveis e a Comissão de Controle Administrativo Financeiro para que seja feito estudo com a finalidade de verificar necessidade e viabilidade de regulamentação pelo Conselho Nacional dos Institutos de Acessão e Requisição de Servidores de outros órgãos ou entidade para o Ministério Público e vencidos os conselheiros Walter Schuentes sim, fixando o prazo de seis meses para essa adequação e vencidos os conselheiros Walter Schuentes e Otávio Brito que iam além e determinavam a devolução dos servidores cedidos que não exerçam cargo de comissão no Ministério Público senhores chamam a julgamento neste aniversário de onze anos do Conselho Nacional do Ministério Público do item seis do elo propostas de sessão 1.00191 2015 e 8.5 relator conselheiro Marcelo Ferro proponente conselheiro Cláudio Portela sou eu objeto proposta de resolução que estabelece diretriz para o planejamento de estratégias das unidades de ramos do Ministério Público após o voto do relator que aprovou a resolução acolhendo a sugestão do conselheiro Valteraga no sentido de ser o AB como órgão a ser consultado para a elaboração do planejamento após a sugestão do conselheiro Fábio George houve a adequação total de todos os votos aqui indicados pediu visto o conselheiro Leonardo Carvalho você tem a palavra senhor presidente inicialmente eu queria aqui registrar e elogiar o trabalho desenvolvido pela comissão de planejamento estratégico também conduzido pelo conselheiro Orlando Rochadel o voto do conselheiro Marcelo Ferra na última sessão foi adaptado por vossa excelência na qual incorporou as considerações mas o pedido de vista deveu-se exatamente para analisar o conteúdo de alcance dessa adaptação no que atendeu plenamente aos anseios deste conselho na medida que se não houvesse tido pedido de vista não poderíamos na data de hoje comemorar os 11 anos do conselho nacional do ministério público brindando a ele este belo projeto do planejamento estratégico que foi fruto de inúmeras reuniões foi fruto de vários de dedicação ímpar por todos os integrantes aqui do conselho que inclusive ao pedir vistas os integrantes aqui os membros servidores preocupados com o pedido de vista considera se precisar de algum esclarecimento estamos à sua disposição no que mostra o sentimento propositivo a sinergia positiva que a comissão de planejamento estratégico criou com todos aqueles que atuaram no desenvolvimento desse projeto de modo senhor presidente que parabenizo mais uma vez o conselheiro Rochadel toda a sua equipe e o conselho nacional por proporcionar ao ministério público esses parâmetros de organização de boas práticas de governança que serão certamente é proporcionarão certamente resultados positivos não ao ministério público mas sobretudo da sociedade muito obrigado muito obrigado conselheiro Leonardo Carvalho eu queria só deixar registrado que a proposta apresentada por mim lá inicialmente não retrata a proposta hoje aprovada mas num colegiado nós temos sempre que lembrar que nós precisamos trabalhar com o possível então o possível hoje é esse pontapé inicial que nós estamos dando de uma resolução sobre o planejamento estratégico nacional parabenizar o ministério mas primeiro escolher os votos né parabenizar o ministério público caso seja aprovada a proposta pergunto aos senhores conselheiros se há alguma divergência nenhuma divergência algum dos senhores então dizer que é uma satisfação muito grande para o ministério público brasileiro ter um planejamento estratégico nacional do ministério público direcionado pelo conselho nacional do ministério público porque nós precisamos profissionalizar mais ainda o ministério público brasileiro não não esse não seria então o plenário a unanimidade aprovou a proposta de resolução que dispõe seu planejamento estratégico nacional do ministério público estabelece diretrizes para o planejamento estratégico do conselho nacional do ministério público das unidades e ramos do ministério público e da outras providências ausentes justificadamente o presidente e o conselheiro sérgio ricardo eu vou chamar ao julgamento o item elo o item 15 do elo senhores que há um pedido de vista para a gente adiantar os procedimentos de vista é proposição 1.00236 2016 01 relator conselheiro Fábio estica o objeto proposta de alteração artigo 1º da resolução 30 barra 2008 9 hipóteses de impedimento ao exercício da função eleitoral o conselheiro relator vota pela aprovação da resolução com o substitutivo apresentado por ele pede vista o conselheiro Fábio George confere o conselheiro Fábio George algum dos senhores pretende antecipar voto eu já lancei meu voto e peço que seja contabilizado acompanhando o relator o conselheiro Walter Agra pediu visto o conselheiro eu também vou antecipar meu voto acompanhar o conselheiro Fábio estica o conselheiro Orlando Rochadel também acompanha o conselheiro Fábio estica estou misturando o conselheiro Walter com o conselheiro estica pediu visto o conselheiro Fábio George aguardam os demais item 16 do elo procedimento controle administrativo 1.00145 2015 7.7 relator conselheiro Esdras Dantas de Souza requerente da associação do Ministério Público de Rondônia objeto controle decisão colégio do procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia reconhecimento artigo 100 combinado com artigo 127 da lei complementar 93 licença prêmio o conselheiro Esdras Dantas julga procedente o procedimento para anular a decisão preferida pelo colégio de procurador do Ministério Público de Rondônia no feito 2003 0011 2005 971 bem como o ato emanado pelo procurador geral de justiça que estende os efeitos da referida decisão a todas as matérias que versam sobre o assunto acompanhou o relator o conselheiro Walter Agra e adianto eu o pedido de vista algum conselheiro pretende antecipar voto eu iria antecipar a divergência mas já que vossa excelência vai pedir vista eu estou antecipando o pedido de vista para a gente na processão já trazer o pedido de vista eu confirmo o voto já acompanhando o relator muito obrigado os demais aguardam aí o que alguns dos senhores tem algum algum processo que queira trazer voto vista conselheiro Fábio Jorge vossa excelência tem conselheiro Antônio Duarte o item 10 da pauta podemos chamar este último processo conselheiro é o problema é quorum 10 físico item 10 da pauta física procedimento interno de comissão conselheiro Walter Agra o relator saiu então eu não posso votar não posso chamar o processo item 5 da sessão física representação por inércio ou excesso de prazo 1795 2014 87 relator conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho em Chapulco de Goiás alegação de inércio por parte do Ministério Público do Estado de Goiás em fornecer informações quanto às providências tomadas na denúncia protocolada sobre o número 20K0048 9448 após o voto do relator no sentido de julgar procedente o pedido de determinar a instalação de PAD em face do membro do Estado de Goiás ante a inércio em tomar providências quanto à reclamação indicada pediram o visto conselheiro Antônio Duarte e Otávio Brito vossa excelência está apta a julgar a votar conselheiro vossa excelência tem a palavra para proferir voto eu estou na verdade entendendo uma manifestação e pedindo venha ao eminente relator e ao entendimento já lançado pelo destacado conselheiro Fábio Jorge eu estou votando pela improcedência da representação porque eu entendi que ficou demonstrado no caso e aqui enalteço o voto do conselheiro Leonardo Carvalho mas nesse caso em particular eu entendi que há algumas questões subjacentes aí que demonstraram que não teria acontecido de fato a desíde a inência o excesso de prazo por parte do promotor de justiça da 68ª promotoria de justiça de Goiânia e isso porque embora ele tenha se valido de uma colocação inapropriada de que a atribuição de estagiário influiu de que a ausência de estagiário quase influiu no andamento dos procedimentos a situação externada no meu modo de sentir foi mais em relação à insuficiência de servidores daquela promotoria de justiça quero ressaltar no meu modo de pensar a tramitação do feito não chegou a exceder o razoável e há de se ponderar também que o próprio promotor ele chegou a gozar de recesso e férias nos meses antecedentes e o próprio requerente declarou que a atuação da promotoria foi satisfatória e melhorou a sua condição o que mostra que portanto o alegado excesso retardo da atuação ministerial não chegou a gerar resultados que comprometessem a prestação daquela atribuição nesse sentido neste contexto como o relator da representação por inércia ou por excesso de prazo 174 2015 67 permitam rememorar instaurada por provocação do corregidor nacional do ministério público que então titularizava o órgão doutor Alessandro Tramurras a quem endereçamos os nossos cumprimentos e nossa saudade que resultou da inspeção realizada na cidade do MP de Goiás eu pude analisar que as irregularidades e possíveis excessos de prazo relativos à tramitação e aos impulsos de procedimentos extrajudiciais naquela promotoria não decorreu de excessivo e injusticável lapso de tempo sem atuação do MP na verdade aquela promotoria reafirme-se possui atuação predominantemente extrajudicial de acompanhamento da execução de políticas públicas matérias que são complexas e dependentes da atuação de outros órgãos havendo isso reconhecidamente insuficiente número de servidores para suportar a demanda razão pela qual determinei o arquivamento da RIEP 174 esses foram os autos que eu atuei que já tinha precedentemente demonstrado este aspecto diante dessas considerações eu de fato então estou encaminhando voto pela improcedência da representação porque não vi nesse caso em particular a constatação cabal de que o promotor Paulo Adriano Nunes Miranda teria incorrido nesta inércia ou desídia ok muito obrigado conselheiro Gustavo Rocha senhor presidente eu peço que considere meu voto que eu vou me ausentar sim eu já lancei voto e mantenho acompanhando o relator pedindo as ponderações já feitas mas eu mantenho voto antes de acompanhar o relator senhor presidente esse processo é um pouco já faz tempo que houve pedido de vista mas eu quero aqui apenas assentar eu parabenizo o conselho Duarte pela ponderação e é difícil deixar de evoluir para acompanhá-lo mas nessa assentada lamentavelmente não vou poder evoluir porque como conseguirem o voto o promotor da justiça da 68 promotoria do estado de Goiás assumiu apenas ter tomado conhecimento da reclamação mais de 5 meses após seu protocolo e ele atribuiu o que? foi culpa da estagiária não apresentou qualquer justificativa aceitável para demora da análise porquanto apenas apresentou informações sobre a conduta de estagiários então realmente isso aqui lamentavelmente não se justifica atribui responsabilidade a estagiária pela desídia do trabalho e aqui colaciona inclusive um precedente do conselho Marcelo Ferra que ele disse a ausência providência do protocolo não encontrado na promotoria de justiça possível desídia necessidade de apuração dos fatos e aqui nós não estamos imputando ao promotor de justiça se ele deve ser punido ou não agora que há indícios concretos de desídia em tese no meu ver há nós não estamos julgando o procedimento administrativo disciplinar de fato após a instrução se elementos outros vierem a ser encartados nos autos para demonstrar que de fato não concorreu de forma capaz a trazer prejuízos à sociedade aí sim seria o caso de julgar procedente ou improcedente o procedimento disciplinar nós vemos aqui a preocupação constante do conselho aplicando punições a promotores por desídia por não ter tocado o processo e aqui a desídia diz respeito a responsabilidade estagiária então realmente é é é é um fato que precisa ser apurado no ambiente disciplinar próprio porque isso que é um perigoso precedente para permitir que é inexigibilidade de conduta de promotores possam ser atribuídos à terceira para a sua ineficiência enquanto né é membro do ministério público então pedindo venas ao conselheiro duarte entendo a anenidade a prudência mas esse juiz de valor de prudência ou não deverá ser feito quando vier a ser julgado o procedimento administrativo disciplinar né porque nesse caso né e aqui eu até destaque aqui o relatório vamos ver os fatos mencionando que o requerente compareceu em supromotoria no dia 26 de novembro de 2014 fez reclamação oral posteriormente reduzida a termo e apresentou conjuntamente oito volumes para análise ou seja não era um caso oito volumes informa que a reclamação foi recebida por uma das estagiárias da promotoria esclarecendo que a época nove de 2014 esta estagiária possui sob sua responsabilidade diversos outros procedimentos e acompanhar fundamento de diversas ações judiciais e aqui até mesmo a preocupação se não houve desvio de função da estagiária quais são as atribuições da estagiária não estou entrando nesse mérito será que a estagiária estava servindo como um verdadeiro auxiliar ministerial assessor do promotor eu não estou entrando nem nesse mérito mas isso são informes dele e continua o relatório além de estar concluindo o curso de direito por esse motivo esta não teria conseguido realizar análise prévia da documentação apresentada pelo reclamante para discutir o caso que o promotor de justiça antes do recesso do fim do ano passado o recesso a referida estagiária não retornou ao trabalho em decorrência do início de gols de férias e logo após foi desligada com o desligamento o procedimento administrativo passou a ser de responsabilidade de outro estagiário que acumulou diversos outros procedimentos administrativos faça a redução do número de estagiários da promotoria por questões orçamentárias então eu não estou entrando nem na questão do promotor estar utilizando o estagiário para fazer trabalho de assessor ministerial de assessor do ministério público que isso não é trabalho estagiário e não ter o controle até mesmo efetivo porque veja só eu se eu não estiver daqui a um ano e sete meses não estarei nesse conselho serei substituído mas certamente aquele que vier me substituir terá o controle absoluto dos procedimentos que restarem espero não deixar nenhum mas se vier deixar algum certamente o gabinete irá informar então esta quebra é uma situação que me deixou digamos um pouco apreensivo conselheiro Duarte é porque a total pelas evidências dos fatos trazidos pelo próprio promotor há um descontrole dos procedimentos que tramitam na sua promotoria me perdoe só para fazer um contraponto eu até citei aqui um outro feito que eu arquivei e também que havia sido decorrente de uma inspeção realizada pelo então corregidor nacional doutor Tramujas eu trouxe isso a balha para que os colegas ficassem esclarecidos foi detectada uma insuficiência de servidores o fato dele ter sim ele colocou a questão da servidora mas não estava assim com atrasos a própria inspeção não detectou nessa promotoria cinco meses do conselheiro Duarte só veio tomar conhecimento então logo foi provocado ele deu seguimento isso aí no questiono existe ali uma gama de procedimentos de alta complexidade foi o que foi detectado pela inspeção em função acompanhar por um estagiário responsável da estagiária sim mas a insuficiência de servidores terminou gerando a necessidade de se ter estagiários na falta de provisão dos cargos é mais preocupante ainda é preocupante porque os servidores também tem um papel destacado eles na atividade MEI eles preparam os procedimentos eles dão suporte ao membro ministerial isso eu acho que é bem razoável eu só queria também esclarecer senhor presidente só mais um segundinho por gentileza o conselheiro Leonardo ressaltou um aspecto mas eu queria deixar evidenciado que este feito já se encontra desde 10 de outubro de 2015 quando eu pedi a vista logo em seguida eu já estava com o voto pronto e apresentei então a vista não está esse tempo todo o que está é aguardando possibilidade de ser chamado e não foi chamado por conta disso e nem o momento eu coloquei só para porque nós temos colocado isso aliás muitos conselheiros estão nessa condição e aqui é totalmente abertura do PAD não é o julgamento nós temos já está maduro nós temos o conselheiro Leonardo Carvalho julga procedentes da representação para determinar a instalação de PAD em face do membro de Goiás e a instalação de sindicato para apurar irregularidades na promotoria indicada o conselheiro Antônio Duarte diverge para julgar totalmente improcedente encaminhando recomendação ao procurador-geral no sentido que adota as providências cabíveis para suprir a carência de servidores e o conselheiro Fábio Jorge determina a instalação de sindicato na corrigidoria local ou correção extraordinária pela corrigidoria local lá no Ministério Público de Goiás não é isso conselheiro Fábio Jorge senhor presidente você me permite é rápido até porque eu teria de me ausentar em breve só para desculpa até eu peço desculpas ao conselheiro Fábio Jorge mas só para aderir a posição por ele externada na medida em que o próprio debate entre o relator o voto enfim né divergente já me sinaliza que existe uma dúvida sobre o que aconteceu efetivamente sobre a interpretação que se deve dar ao que aconteceu eu digo dúvida não há porque o próprio promotor em informações ele disse que o procedimento não andou porque a estagiária que estava responsável entrou de férias não exatamente mas com a responsabilidade da estagiária não eu digo mas assim que tratamento dar esse fato por isso que eu acho que seria mais apropriado respeitando o entendimento em contrário que esses fatos fossem apurados no âmbito da corredoria local então por essa razão eu peço vênia abre o procedimento que a divergência é pontual de abrir mas que não o tramite aqui porque estamos distantes dos fatos mas para que isso seja apurado no âmbito local eu perguntei ao conselheiro Fábio Jorge nós temos a possibilidade e nós temos feito isso reiteradamente aqui por esse plenário a corredoria nacional fazer a inspeção extraordinária na promotoria nós fazemos isso em 30 dias ótimo a corredoria nacional fazer a e a partir do que levantar enxergar os procedimentos se for mais conveniente o que eu acho importante é que se apure isso no local conselheiro presidente eu entendo que há um sentimento de preocupação mas a convicção que se formou em mim foi que há evidências nesse caso específico dele ter delegado a um estagiário é essa situação então como como já existe uma representação né os fatos restaram incontroversos no âmbito dessa representação a conclusão que se tirou por parte dessa relatoria é que há evidências de uma 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 distorção funcional a ser apurada eu não estou dizendo que ele praticou que ele cometeu uma falta funcional mas eu não posso me descurar dos fatos incontroversos que são colocados nos alunos sim sim não mas veja bem o voto de vossa excelência e o conselheiro o conselheiro o conselheiro Fábio Jorge está indicando a realização de correção extraordinária pela conselheira nacional eu vou evoluir senhor presidente para acompanhar então a correção para ver tudo o que está acontecendo lá que eu acho que é mais prudente e aí o que vai acontecer com isso aqui então era melhor nem ter julgado esse processo não acho que o resultado é bem positivo até porque vai ver se essa deficiência de servidores o que aconteceu de fato está aqui no RIEP porque a interpretação do que ocorreu por exemplo será que a responsabilidade era da estagiária nós vamos verificar o todo o conselheiro Leonardo Cavallo a consequência nós fizemos no processo de reação de vossa excelência de Sergipe presidente nesse tópico eu lamentavelmente ficarei vencido porém não convencido ok então eu vou colher os votos como vota o conselheiro Otávio sendo passando para a congedoria nacional aí eu acompanho não sei se foi isso dever nacional que em 30 dias estará lá em menos conselheiro Rochadel com a divergência também conselheiro Sérgio Ricardo ausente justificadamente conselheiro Schwenkner votei com a divergência conselheiro Duarte também conselheiro Marcelo Ferro com a divergência conselheiro Esdras presidente eu tenho assistido aqui no colegiado um esforço muito grande para se combater essa morosidade por parte de alguns membros do Ministério Público nos procedimentos eu eu até vejo com simpatia essa iniciativa da inspeção nacional contudo o conselheiro o conselheiro relator foi tão veemente e ele me convenceu de que já há motivo nos autos para abertura do PAD até porque já há um reconhecimento por parte do promotor de que deu essa atribuição que era da sua competência a estagiários isso daí não é razoável a gente ver isso aí escrito num processo e não tomar nenhuma providência então nesse sentido eu estou aqui acompanhando integralmente o voto do eminente relator Leonardo Cavallo ok conselheiro Esdras Dantas eu vou proclamar o resultado o conselho por quatro votos foi com a divergência sete votos um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito votos oito votos com a divergência inaugurada pelo conselheiro Fábio Geórgia no sentido de determinar a realização de inspeção extraordinária pela Corredoria Nacional no sistema do artigo 67 parágrafo segundo do regimento interno vencidos os conselheiros Leonardo Carvalho Esdras Dantas Walter Agra e Gustavo Rocha que determinavam a instauração do PAD ausente justificadamente o presidente e o conselheiro Sérgio Ricardo designado para a relatoria o conselheiro Fábio Geórgia senhores dado o adiantado da hora e o esvaziamento por conta de outros compromissos dos conselheiros nós vamos agradecer e dizer mais uma vez senhores da satisfação que é para este Conselho Nacional no seu décimo primeiro aniversário nós temos aprovado a resolução do planejamento estratégico e dizer para os senhores da preocupação whatsappiana que pelo whatsapp do presidente deste conselho em fazer com que nós tivéssemos aprovada essa resolução o presidente está numa outra reunião de suma importância por isso nos confiou a presidência agora à tarde dessa sessão mas aqui por whatsapp ele ficou monitorando e pedindo encarecidamente para que nós pudéssemos votar essa proposta de resolução com as adequações feitas pelo conselheiro rochadel e para deixar registrado essa felicidade do conselho nacional de ter essa aprovação e dessa responsabilidade do presidente da comissão do planejamento estratégico e do presidente do conselho nacional doutor rodrigo janô de fazer com que nós tenhamos um novo rumo de planejamento estratégico do ministério do conselheiro eu acho que foi graça aquela não vou dizer ameaça que não seria isso mas uma pressão um apelo que o conselheiro rochadel exerceu sobre o presidente antes do início da sessão antes de concluir aqui presidente eu queria fazer o registro e parabenizar doutor Silvio Amorim primeira sessão na qualidade secretário desenvolveu suas atividades a contento dando assessoria a todos os conselheiros aqui com relação a pauta então vossa excelência está de parabéns aí é secretário excelente o trabalho com a eficiência que é peculiar quem tem a competência e a capacidade do doutor Silvio dizer para os senhores eu vou fazer agora um registro que eu não iria fazer mas eu vou fazer que foi o conselheiro rochadel me confidenciou que ameaçou deixar de beijar os conselheiros se eles não votassem essa proposta de resolução hoje e se o presidente que disse vista também aí a ameaça era inversa declaro encerrada essa sessão